Música Salve, salve galera da Ubisoft Brasil, eu sou o Gabriel Sotobelo Eu sou o Tobelo E você quem é? Eu sou o Nico O Nico tá aqui ó, afobado, veio correndo lá do Boqueirão Pra prestigiar e pra participar dessa live E aqui atrás temos também ele, o grande, o Mito O Luiz E galera, você deve estar se perguntando Mas o Nico não é tão gigante assim E não é tão Richard assim Galera, o gigante Richard vai ser o nosso convidado especial da live de hoje Mas ele não chegou ainda porque tá um caos aqui em São Paulo, essa chuva Todo mundo, a gente pediu comida A gente não comeu ainda porque atrasou a comida Atrasou o Nico Não, hoje a cidade tá tensa Mas a cidade não para, a cidade só cresce E a gente vai jogar For Honor aqui Como prometido, né? Não vamos só jogar A gente vai fazer uma live especial de 6 horas A gente vai até as 8 horas aqui Jogando sem parar essa maravilha que é For Honor E essa maravilha que é a Season 2 Você jogou já, Nico, a Season 2? Você conseguiu jogar ontem? Eu joguei ontem, cara... É? Piruleta? Eu só não joguei nos novos mapas Mas o Ninja e o Cinturão, eu achei o Cinturão muito cadenciado Muito mais devagar do que eu pensava que ele seria Mas é muito contra-ataque Eu quero jogar de Shinobi, né? Que tem 90 de vida Eu descobri que ele tem 90 de vida Eu não joguei, mas eu assisti vários vídeos aí do pessoal que tá jogando Porque a Season 2 saiu no dia 16, na terça-feira Mas por que a Ubisoft Brasil só tá fazendo live agora? A gente explica, a gente explica É porque a gente teve um treinamento nessa semana Que coincidiu aí com a data do Season 2 Então, pra compensar justamente A gente vai fazer agora essa live de 6 horas aqui com vocês E eu sei que já tem gente que tá, meu, destruindo no jogo O Andrus lá, do grupo do For Honor, tá com prestígio 5 já Não, ele foi o primeiro brasileiro a chegar em 144 de equipamento com o Cinturão Então, Andrus, aí eu vou postar aqui, inclusive, agora o link pra galera aí no grupo do For Honor E ó Não, não, é um grupo provisório É um provisório, aconteceu, tivemos probleminhas Luiz, agora eu peço pra você mandar o recado aí pro pessoal Antes de começar a jogatina Pessoas, essas pessoas bonitas Eita Se vocês querem... Eu queria um bonito Se vocês querem... Ô gente, porra, conversa para lá Desculpa, desculpa Professor, desculpa, senhor Professor, desculpa Pode falar, pode falar Para camisetas bonitas como o Soto Belo está ganhando e usando hoje E para boné, mostra o boné Cadê boné? Pega o boné O boné é segredo Eu quero usar um boné Tem um boné pra mim aí, Luiz? Cara, tem lá dentro lá Não, tem aqui Tem aí? Tem, ó Tem esse boné aqui maravilhoso Conselheiro, príncipe da paz Top Valeu Topper Topper Hã? Que mais, Luiz? Vai falando aí Você pode entrar em Uber Workshop Bar Bar Entra em Uber Workshop Que lá vai ter produtos muito legais Tem caneca Tem boné Tem camiseta Tem camisetas com estampas Muito bonitas Feitas pelo nosso amigo Tofu Tofu lindo, beijo E é isso mesmo E é isso, cara É? Beleza? Comprem, comprem, comprem E se você está jogando Forona Você fez uma jogada, tipo, linda Nossa, essa jogada é a melhor jogada que eu já fiz na minha vida Ou se não, se você jogou muito mal Ou aconteceu uma coisa muito engraçada Manda pra mais Você pode mandar esse clipe É muito fácil É muito simples Se você está no Playstation, você dá share Se você está no Xbox, você dá share Se você está no PC, tem lá o Shadow Alguma coisa lá da Nvidia Shadow Play É, o Shadow Play que dá share e já era Manda pra gente que a gente mostra aqui na Ubisoft Exatamente Exatamente E olha só, galera E a última Vai, vai, manda ver, manda ver, Luiz E se você quiser assistir as outras lives As outras lives Live do Super Combo Live do Super Combo Que inclusive saiu um vídeo lá com o Super Combo do Ubisoft Brasil Assistam Essa grande fera Aquela grande fera Vai em Ubisoft.com.br 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 Que lá vai estar lá Se inscreve Comenta Mostra pros seus amigos É isso Tira a foto sua assistindo que a gente vai dar um like Que a gente mostra aqui no Mitos e Feio Que isso é um mito É Isso é um grande mito Exatamente Galera, e ó Muito obrigado, Luiz Uma salva de palmas pro Luiz Bate palmas Eu? É, de novo Nossa, eu tô vendo Cara, eu acabei de ver um gif disso É, eu acabei de ver um gif, galera É, o gif que eu pedi Pessoal, e hoje como é um dia especial Como é uma maratona especial Como a gente tem o nosso gigante Chegando aqui daqui a pouquinho Logo mais, né Não saia daí Logo mais o gigante chega Hoje temos também um presente especial pra vocês Que estão assistindo a live E pra participar é muito simples É muito simples É só você clicar aqui embaixo na descrição do YouTube E preencher um formuláriozinho E você sabe qual que é o prêmio de hoje? Qual que é o prêmio de hoje? Não sei Eu acho que eu sei, mas eu não sei O prêmio de hoje é o próprio For Honor Essa grande, galera Qualquer plataforma que você quiser Tá, quer jogar fora no PS4, no Xbox One Xbox One, Xbox One, né? Xbox One, é Ou no PC Você pode escolher e a gente vai te dar uma chave Do For Honor em comemoração A Season 2 aí Que a gente vai jogar agora Enquanto o gigante Richard não chega Bora lá Mostra os tutoriais Vamos começar com os tutoriais A gente podia mostrar o menu principal, né? Mudou? Mudou Mudou Como toda bela temporada Não, é o menu principal É o menu de espera É, o prêmio É, o prêmio menu Ah, tá Perdão, perdão Tá, a gente mostra depois, então Vamos lá Você faz o tutorial aqui, Nico? Faço Enquanto eu vou acertando aqui Conversando com o nosso Richard Ligar pra ele É, precisa sair da pare Pode sair Tá É esse aqui mesmo, né? É esse aí mesmo, acho Show Show Batata show Vamos lá, galera Então vocês podem comentar aí No YouTube No Facebook E no Twitch também Vou mandar um salve aqui pro pessoal Deixa eu ver se tá tudo certo aqui com o sorteio Hoje Treino avançado ou treino normal? Vai no normal Não, não, avançado Tutorial, né? Não, não, tem que ser no normal Não, que o normal é... O normal é... É, é verdade Treino avançado Tá vendo no treino avançado Boa, boa Olha só, já, já A gente já tá vendo que mudou aí O esquema de listagem dos personagens Exato Agora tá na... Com três slots ali, hein? E tá na vertical, né? Tá Os tamurais Os vikings e os cavaleiros Ah, é verdade Mudou Agora, antes era... Agora é... Olha que legal Vocês escolhem Vamos lá, galera Vamos começar Começa de Centurion Faz Centurion Eu quero fazer a... Eu joguei um pouco de Centurion Tá bem legal jogar de Centurion Gosto de verdade Eu preferi... Eu gostei mais de Centurion Gostei mais de Centurion Vamos lá Eu não consegui pegar o esquema Um salve pro Paulo Mendes Serem 13 Mbitten Epic Wonder William 36 O Grid XFX O Darty Mum O Pejax O Sir Tata Play Quem mais? O Thiago TKQS O Benico Capca O Leone Rodrigues O Shop of the Gamers Cadê o Giga? O Giga tá chegando O Giga tá chegando, galera Pera aí Vamos lá Aqui no YouTube também O Guilherme Hanoff O LL O Deadbolado O Dudu TV O Magno Salles Falou que ia ganhar Hoje o Forerunner Participe da promoção, galera E mais uma galera Aqui também Obviamente No Facebook A galera chegou no Facebook Tem que falar No que você tá fazendo, Nico Eu tô... Por enquanto eu tô brincando Eu não tô fazendo nada Agora eu tô fazendo Quebra de guarda, galera O Andrus tá aqui já também Galera O Andrus Que foi o nosso mito Que a gente comentou aí Já tá prestígio 5 Não tem como mostrar Um pouco dos combos É... Tem Tem Pra QC a gente já fez É, QC é o dançado, né Que você tem que fazer a... Eu não sei se ele mostra Eu acho que a gente vai ter que ir no... É, não Contra os bots E ir tentando na raça mesmo, Nico Vamos ver Pera aí, pera aí Tá Então eu vou voltar pro... Tô arrumando aqui o... Vou sair do treino O sorteio pra vocês Galera, é muito simples pra participar Acho que o nosso querido Moobot tá participando aí O Moobot? Aham, com o link do sorteio, né Do nosso... O NetBot? Presente É, o Moobot é amigo do NetBot É? É, eles saem juntos às vezes Ah, legal Mas o NetBot é o... Nem chama, né? Rolê Essa galera aí que sai pra rolar no chão Foi? Tô indo, calma Partida personalizada Modo de jogo X1 Seleção de mapa Aleatório Aleatório de novo Vai, cara Só vai Não precisa Quero botar os botes fraquinhos Não, não Põe nível zero Zero eles não se mexem É bom pra treinar como Padrão de bot Nível 1 Vamos lá Galera já está aqui chegando Em peso Logo mais o nosso gigante Richard também chega Não chegou ainda Chegou em peso mesmo É O Paulo Mendes já está participando aí Do nosso presente UB TV O PEDX mandou aí o link também pra galera A gente podia tirar um X1, né Com os dois personagens Enquanto ele não chega Eu com o Shinobi Você com o Centurion Mas mostra um pouco Mostra um pouco, claro Mostra um pouco do Centurion Depois eu deixo só na tela do Shinobi E você batalha Show Show Top Vamos lá Vamos lá Vamos lá, galera Serão 6 horas de Forerunner aqui pra vocês hoje Com um presente aí Que é o próprio jogo E a participação do nosso reino gigante Richard Ó O Nicolas Tomé Tomi Tá perguntando algo Que é Eu não gosto muito de tocar nação Eu não gosto de tocar nação Cadê o Panettoni Cadê o Panettoni? Cadê o Panettoni? O Panettoni, ele saiu da Ubisoft Ele faz, acho que tem duas semanas O Panettoni fez uma separada melhor Depois deu a separada melhor A Balduco, a Balduco deu callback nele Ele teve que voltar Vamos lá Pra você saber onde é que é tudo do Panettoni Vai no canal dele Que ele fez um vídeo Exato É verdade Isso é maluco! Isso é maluco! Isso é maluco! O Panettoni Ele fez certinho Ele fez um chutão Espero que eu não tenha deixado vocês de casa surda Eu tentei falar baixo Inclusive Eu abaixei na mesa só pra mostrar pra galera não ficar surda Eu não consigo falar baixo isso, cara É impossível você... Não sai certinho O Leonidas não fala, ele só grita, cara É Se eu falar baixo eu não consigo... Eu não consigo... Fazer a reprodução perfeita Não pausa Não pausa Não pausa Não pausa, eu queria ver os golpes Vamos fazer um Miss Picone Miss People Nossa Que grito gostoso Saudade do Panettoni Foi bem na hora, galera Dando risada aqui O zone attack dele é uma dificuldade, cara Vai explicando aí Tô fazendo tarefa aqui pra outra live Quando for a hora do sorteio eu bato umas palmas pra me tocar Beleza New Barrel E pessoal aí da live Quando a gente for sortear o jogo A gente vai bater palma O que? Round 3 Bater palma quando? Quando a gente for sortear o jogo Tá Não vou esquecer, hein E aí, Gustavo Macedo Sávio Strike O Flareon lindão desse esporta Que mais? Irmãos GR Augusto CZM Augusto CZM Augusto CZM Tô sempre olhando pra lá pra ver se chega um gigante É, vai tocar o telefone, né? Vamos lá, então O Thiago THQS perguntou quais são as grandes diferenças nessa segunda temporada do For Honor Ele pediu desculpa pela pergunta Mas ele falou que não conhece o que é isso, cara Gente, não existe pergunta Não existe pergunta ruim Ainda mais com o Sato do Nino Seu lindo E com o Nico E com o Luiz Seguinte É... A Season 2 do For Honor Essencialmente Traz dois novos personagens Um deles É o Centurion, né? O Centurion E o outro é o Shinobi Que é o Ninja Rapidão Narutinho Scorpion Ryu Hayabusa Tudo de delícia aí Temos também Dois mapas Que é The Forge E Temple of Garden Cara, eu sempre esqueci É, Forge E Temple Garden Gardens Temple Garden Temple Garden Eu sempre confundo o segundo mapa É, Stone Temple Pilots? É, quase isso São dois mapas E... Dois personagens Isso É o principal da Sisa Mas ela também traz outras mudanças No gameplay E alguns ajustes aí Por exemplo O World Map tá maior Tem mais regiões agora pra você Colocar os seus recursos Né, Nico? O que mais a gente tem? O que... A principal mudança Que eu acho que Vale a pena comentar Foi o fato De eles terem rebalanceado É... Mudado todas as... Os stats agora Ah, é verdade, galera Então, por exemplo O que antes era ataque Força de ataque Agora tá dividido Entre... Ataque nas três partes da arma Por exemplo Isso E defesa tá nas três armas Três partes de... De armadura É, eles também É... Colocaram... Os seus gears, né Os seus equipamentos normais Equipamentos de nível zero Já com alguns atributos Pra você não começar tão... Tão abaixo De quem tá jogando faz tempo E... Eles estão trabalhando também Pra melhorar o sistema de matchmaking Pra você jogar com personagens Com outros jogadores Que tem um nível semelhante ao seu É... É difícil fazer isso Porque são vários atributos Armadura Seguiu... É o tanto de... 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 Reputação 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 É... Reputação que ele tem Então... Eles estão trabalhando pra melhorar isso E, obviamente Cada personagem também teve Uma mudancinha ou outra ali, né? E também... Teve uma coisa Principalmente no matchmaking Que o jogo tá muito alto, falaram Galera, obrigado pelo feedback Tá bom É... Vou baixar mais Teve uma coisa também que mudou É que agora Quando terminava a partida Uhum... E você não conseguiu... E você não tinha jogadores o suficiente Ele voltava pro menu Uhum... Agora, tem a opção Pode... Tipo, vai acontecer com mais... Cada vez com mais frequência Que quando acaba a partida E tá naquele countdown Podem entrar outros jogadores Uhum... É o Join in Progress, né? Que antes realmente não tinha E eles acabaram implementando Nessa... Nessa atualização Beleza Então tá Essas foram as principais mudanças Da segunda season, né? Exato Agora vamos tirar o Shizun Aí cada um... Explica um pouquinho Dos novos... Personagens Sim, esse é o seu Vamos lá, galera Agora a Shizun aqui Lembrando que esse É o meu primeiro contato Com a Shizun 2, né? Porque a gente tava viajando Então... A gente vai aprender aqui Junto com vocês E é claro Tem muita gente que já tá jogando É... Faz bastante tempo Desde o dia que saiu No dia 16, na terça-feira É... E pode, é claro Mostrar pra gente Algumas dicas, né? Por que não? Explicar aí, ó Tenta fazer isso Faz isso aqui Porque a gente vai Jogar aqui com vocês Inclusive eu descobri uma coisa Do Shinobi Que é muito legal Que eu vou mostrar Daqui a pouco Eu quero jogar de Shinobi Ah, eu quero jogar de Shinobi Não tem sotaque italiano Como ia ser possível? Centurione Oi? Não, porque ele não falava italiano Eles falavam latim Olha só Eles só estavam na mesma região Vamos lá Pode mandar ver Já estou aqui Will Sandman que falou Will Sandman Sadman? Ele pode ser Sandman, sabe? Você chamou ele sempre de Will Sandman? Sim! Sempre é Will Sandman Ai, Luiz Imagina, não tem problema Não tem problema Louca por lasanha Oi, Nicholas Tomé Eu me identifico com você Louca por lasanha Deixa eu ver aqui no Facebook Os comentários Da galera Piruleta Vai escolher um mapa novo aí? Eu quero noite com neve Ah, qual é o mapa novo? Nossa, é verdade Cadê? 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 Aqui, ó Jardim do Tempo Vocês querem o que? Dia chuvoso, noite nublada Noite nublada Tá Já ouvi muitos elogios Sobre esse mapa aí Falaram que é o mapa mais bonito Do jogo O Edu tá perguntando Fala do servidor Fala do servidor Como é que tá? Galera Vai, vai, Nico Mudou Mudou Tá um pouco melhor Ele ainda tem Claro, tudo bem Ainda temos problemas Às vezes de queda Sempre tem problemas É Mas, por exemplo Dois erros Estão menos comuns de acontecer Que é o que você caía durante a partida E o que você não conseguia Entrar na próxima partida Quando você não Quando não tinha um jogador o suficiente Agora eles colocaram Justamente por causa daquele tracking Que eles colocaram na atualização passada Que ele meio que identifica Na conta de cada pessoa Que dá problema É Da onde tá vindo esse erro Então eles estão Cada vez mais É Sabendo o que tá acontecendo Melhorando cada vez mais possível Isso Então Estamos caminhando Ele já tá um pouco melhor Ainda tem o que consertar Mas basicamente Já tá Tá aberto Já melhorou bastante, galera Já melhorou bastante, é É E a gente não fala isso Só falando aqui pela Ubisoft A gente acompanha Muitas comunidades do jogo Eu acompanho o grupo do Facebook Tanto o brasileiro Quanto o gringo E Sempre de olho no legit, né? Os reportes dos players Realmente dizem que melhorou bastante Como o Nick falou A gente tá com alguns problemas ainda Esse é o foco principal dos devs de For Honor É melhorar a conexão Pra deixar o jogo totalmente sólido E a gente conseguir daí evoluir Como o game Como o gameplay Trazendo outras mudanças É claro que É É um processo que exige Bastante trabalho, né? Eles estão sempre ali trabalhando E enquanto isso Eles design... Desi... Desi... Designam Designam Obrigado Designam Outras funções pra outras pessoas E por isso a gente tem Essas atualizações aí bacanas Que também contribuem muito pro jogo Beleza? Agora vamos Vamos lá Agora... Peraí, vamos ver os ataques primeiro Porque eu não sei ver os ataques Isso Vamos lá Shinobi, você tá mostrando aqui? Tô Vamos lá Herói, golpes Temos... O Shinobi, olha o tanto de golpe que ele tem Nossa... É absurdo É absurdo Vocês tem noção? É muito... Nossa, cara... O primeiro motivo pra ele ter tanto golpe assim É que ele é o personagem, eu acho que com mais recursos do jogo Mais piruleta Mas com menos vida também Ele tem apenas 90 de vida Se você for comparar com o Lawbringer Que é o personagem que eu jogo, o Justiceiro Ele tem 210 210 ou 230 se não me engano Então é... Cara, o Shinobi é um personagem de papel Se você acertar 2, 3 hits nele Ele já pode morrer Eu tava jogando contra um invasor Dois Kurupita mata ele É... então É tipo absurdo Então aqui, vamos lá Ele tem aqui... O reflexo... A defesa dele é estilo reflexo Igual da Peacekeeper Que você tem que ficar mudando ali Da Nobu... Da Orochi também O Stance a cada 1 segundo Acho que ele dura Vamos ver... Dança das Sombras O segundo ataque fraco é certeiro se o primeiro acertar Fúria Cadavérica O ataque fraco é certeiro se o ataque forte acertar Então a gente tem um combo aqui Em Chain, né? Um combo que não é uma sequência Mas é realmente um combo Que garante o... O... O follow up de ataque Se você acerta o primeiro, obviamente Carregar Esse aqui é muito legal Ele... Ela tem um... Um ataque de Shard Que você fica girando A sua Kuzari Gamma É parecido com o... O ataque de Carregar do Conquistador É... Que ele fica girando o Mangual dele Exatamente Só que aqui você tem dois níveis, né? Então você pode girar rapidinho e já soltar Que tira... Tira menos Life e também... É... Acho que a distância é menor Ou você pode segurar mais aí Tem um aviso de... Aviso visual ali Pra você saber quando que você chegou no nível 2 A gente já vai ver daqui a pouquinho Não é possível carregar o ataque Caso esteja sem vigor Você pode esquivar durante a carga Ou cancelá-lo Pressionando o bolinha, né? O B no Xbox Que é o feinte, né? Até porque... Até porque se você carregar Ele... Ele gasta mana... Gasta mana... Gasta stamina Quanto mais você ficar segurando o ataque Exatamente Caso esteja parado por um oponente Você perderá o equilíbrio Então se você der o charge E atacar E o cara der parry, né? Der o... Aparar o seu ataque Você vai... Perder o equilíbrio E provavelmente cair no chão Então... Vamo quebrar pau Vamo quebrar pau Ó bicho piruleta Ó Ó Aperta duas vezes pra duas vezes pra trás Ai É... Fica carregando E aperta quadrado Ah, é assim... É assim que você dá o get over here Tá Vem Ah Ah Papai Ganhei Aham Ganhei Ganhei Empate nada Ganhei, 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 ganhei Vamo lá Então, essa fumacinha que ele deu é a dupla esquiva, né? Então, cada vez que você estiver dando uma esquiva e você tenta esquivar de novo, ele vai gastar um pouco de stamina e vai dar uma desaparecida pro mesmo lado ou pro lado que você tiver. Então, é muito legal pra dar um fake. Muito legal. Vamos lá. Isso que eu queria mostrar. Vamos lá. Vou continuar aqui. Vamos lá. Rebater, a gente tem também o... Se você der dash em direção ao ataque do oponente, você dá o famoso deflet, né? Que aqui, em português, está como rebater. Vamos, o que mais? Super corrida. A corrida do Naruto. Olha lá, a corrida do Naruto. Tá normal. Essa aqui é... Mas olha o tanto de vigor que consome. É, consome muito, cara. Mas vocês viram que dá pra correr igual o Naruto. É pra aquelas fugidas estratégicas, né? A esquiva dupla, que é o teleporte ali, né? Você pode fazer assim, ó. Isso aqui é bem legal. Pode fazer pra frente e pro lado. Vamos dizer, pro lado e pra trás. Ele não descebe e some, ó. Deixa eu mostrar a visão do cinturion. Cadê? É, ele não some. Ele dá, tipo, parece que invisibility frame, né? Ele tá com uma bomba de fumaça. Eu sempre pensei que isso era sal, cara. Ele tá com a mira travada. Destrava a mira, Nico. Ele dá uma sumidinha. É, uma sumidinha. Sumidinha é tipo... Mas dá pra você saber pra onde ele tá indo. Na verdade, mais ou menos. Dá sim. Porque a primeira esquiva é pra um lado. Então, mas você pode esquivar pra um lado e voltar, é. Isso que é o esquemão. Não, mas dá pra ver que ele tá indo pro outro lado. Sim, mas ó, se você fizer pra frente e pra trás, já... Você pode sempre alterar. Você não pode fazer pra trás e pra trás, que ele dá uma bolinha. Mas você pode fazer pra esquerda e pra trás, pra frente e pro lado, entendeu? Você pode sempre fazer o follow-up do jeito que você quiser. Eu acho que o mais difícil de você telegrafar é quando ele vem pra frente, ele vai de algum lado e vai pra trás. Que a fumaça cobre um pouco o personagem. Vamos lá. Agora, então, aqui, temos agarrar, caso seja contra-atacado por um oponente. Você perderá o equilíbrio, beleza. Mistura com chute, isso aqui é muito legal, cara. O chutezinho do Liu Kang ali, parece, né? Uuuuuh! Lembra do Mortal Kombat 3? Uuuuh! Eu apelava muito com isso. E a rasteira que você faz aqui, o... É isso? É o bolinha? Como é que faz pra fazer a rasteira? Peraí, é o truco. Como é que faz a rasteira? Vamos prender aqui, galera. Pode ser do truco a pressionar o modo bolinha. Ah, tá. Correndo em quadrado. Olha a rasteira, dá carrinho não, ma. Epa! Vai, 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 vai. Vamos lá. Ah, pior que eu também não... Eu não sei o... 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 Nossa, cinturão, vai. Ah, moleque! Tô gostando de ver. Tchau, tchau. É que a gente tá estudando o seu, calma aí. Peraí, a gente só tá estudando o seu golpe. Vamo lá, temos mais golpes aqui, galera. Da parte dos passivos aqui, dos específicos heróis, a gente já viu. Vamo ver agora. Vai matar. Os golpes comuns. Dança das sombras, R1, R1. Chuva de foices, R2, R2, R1, R1, R1. Vamos tentar fazer esse, vai. R1, R1. Você defende, não consigo fazer. Eu tô parado. Aí. Agora vou fazer o outro, R2, R2, R1, R1. Nossa, dá até difícil de falar. R2, R2. R1, R1. R1, R1. De novo. Essa é o 3, R1. É, tem o time, eu acho. Ixi. É, deu certo aí. A gente tem que fazer um modo treino com um bot com vida infinita. Mais fácil de mostrar. Vamo só falar aqui, então, agora. R2, R2, R1, R1, R1. Ah tá, o R2, R2, ele deixa você meio que em knockdown. Sim. É, então, tem o maior golpe dele, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Você dá o R2, aí você puxa o cara, dá o get over here. Aí você dá o R2, você ajoelha o cara e dá três tapinhas assim que dá veneno. É tipo o guard break da Peacekeeper, né? Isso. Não, é, calma, dá o get over here. Calma, peraí. Dá o get over here. Vai, me pega. Agora, não. Ah tá. Me pega, me pega, me pega, me leva pra você. Agora dá o R2, aí você me mata. Aí complica. Depois a gente vê com os bots, galera. Vamo lá, o que mais tem de golpe aqui? Opa. Segura e solte é o charge ali que a gente tava fazendo. Sim. Ele fica girando ali a piruleta. É. Pão de cinco. Lembrando que hoje temos sorteio do jogo For Honor, galera. Pra participar é só clicar aqui embaixo na descrição. R1, R2, tá? É, R2, R2 que é o chicote. Seda de aranha, olha que legal. A rasteira a gente já fez, o supercoito a gente já fez. Carregar a gente já mostrou. É, que mais? Forte, carregado, né? Que é o que fica azulzinho. Agarrar R2 mais quadrado, que é o cancela o... Quando ele tá girando, você cancela com o guard break. Mistura de chuva de foice. Segura R2 quadrado. R2, R1, R... Ah, esse é o... É esse que você, tipo, pega o cara, dá uma cacetada e ajoelha ele. Vai. R2. R1, R1, R1. É, esse aí tem que ser cadenciado, porque senão... Se você, tipo, ficar spamando R1, ele só vai dar um golpe e para. É, golpe, golpe, esquife. Esse é o meu problema. Tá bom, não bate. Errou! Eu, 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 eu me... Você empolga. Desespera. É, eu fico tatatatatatatatatatatatatata. Mistura de chute com chute carregado, tá? Pera aí. Aqui, aqui. Opa, tem que dar dois dash também. Ah, aqui, tá Tem que fazer mais rápido E dá pra emendar com Ó, solta o destabilinho, eu perdi A terceira consegue emendar com Ai, não enxuta a minha bunda não, rapaz Já consegue emendar com um ataque forte Ou com um quadrado Ó, legal, hein Ele é um personagem que tem que trabalhar muito nas esquivas, né Ó Eita, que isso? É, o deflect dele, ele transporta pra trás Tenta me dar um ataque, vai Vou tentar dar o deflect Ai Peraí, calma, deixa eu voltar Não, não vou te matar, só vou dar o transporte Pode ele tacar Taca, taca, tio Taca Ó Rapaz, caraca, ele tira um quadrado de veneno É, rapaz Taca, taca Cara, que absurdo E não mata Ele só deixa envenenado Não, não, mas tipo Ele não tira dano Ah, sim Ele só deixa envenenado Aham Chegou? Não, não Não Ah Ah Eu trouxe chocolate pra gente, qualquer coisa depois Tá bom Um pacotinho de M&M's pra nós Eita Vamos lá, galera Deixa eu ver aqui Estão curtindo o Shinobi, galera? A gente tá descobrindo aqui Um salve pra minha mãe que tá assistindo Beijo, sua mãe 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 A gente tá descobrindo aqui o Shinobi junto com vocês A build do Ninja deve ser focada em Stamina Em vista que os combos dele consomem bastante É, é uma boa, né? Seria interessante A personagem do Nox, meu querido do Nox O Nox é que é um grande parceiro do Giga também Inclusive, a gente pode ver depois as skills dele na personalização Vamos Porque pode ser que ele tenha algo parecido com o Kensei de regeneração de Stamina Mas eu não sei Tá bom Agora vai você de Shinobi e eu vou de Centurion Cadê? Tapizeira Aí a gente mostra um pouquinho mais o Shinobi ali E no seu E daí a gente vai pro Centurion aqui, galera Pra gente ver com vocês, beleza? O Centurion, ele tem menos ataques que o Shinobi E pelo que eu entendi, é mais umas coisas de contra-ataque Ele não é tão móvel assim Ele não tem tanta mobilidade Tanto que os ataques dele, mesmo o R1, o ataque leve Ele já é um pouco mais demorado E é mais fácil de você telegrafar se ele não tá em combo Entendi Então, nossa, cara, eu apanhei demais Não tem mais ontem, Jules Olha lá O pessoal aqui comentando também Comentando Andrus, depois vamos tentar jogar uma aí Vamos Vai lá Então, passa pro... Passa pro... Pra câmera do... Olha, dá pra ver que... Cara, o teu super... Pra câmera do Nico? É, o super sprint dele lá, corre lá, Nico O que? Calma, que tá com a coisa, né? Ah, tá Vamos terminar de ver aqui os golpes do Shinobi, vai lá Não, não me bate Cara, fica com muita música na cabeça Mas olha o tanto de stamina que perde, cara É, você dá o quê? Uns 5, 6 segundos de corrida? É, nem isso, eu acho Porra, cara, esse é difícil de... É difícil de... O sorteio vai acontecer aí Quando o Gigante Incha chegar e lá pra metade da live, pelo menos CS Mano também aí Vamos lá Vamos lá Vai lá Estávamos em qual? Eu tava no... Depois da mistura da chave de foice, né? Esse eu fiz, o chute... A gente parou no chute Certo Então depois tem a mistura de chute e agarrão Aí eu fiz também, que é com guarda-brake Certo Agora vai nesses daí Aí, cambalhota pra frente Segura e solte R2 e X Como assim? Mas como? Mas como assim? Bate com R2, segura, aperta com a... Eita! Caraca! O quê? Nossa! Não, eu descobri um combo muito legal Ó, você aperta, você segura e aperta R2 Aí você... Quando atacar o cara, você aperta X que você vai pra perto dele Ó Errei Aí você já entra com o guarda-brake E já dá uma cacetada Entendi, dá uma bolinha pra... Sim, ele chega tipo do lado do cara Nossa, cara, muito bom Cara, quanto recurso tem esse personagem, hein, galera? Nossa, é o bicho mais piruleta do... Do foró, né? Com certeza Vamos lá Mostra mais uma aí Mat Souza O gigante vai participar sim Ele já tá chegando É que tá uma chuva Filha da mãe aqui em São Paulo E tá complicado, mas ele tá chegando O Will Sedman falou que tem que ter uma skin do Russell Crowe pro Centurion Meu sonho Vamos lá Cambalhota pra frente chute Que foi o que eu fiz Isso que eu me empolguei, gente Desculpa Cambalhota pra frente esmagadora Nossa, isso aqui vai ser complicado Cambalhota pra frente Tá Segura e solte R2, X e R2 Vamos lá Segura R2 Mandei o link aqui também, pessoal Pra galera que tá no Twitch Participar do... Correu o prêmio, hein? Esse golpe que ele deu Explica pra nós Ele já encar... Ele joga Porque eu acho que se eu fizer de novo Eu vou te matar Tá Ele vai carregar... Você vai carregar... Aí quando der o dano Você aperta a X Que ele vai rolar pra frente E você aperta R2 E você dá aquele mesmo golpe Que deixa o cara ajoelhado Então você já pode encaixar o R1, R1, R1 Uhum Caramba Então o RFM Gaming falou Pô, muito quebrado esse Shinobi Ele ataca de perto, de longe A gente tá vendendo Como assim? Não O ataque... O foco dele é o ataque de longe Exato De perto ele tem poucos combos Que podem ajudar ele E os combos são... Geralmente são 3R1 Ou 2R2 Ou R1, R1, R2, R2 Não são combos que você pode ficar repetindo muito E ele tem... Ele é o personagem que tem menos vida Do For Honor Então qualquer 4 ataques Quanto que ele tem de vida? 90 É, então 4 ataques fortes Ou sei lá 5 ou 6 ataques fracos Você pode danificar muito o Shinobi E ele precisa ter muito combo Então você precisa acertar todos os ataques Então é muito complicado, né? E ele também é fácil de derrubar, né? Se você tentar dar um ataque heavy de longe Quer ver? Tenta... Eu vou tentar te puxar Só dar um counter guard break É difícil dar o counter guard break dele, né? Porque a gente tá acostumado É, então Vai, vai Tenta, eu quero pegar a mãe Vai Aí, ó Aí você me puxa e eu caio Você ganha um ataque forte de graça Tanto que o cinturão Ele tem um ataque Que ele se joga em cima de você com R2 Quando você tá caído Sim Vai, faz de novo Nossa, velho Mas é outra? Vai, vai É complicado É difícil que a gente tá acostumado Vai, já chega no R2 Olha, ó Olha o ataque que tirou Deve aumentar a vida praticamente Dois ataques desse Eu tô na pior Vai, vai, vai É, mas eu não posso apertar muito antes É, não fica esse tamanho Vai, vai Caraca, mano Vai, vai, vai Vamos matar Vamos matar Ataque fraco Acontece Eu acho que de Shinobi é isso, né? De Shinobi é basicamente isso A gente viu todos os combos Todos os golpes ali É, o core do Shinobi É você pegar todos esses ataques E ir intercalando um com o outro Você consegue até atalhos Entre os combos muito fácil Então se você tá no meio De um desses combos Você consegue mudar pra outro Que você tinha outro ali De opção, sabe? Então ele é muito flexível Não só na mobilidade Quanto na velocidade dos ataques Quanto ele é muito flexível Ele é muito versátil Na hora de você trocar os combos Vamos lá Deixa eu dar pronta aqui Uma dúvida muito importante, Gabriel Oi O do Noco tá perguntando aqui Tô meio preocupado Será que o Gigante vai se encaixar no sofá aqui? Ah, não, encaixa sim Dá pra ser mais... Vai lá Já vamos separar aqui Vamos liberar espaço Não, não, daqui a pouco Quando a gente chegar A gente se arruma aqui Tá Vou de Centurion agora Você pode continuar Não, não vai... Tá, tá... Desculpe Tem pouca vida, né? A gente vai bater um pouquinho E a gente vai morrer Desculpe Não tem problema Não tem problema Desculpe Desculpe É isso do Noco Acho que ele se encaixa aqui, sim Tipo Tetris Vamos lá, galera Logo mais... Tô com fome Tô com fome Quer pedir pizza? Vamos Saúde Saúde Obrigado Vamos pedir pizza? Vamos Vamos Eu gosto Galera O que vocês acham De a gente pedir pizza Aqui ao vivo? Deem dicas de pizzarias boas Se você... Que pizzarias você acha Que deveriam mandar pizza pra gente? Ou melhor, alguém é dono de pizzaria E quer mandar uma pizza de graça pra gente? Alô, pizzegante Alô, Domino's Vamos começar? Gente, só uma dá pra mim Tipo... Então vai, vamos lá Agora vamos ver aqui Os golpes do centurião, galera Centurião Tá, beleza Modo, vingança Chute com empurrão Pressione quadrado Após qualquer arremesso Para realizar um chute Que causa empurrão E atordoamento Adicionais Vamos tentar Após qualquer arremesso Então você tem que me... Nossa, olha o dash pra frente dele Que diferença com... É bem menor, né, cara? Nossa Pesadão Pesadão Tá, então... Vai, me segura E tenta me arremessar Agora dá um... Dá um quê? Ah, não sei Eu acho que não é isso aqui, ó Qualquer arremesso Acho que os arremessos estão aqui, ó Aqui, ó Arremesso rápido R1 R1 com timing quadrado Gente, pra quem não sabe Essa estrelinha que aparece do lado É que você precisa ter um tempo certo Pra você realizar a próxima ação Peraí, calma É isso aí? É um guarde break, hein? É um guarde break Caraca Caraca Olha lá Ah, não, mas é o chute, cara Nossa, olha o que é isso aí Você tem que apertar quadrado Depois de qualquer arremesso Tá, mas a gente já descobre Já descobrimos Peraí, galera Vamos lá Força imperial Segura R2 para finalizar Uma sequência com um ataque imbloqueável É possível usar força imperial Após um arremesso rápido Ou chute Bote do leão Você imobiliza momentaneamente o oponente Ou atingi-lo com um ataque forte carregado Tá Permite carregar um murro com segurança Nossa, que massa Garras de águia Use seu ataque de salto em inimigos desequilibrados para causar um dano extra Pressione R2 de perto de um inimigo desequilibrado para efetuar o ataque de salto Quase o que a gente fez na partida anterior Deixa eu ver se alguém falou aqui Tá, vamos lá Se liga eu rodando a baiana aqui Forte carregado Segura R2 Nossa Nossa senhora Um beijo pro Piperone Lindo Beijo Você chama ele de Piperone Não tem Piperone Beijo Piperone Opa Eita Risos Piperone fica bolado Eita Pepeone Eita Tenta um combo aí Frente X R2 Quadrada R1 R1 R2 Nossa, olha o Frente X Passando o combo pra gente aqui Vai Frente X Cadê? Cadê? Tá, peraí Peraí Eita Opa Pai É o combo do Andrus aí Combo do Andrus Não, e você vê que em um combo desse você me mata o coisa Tá aí pra quem falou que o cara era quebrado, né? É que depois Ele tem esse follow up com os ataques, né? É, então Depois do ataque você pode dar a porradona ali, porradão Jonathan Daniel, vai ter sorteio sim cara, tá na descrição do vídeo aqui do YouTube E você vai ganhar um For Honor Isso For Honor lindão Lindão Olha lá, temos aqui também os ataques básicos, né? R1 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 R2 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 R2, né? São sequências Certo Aí temos aqui Fora de Mado Guarda pra você chegar na investida e dar o Piruleta aqui Vamos ver o que mais Substituto de Fúria de Águia pra frente X e R2 Aqui, que é o que a gente fez agora há pouco, né? Fazer aqui de longe pra não pegar em você Ó É esse aqui Em vez de você tá correndo fora do Modo Guarda e dar o R2 Você pode tá aqui no Modo Guarda Você dá o dash pra frente e... Ai, isso aí Beleza? Nem tava olhando pra... Vamos lá Chute da legião Pra frente X e quadrado Meu Deus Eu adoro esse Que petardo Ai É, pro lado não faz, galera Somente ir pra frente E é bem fácil de telegrafar também, né, Nico? Sim Ainda mais com você com shinobi aí Não segue o nome e bate Ai, tem que ir Ai, tem que ir Oi, Maria! Bem fácil de telegrafar mesmo, hein? Acho que eu que sei mesmo Tá Vamos lá Vamos continuar aqui, galera Vai lá Vou dar mais um aí Que daí a gente... Eu termino de ver os combos e a gente cai na porrada Tá Então vamos pro domínio Beleza? Pode ser, galera? Mas a gente tem que fazer um X1 Enquanto o gigante não chega? Enquanto o gigante não vem Enquanto o gigante não vem Enquanto o gigante não vem É muito Sparta ser herói, é verdade Grita Não posso escutar Não posso escutar Depois a gente faz uma demonstração de Sparta aqui No... No Nico, exatamente Ah, oi? No For Honor Galera, a gente tá jogando no Playstation 4 Daqui a pouquinho a gente vai jogar o modo domínio E teremos espaço aí pra quem quiser jogar junto com a gente Beleza? Dá pra gente se divertir bastante aí Será que vai ter só Shinobi e Centurião nos modos? Eu acho que vocês deviam só jogar com o cara Não, com certeza Mas eu digo, será que a comunidade tá todo mundo jogando só com esses personagens? Eu joguei no domínio, tinha os dois ali É, eu joguei, tinha... É que eu joguei ontem Aqui tinha uma galera já com os personagens que mais gostavam, né? Mas então, tipo, tinha uns caras com Prestigio 12, Prestigio 13 É... Ai, caramba, qual que é o nome de Prestigio? É... A gente sempre esquece, né, cara? Sempre esquece, cara Reputação Reputação, isso Os caras com Reputação 12, 13... Calma, já era pra cair na porrada, né? Não, tá Chute de Legião, olha lá Acertou ou bloqueio? Morro, isso é que eu quero R2 Acerto Ah, tá, R2 e quadrado Pera aí Eu posso defender então? É, bloqueio, eu vou atacar na direita Na minha direita? É, aqui ó Onde eu tô apontando Tá, tá Vai, uns 3 e... Uh! Uh! Que da hora Vai, vasco De novo, de novo Nossa, cara É... Violento Murro carregado, de novo Vai, dá pra... Direito Vai, vai, uns 3 e... Nossa senhora! Caraca! Ah, tenta fazer isso e encaixar aquele de... De apertar quadrado, é Dá pra fazer? Qual de apertar quadrado? É de você dar o... Depois de você arremessar Tá Pera aí, pera aí Que esse é um arremesso Ali ó, é... Chute com empurrão Pressione quadrado Após qualquer arremesso Pra realizar um chute Que causa empurrão Que causa empurrão E atordomamento adicionais Tá, vamos de novo Direito, vai direita Vai, direita Vai Quadrado Não, não dá Não, não dá Não dá, não dá Não dá Vamos Como de murros R2 Acerto o bloqueio R quadrado e R1 Tá, vamos tentar fazer esse De novo, vai Aqui é direito Caraca, mano É esse aí É essa fera aí, meu Arremesso rápido Tá, R1 e quadrado a gente já fez Rugido do leão Quadrado, R1, R1, R1 Contraparar Vai Vem a legenda ali Tá legendinha É apertar L2 Não, não, é quando Ele dá no aqui Então, apararam Ó Não, é o parry É se dá o parry E depois aperta o quadrado Vai, dá um golpe em mim em cima Bota em cima? É De novo Nossa, deu light, né? Ah, que dá Light é difícil Vai, faz mais uma vez Que eu apertei o R1 Sem querer Mania de jogar de Law Blinger Aí, ó Dá a joelhada Tira toda a estamina Caraca Ai Cara, moço Vai, vai Vamo brigar Pera, vamo brigar Vamo brigar Olha a vida do cara Nossa Nossa, cara Cês já tão brigando? Não, agora vamo O tempo está acabando O tempo não está acabando Porque a gente tem Mais muitas horas de transmissão 5 horas de live Exato, não tá acabando não Manda um abraço pro Soto Só das décadas que ele atuava com a Mari I am É nóis, I am Lindão Agora vamo pra porrada Vamo ver o que rola Ai Ai Não Para Sai, bis piruleta Sai 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 Ai, não posso ficar aqui não Não Ai 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 É Nossa, cara Você viu que mesmo eu dando Sua super esquiva Você ainda conseguiu me pegar Sim, sim Sim É que a super esquiva Esses ataques Esse recurso de esquiva Ele funciona quando o teu inimigo atacou E ai você desvia Se você desviar e depois ele atacar Ele não vai errar o ataque É Porque é no momento que ele ativa ali E provavelmente não tem aquele Invincibility Frame, né? Que é quando Tem alguns frames pro segundo Que você consegue escapar do ataque Isso Nossa, cara Eu to Buguei já Ó Will Will 136 Falou gigante Ai Ai O gigante já está chegando Ele pegou um pouquinho de trânsito Nossa, cara São Paulo está um caos hoje Nossa Eu não peguei Gostei do Centurio, hein? Ah não O Centurio já não Vamos lá, galera Qual é, rapaziada? Aqui Season 2 de For Honor Maratona de 6 horas de live Com o sorteio do próprio jogo Um presente aí da Ubi pra você Você pode participar clicando aqui embaixo na descrição Só preencher o formuláriozinho E lá pelo... quase pela metade aí, né? Na live a gente vai anunciar o vencedor aí Você pode escolher... Hã? É, dá pra gente pensar, né, cara? Porque no final daqui é 6 horas Ou a gente faz no final E se o cara não estiver aqui não tem problema A gente dá pra ele do mesmo jeito Né? Porque não é todo mundo... É É, eu colocaria... É, não sei Vamos ver, vamos esperar o gigante, ele decide? Ele decide, gente Deixa isso nas mãos dele Vamos lá Porque alguém que... Se tem alguém que merece ganhar o sorteio É... Só que assistir a live inteira Meu Deus Não, merece com certeza É verdade Você tem um ponto... O querido Ó, tô adicionando aqui já o... O brother aqui O Andrus, né? O Andrus, acho que é o player mais... O Andrus Que mais joga Inclusive, se eu não me engano... Deixa eu checar Eu acho que ele é o... O moderador do nosso grupo... Não, ele é o moderador Aham, ele é o... Ele é o admin, né? Tá, vamos lá Valendo agora, galera Porrada, bicho piruleta Você tava sem estamina, né? Tava Eu tentei dar o parry, mas... É, foi muito antes aí Isso acontece direto, né? Cara, e eu tô... Eu tô gostando de dar esses ataques finais sem estamina Porque... Quebra totalmente a concentração do cara, né? Uhum Tipo, é um outro recurso Por mais que você... Geralmente o pessoal quando acaba o estamina O cara recua, né? Exatamente Vamos lá Um segundo... Um segundo... Ah... Para 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 para... Piruleta Porra, gai... Não dá para defender Sai, sai, sai daqui. Ai! Tô louco. Ai, morri. Pegou. Não, não, não. Não. Não, não. Ó, bicho piruleta! Olha que burra! Só? Eu gosto. É que eu não estou... Aêêêêêê! Esse não é ele! Como é que vai começar a live? Já começou. Por que você tá usando atrás da cabeça? Foi o microfone. Foi o microfone dele já. É do Invasa, né? É Desculpa galera O gigante chegou, o gigante acordou E agora Tira a roupa Falando nisso Você gosta de pizza? A gente vai comer aqui? Eu gosto Você viu o gordo aqui Tudo bem? Você gosta de pizza? Eita Vou por aqui Odeio pizza Oi Tudo bem? Vocês deviam estar de social também Ah, você está estileira Chega lá É que a gente não é tão estiloso A gente não é tão estiloso quanto você Obrigado Que bom que você sabe disso É uma realidade Se você pôr por cima não tem problema Foi na gravata Na gravata Tá lindo Por isso que você demorou, você ficou se arrumando Eu não conseguia sair da minha cidade, você acredita? Eu imaginei Na hora que eu te mandei a primeira mensagem, eu estava travado no centro de Mariporã Eu falei, não vou sair daqui hoje Três horas no carro Que bom que você está aqui Agora sim Agora sim E muito obrigado E galera, quero agradecer o gigante Richard aqui por ter aceitado Eu fiz o pedido pra ele Assim, meu, vamos fazer sexta-feira maratona Ele falou, cara, vou com certeza Lógico Lá de Mariporã ou Mariporã? Vou esculacha com a minha cidade Mariporã Mariporã O que eu sou Mariporã? Mariporãense Quem nasce lá é sortudo Mariporã É seu Mariporã ou é meu? Entendi Se prepara Se prepara um negócio Antes da gente jogar, vamos pedir pizza Antes da gente jogar Quero que todo mundo do chat Uma chuva de pudins Chuva de pudins, tá bem? Aqui tem uma galera Quer mandar um salve aqui pro pessoal? Claro, muito obrigado pela presença de todos Um salve, é isso? Um salve, exatamente Um salve pra galera que está assistindo a nossa transmissão Tinha combinado com vocês que eu chegaria às duas da tarde Me perdoem do atraso, tá bom? Horário de verão Mas estamos aqui Vamos até a meia-noite agora Opa, vamos lá Não vamos não, né? Ó, galera A gente vai ter umas oito, eu acho A gente vai ter umas oito O bom é que a gente conseguiu A gente não tinha jogado ainda a Sessão 2 Porque a gente estava na viagem lá da Ubi, né? Certo Então nesse tempo que você não estava aqui A gente aproveitou pra ver o tutorial de cada um Ver os golpes Você jogou, né? Você jogou Então a gente jogou um pouquinho com cada um E agora que você está aqui A gente vai descer o sarrafo na galera Fechou Mas antes eu quero convidar vocês Pra quem não conhece Essa figura aqui Olha essa fera Este é o Gigante Richard Na minha opinião É o streamer mais incrível Um dos piores Do Brasil e do mundo Eu tenho um carinho enorme por ele Assim como... Maior que o Gigante, só meu carinho por ele Olha que exagerado Olha que exagerado Que gostado Mesmo que o Gigante não é tanto assim, né? Eu... Quando eu falo, nossa, o Gigante Richard, ele vem aqui Você vê que falar que o carinho é maior do que eu Não é tão difícil de ser assim, né? Não é tão grande Eu falei, nossa, o cara é gigante, meu Deus Deve ter dois metros e dez de altura Eu sou maior que o Gigante, pô Isso é o melhor da minha vida Você é quase o Megazord, né? Eu? É E no dia que eu vim no estúdio pela primeira vez Que eu tava pagando de gigante aqui É De repente chegou o Lucky Salamander Bá, louco Ah, é? Você já viu o tamanho do cara? Não, eu só vi em vídeo Lucky Salamander é tipo um pau mais alto que eu E um povo de Laguna Nossa, velho Não, o Lucky Salamander é um beijo do Lucky Nossa, cara Parabéns pelo um milhão Ele alcançou um milhão aí Ele é gigante de verdade, cara Aquilo ali é real mesmo, não é? Então vamos lá Ele é gigante gentil Não é gigante pros lados igual eu Luiz, tá com agulha aí? Tá, tá Pessoal, agora uma coisa especial aí pra vocês Que não conhecem essa grande fera Luiz, solta o vídeo aí pra nós Aguenta coração meu! Tchau, tchau! 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 retrasado, primeira edição no Playstation 4 né, agora estamos aí tentando viabilizar muitos planos pro PC e também pro Xbox One que não vai ser esquecido de forma alguma né, mas vamos ver se entre essa e a próxima semana a gente já consegue fazer uma primeira qualificatória ou no PC ou no Xbox One né, não definimos exatamente ainda, mas a primeira no PS4 foi uma delícia de fazer, foi, eu joguei inclusive a final durou 8 horas eu lembro, eu assisti até a final foi tipo até umas 4 da manhã né, pois é, pois a gente começou e o negócio não acabava e os meninos jogando bem pra caramba os caras, filé do PS4 o senhor picão resetou a bracket subiu, cara e foi no último round da última luta que decidiu a parada, o senhor picão subiu o senhor picão subiu, aí, começou pisos o senhor picão tava ali pra baixo né, deram uma falada nele e foi pra cima, esse nick do senhor picão foi o que rendeu, nossa, rendeu muito bem durante a transmissão, o senhor picão que inclusive tem um canal na Twitch agora pra galera que quiser ver a... é verdade, é verdade o trabalho dele, ele tá dedicando o canal dele 100% do tempo ao For Honor né, vamos divulgar essa fera bisse, eu acredito que ele seja hoje o único canal exclusivo BR de For Honor, integralmente dedicado ao For Honor, joga muito joga muito, não ganhou a Copa na final ele acabou sendo surpreendido pelo Eric, pelo EC13 o grande chefe de guerra o cara que, meu exatamente, puta cabeçada pra tudo que é lado é difícil, é difícil não, mas ele é sagrado e ele é super humilde, né o cara, ele é gente boa inclusive, EC13, se você tiver me ouvindo não sei se você tá assistindo ou se essa transmissão vai chegar até você de alguma forma eu não te enviei o troféu ainda eu não sei onde foi parar o seu endereço cara, se você tiver me ouvindo manda o endereço de novo que eu tô com o teu troféu por isso que eu falava que eu treinava ele de vez em quando eu falava, não, você vai treinar, você fica aí a gente falou em dar coisa Luiz, consegue fechar aqui no... eita tem que ser um... tem que ser lixo, fechar naquela cama é, agora eu consigo aí, aí aí, aí aí, aí vocês veram o que eu apanhei da minha mulher hoje aqui, ó aqui, um remendo, ó meu remendinho aqui, a baixinha acordou ficou meio chateada com as coisas que eu falei na transmissão de ontem e acabou me agredindo com o cabo de guarda-chuva um presidente simbólico aí nós da Ubi um bonezinho, olha lá, mostra naquela câmera lá ah, olha que foda bonezinho do Assassin's Creed qual câmera? é aquela, é essa aqui, ó é essa aqui, é essa aqui onde eu tô? é lá, olha lá, é aquela lá essa é grande, cara ó, a aba reta ainda de malandrão esse aí olha que legal, cara um caderninho também aqui pra você esse bonezinho é aquele tipo que você põe virado pra trás e ganha superpoderes é, é um balcão, né? um caderninho aqui também ah, sério, cara pô, tô ganhando um pouquinho de aqui pra você anotar ó as contas aí das Itaipavas que você tá comprando é pra eu anotar o sorteio que eu faço e esqueço, nunca mais exato a pessoa depois é pra eu anotar o endereço do EC13 esse caderninho aqui, tá bom que legal, cara e aqui, pode abrir sério, irmão, que eu tô ganhando as coisas mesmo? que por que tá acontecendo isso, cara? vocês vão me mandar embora? é isso? é o meu último dia, afirma? então, a gente tem que te falar uma coisa muito séria não, brincadeira vocês vão me dispensar, é isso? ah uma canequinha ah, você tá brincando essa caneca aqui eu tinha que ter ganho essa caneca, ó, dá pra ver? ah, é eu tinha que ter ganho essa caneca aqui em março de 2016 que foi quando eu fui demitido graças ao lançamento do The Division ah, é tarde, mas não falha vocês sabem dessa história, né? já falei isso cara, eu trabalhava numa cafeteria das 2 às 10 da noite já te falei isso aí, né? não, pra mim não na semana que lançou o The Division eu cheguei todo dia às 7 horas da noite na cafeteria eu entrava, fechava o caixa e queimava o chão pra jogar de novo caraca mas chegou no domingo e eu fui, saíro comigo saíro, fui saído fui saído da empresa, é olha, e aqui pra você guardar tua chave uma fitinha do Forerunner aí caramba, que legal a gente vai fazer um kit pra você com a camiseta do Forerunner muito obrigado, não posso fazer tudo bem beleza vamos sabores sabores galera do chat sabores e lembrando que não é só o gigante que ganha coisa aqui hoje não vocês aí pode ser, pode ser pode ser bacon catupiry também ganha? vocês aí de casa estão concorrendo ao nosso presente da UB que hoje é justamente o maqui do jogo Forerunner seja pra PS4 PC ou Xbox One é só você clicar aqui embaixo preencher o formulário e você já está participando aí da nossa promoção nosso sorteio nosso prêmio agora vamos vamos jogar vamos mais, vamos vamos jogar? vamos, o que que tá acontecendo? tá vamos fazer assim para jogar você deixa eu chamar os caras chama espera aí você quer entrar na sua conta? eu tô na minha conta aqui eu vou chamar o gigante chá com pão? quer entrar na tua conta aqui? pode ser eu posso alugar eu posso alugar é PS4 mesmo? não, não, não não vou pra conta dele não quanto faz tanto faz não, se eu fosse você eu parei ele não, não você tá nesse amor do medo outro papo com você é é é é uma coisa não, eu jogo aqui a gente só perde não tem problema não aprendi a puxar ainda é, é só usar o R2 e apertar o quadrado sério, aí ele puxa é, é como se fosse um guard break eu tenho uma pergunta muito importante aqui pois não é, quatro queijos ou marguerita marguerita tá, marguerita então, marguerita? pode ser mas pra mim tanto faz eu sou sou um comedor tá, então tô pegando franca tupiri B, catupiri e marguerita show? porra, franca tupiri é o melhor que tá tendo é isso aí é isso aí é isso aí gosto, gosto chamei aqui o Andrus pra jogar com a gente chama, chama mesmo vê quanto tempo aí, Luiz pô, loucos você tá assim já? tá desesperado eu tô desesperado, cara eu tô desesperado no momento que falaram pizza pede refrigerante? pede, pede não, eu não tô podendo tá tudo bem pede, pede, não dá nada tudo bem vai lá agora sim, o Andrus entrou aqui fechou o Andrus é o cara eu gosto ele tá com nível 5 ele já chegou eu gosto daqueles caras que usam boné assim, tá ligado? aí você fala com o cara também me chama me chama ô, gigante câmera, oi gigante oi você tem uns amigos que fazem isso? o cara olha por baixo tudo fodido seu cabelo tá bonito só hoje porque eu vim aqui tá, o Andrus nos adicionou aqui eu fico meio gordo quando eu venho aqui não sei o que acontece eu também eu sou magrão eu sou magrão é a abertura da câmera não tem problema eu sou tão magrinho, cara não sei por que o que acontece mas tá bom põe aí, Luiz visa check-out, cartão de crédito ou paga aqui? pode paga no cartão aí mesmo tem fiado? tem você põe o traquinho também? eita eu ganhei de presente a camisinha do Chopão eu boto ela aqui fica até mais aderente, cara gostosinho sim, verdade ô, gigante pornão como é que tá o teu canal? que horas você tá fazendo live agora? cara, meu canal é o amadorismo total você sabe como é que é é o Brasil que não funciona você entendeu? o Brasil não funciona lives todos os dias às 19h30 tá twitch.tv barra gigante Richard tá aqui embaixo também na descrição a nossa casa é na Twitch mesmo tá e live todos os dias às 19h30 normalmente o fogo de sábado hoje a gente tem um negócio muito legal às 11h30 da noite às 23h30 se der tempo de chegar em casa depende da chuva, né? mas entre esse horário e meia-noite a gente vai fazer os nossos as noites de terror do gigantão nossa ah é? vai rolar terror? maldito isso aí meu Deus do céu o que você vai fazer? o que você vai jogar? cara, sabe aquelas rodas não, não vou jogar nada ah, vai ser tipo o congresso de fogueira sabe aquelas rodas de fogueira? é inclusive você tá convidado pra participar da próxima eu tenho umas histórias pesadas você vai participar da próxima? eu participo se você me convidar eu participo se você me convidar eu participo também então já tem três caras aqui que eu tô com problema de elenco eu não, eu participo não acredito em nada mesmo eu tenho eu tenho histórias que aconteceram comigo essas são as mais legais porque eu tinha uma coisa chamada terror noturno e paralisia do sono e sonho lúcido eu tinha os três ao mesmo tempo mas então isso é alucinação na verdade terror noturno não é um que você anda pela casa e acaba com a vida de todo mundo que mora na casa não não é, você assusta todo mundo com isso aí é, é um negócio bizarro você acorda gritando é, sonho lúcido quando você sente que teu corpo tá ó, você vai dormir aí você sente que teu corpo tá formigando e você abre o olho você vê o seu quarto inteiro normal só que você não consegue se mexer nada só consegue mexer o olho o seu corpo tá dormindo mas a sua mente não é, essa paralisia do sono é, exatamente e daí o sonho lúcido entra quando você começa a ver coisas no seu quarto e eu já vi muita coisa bizarra mas o seu lúcido é quando você tem o controle do seu sonho você sabe que você tá sonhando quando você tem a paralisia do sono acontece das pessoas terem o controle do sonho não, é alucinações isso ah, sim as pessoas têm alucinações durante isso então, e eu tive vários assim muito pesados muito pesados porque eu cheguei a pensar que pesadão sei lá que eu tava com algum diabo aí nas minhas costas e tal sim, um encosto é, mas na verdade é que nessa época é o que a galera do do da Idade Média achava é, então tem umas imagens aí é que nessa época olha lá Luiz dá pra soltar você sabe que quando quando eu era moleque né, mais jovem porra, uns 13 anos 14 anos eu tinha um negócio porque você falou do sonho lúcido eu lembrei né eu nunca tive essa sensação do sonho lúcido porque eu tinha muito eu tinha sonho que eu tava com uma menina alguma coisa assim eita, aí é bom que eu ia aguardar eu acordava você já tem isso aí nunca concretizava porque eu acho que como eu era virgem eu não sabia como era a coisa o seu cérebro não fazia não fazia a conexão não tinha final nunca você nunca tem isso aí? acho que... talvez 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 já cheguei sendo pô é eu também chegou com um cabo de vassoura aí sendo, né indo pro buraco guardado mas já vou dar broca aqui no gigante porque... mas não tem que jogar de Centurion ou o Shinobi? eu peguei o boneco errado ele pegou... não, ele pegou o boneco não tem problema não tem problema mas na próxima você vai de Centurion ou o Shinobi? ele troca eu juro vou de Centurion e aqui a gente tá num pate-papo aqui galera com For Honor Season 2 aí o Centurion ai não, o Centurion não tá na tela o Shinobi e o Invazor aí como diz o nosso Pemperoni o Invazor olha o chutinho do Bruce Lee o chutinho do Bruce Lee nossa tô bem o Sotomayor tá me dando um pau é uau olha isso vamos sentar direito é que você não tá com... você não tá com... com raiva não, você tá com equipamento, cara será que é isso? é, o meu Invazor não tem quase nada o Invazor, o Invazor você viu que legal ali, ó é, eu vi, cara as duas câmeras, né caramba, o negócio aqui tá sério mesmo é, a gente tá sempre tentando melhorar incrível, cara incrível já melhorou muito, muito mesmo da última vez que a gente fez com... eu sou morto tá rodando os dois no PS4 da outra vez a gente tava no PC sim é, os dois no PS4 a gente tá jogando inclusive o Andrus tá jogando aí com vocês vai Andrus, carrega a nós por favor Live Family Friendly é, quase Family Friendly, né? Cleber Caetano Max, Max MRM Gameplay profissionalizado de alguma forma você conseguiu pedir? hã? uma lindeza hashtag gigante sexy Eduardo gravatimbo né, né? ele tá tipo um astro das bandas de rock da Suécia eu sou um lutador de UFC aposentado hã? hã? exatamente isso aí ah é, então deixa eu terminar aqui a parte o Gustavo me lembrou que eu tava falando as histórias e não terminei e acordava cinco e meia ó então eu sempre tava muito cansado e muito estressado e daí isso começou a afetar o meu sono também e a minha vida qual que é a tua idade, irmão? vinte e oito não, nessa época nessa idade eu tinha... eu acho que 17 eu acho, cara você era jovenzão hã? você era virgem? às vezes é fruto da virgindade, viu? muita energia, né? é uma nova linha da psicologia aí do Diggert Richard as influências da virgindade porque fica muita energia encalacrada no corpo, né? encalacrada 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 daí você precisa às vezes libertar um pouco, é? galera que se matou a gente Kustry Bro tá aqui também é gringo, hein? é gringo hello Kustry, como você está? welcome Kustry Bro, my brother hi nice to see you there ele gosta, ele gosta ele é aquele... eu tenho medo, um pouco de medo dele porque ele fica me mandando figurinha no Facebook essas imagenzinhas, sabe? ele parece que é um pouco apaixonado além do que deveria ó, explodiram uma granada em mim ali ah, cara eu tô apanhando cadê você na hora que você ia me salvar ali e tal? desculpe ô, gigante e esse negócio de falar inglês na live aí? explica pra nós quando entra alguém da gringa você conversa com os caras? eu tenho eu sei o que acontece, né? porque eu assisto você sou subscriber do gigante eu sei de tudo da vida olha os assinantes mas explica pro pessoal aí de casa como é que funciona essa dinâmica eu trabalhei durante 4 anos e meio em uma escola de idiomas, né? a mais famosa do Brasil acho que todo mundo sabe o nome então não preciso fazer propaganda de graça pra eles por favor afinal de contas não tem nada a ver uma coisa com a outra né? mas é durante 4 anos e meio eu dei aula nessa escola após ter estudado durante mais 4 anos então quer dizer eu tive uns 8 anos e meio aí de de contato de intimidade com a língua inglesa e embora não trabalhe mais com o inglês já há mais de 5, 6 anos, né? porque eu sou velho, tenho 33 anos mas ainda mesmo enferrujado alguma coisinha fica, né? e aí eu tento aproveitar pra fazer essa comunicação com os... com os gringos que brotam no chat, né? é, e volta e meia que eu tô assistindo tem... aparece uns caras malucos tipo o Cool Stry Bro, né? que é crazy total, mas... mas é um louco do bem, né? cara, e essa coisa de jogar... eu não sei você, mas eu aprendi quase 90% do meu inglês jogando, vendo filme e escutando música nossa, tomei um cambau aqui, meu irmão com os caras tão de gangbang em você nossa, foi 3 juízeiros são 3 juízeiros, cara pô, faltou eu ali sim, mas me trouxe a sua recordação essa coisa de comprar revistinha de rock, metalhead pra ler as letras você lembra disso? eu tenho amigos que aprenderam o inglês deles 100% no videogame nos quadrinhos é, o próprio Pokémon nunca foram pra uma escola nunca foram pra estudar nem nada disso porque rola mesmo eu só aprendi a falar inglês por causa do Pokémon Pokémon? do... 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 do FireHead do Game Boy mas Pokémon não é japonês? aaaah a minha fita de Pokémon é japonês eu não aprendi a falar japonês é você aprendeu? eu joguei Pokémon só o Silver e o Gold japonês inteiro e aí você desenvolveu o seu japonês ah tá não tá bom eles já estão perdendo gente chamamos especialista aqui pra perder cara, eu tô tentando limpar o meio aqui porque o negócio está terrível ah, uma coisa boa do Centurion é que ele... tem uma passiva dele que quando ele mata... os minions ele recupera a vida mas é... tem que desbloquear mas... não, não, já está desbloqueado o... invasor também tem essa pegada só que... ah, explodiu É que tem invasor que tá pelado aí, né? Eita, tira as casas e pula. Tô muito fraquinho, cara. Ó, aí vem o meu algoce. Nossa, já chegou o meteoro da paixão ali. É o fim de tudo, irmão. Ah, a gente tem um chapéu... Ó, chegou o meu segurança. Tomei no... Eita, olha... Nossa, irmão, ele tá te levantando na ponta do treco ali, ó. Ai, empalou. Empalou de costas. Professor, muso, estrelo, modelo e streamer. Esse é o gigante Richard, Someday. Verdade. O Sam tá me elogiando, ele é assim mesmo. Ele é muito galanteador. Obrigado, irmão. Tamo junto, tá? A base do meu inglês foi com um dicionário na mão, jogando Final Fantasy, o Max falou. Caraca. Final Fantasy. Cara, eu lembro que as revistas na época, a Super Game Power da época, eles faziam detonados de jogos em japonês. E eles colocavam os termos assim, ó. Isso aqui significa poção de vida. Isso aqui, cara, nunca esqueço disso que eu também anotava. Opa. Derrota! Dava games em japonês, mesmo. Alô? Olha lá. Isso. É da pizzaria. Aham. Tem a cabeça um pouco grande, sabe, pessoal? Foi o que ela disse. Isso, aham. Foi o que ela sempre disse. Exatamente isso, irmão. Quanto tempo, mais ou menos? Agora ficou largo demais. Não gostei. Deixa eu mudar de novo. Tá difícil. 50 minutos? Vai demorar 50 minutos a pizza. Ah, vou perguntar para o Nico. Por mim? Estou tranquilo. Estou tranquilo, Luiz. Estou? Estou triste, mas estou. Eu tenho chocolate na mesma fila. Obrigado, viu? Tem biscoito lá. É, galera. Era da pizzaria mesmo. Eu só atendi na live porque eu suspeitei que poderia ser da pizzaria. Não fico entendendo o telefone aqui. Ah, pera aí, galera. Oh, pai. Fala, mãe. Ah, mãe. Um momentinho. É a pizzaria. Vai demorar 50 minutos. Irmão, vou de Centurion agora, tá? Vai. Vai lá, vai lá. Se você não as caixas, cai, né? Eu sou. Isso aqui é jogar? Joga aí, joga aí, joga aí. Daqui a pouco eu jogo. É que eu estou apanhando um pouco de... Ah, daqui então. Deixa para o pai. Então, manda ver nos comentários aí, nas perguntas para o nosso DJ Richard. Cara, eu sou um DJ agora? Ó, tem um baixo ali, ó. Falando em mim. A gente ficou naquela de fazer um som, né? Não, eu só canto. Ou você encanta? Eu encanto também. Esqueci dessa parte. Vai, vai. O Centurion está mais pelado que o Invasor. É. Eu arranho um violão muito sem vergonha, mas o trampo na banda é só vocal mesmo. O que você canta? Eu só toco. É manhã de baile, cara. Sabe essas bandas de... Ah, é? Qual o nome? Quem sabe o José já... Réveillon. Aí, ó. Eu filmei. Banda Réveillon, cara. Pode botar aí bandareveillon.com.br. Porque eu era de banda de formatura. Não era banda de formatura. Vai dar certo. Mas dá para tirar um print. Eu vou te dar um desse tape também. Eu vou estourar o clássico. Vamos tirar um print? Vamos fazer... Coloca aí o gigante. Tem que tirar o boneca. Essa aqui é pistola. Olha, viu? Quem vê pensa. Eita. Caralho. Eu sou o próprio invasor. Olha lá. Olha essa aqui, ó. Essa aqui da esquerda. Olha lá. Você ficou meio vendo. É, eu não estou entendendo aqui. Olha, eu ajeito para o lado, vai para o lado, que eu não quero. Tá ligado? Tá indo para o lado. O eixo do controle está invertido, né? É. É exatamente isso aí, ó. Tira Curpita. É um invasor de qualidade, né? É isso aí. Galera dando follow aqui no gigante. Esquece de dar o follow lá, pelo amor de Deus. Pessoal dando follow em peso aqui. Muito show. E aí, o que você tem jogado, gigante? For Honor? Você está jogando Destiny 2? Você quer fazer propaganda nos outros jogos mesmo? Não tem problema. Aqui na Ubi a gente é tudo... É, a gente é livre. Eu tenho jogado muito For Honor. Você não pode falar mal de ninguém. Eu tenho jogado muito Rainbow Six Siege, The Division, Far Cry Primal, tá ligado? Só jogo top. Nossa, milhões de jogos, né? Assassin's Creed Syndicate. Só jogo esses games aí. Essa promoção é muito boa. Trial Syndicate. Eu não jogo nada fora desse circuito assim, tá vendo? Ó, o Senhor Picão tá aqui, galera. O Senhor Picão oficial, aê! Vem jogar com a gente, Picão! Então, eu assaltei o controle no chão pra bater palmas pra vocês. Tá aqui no Twitch, tá aqui no Twitch, mandando os comentários aí, galera. Se inscrevam no canal do Senhor Picão também. É um grande canal, é. Eita! Grande Picão. Opa! Calma. A galera tá pedindo um karaokê do Gigante Richard. Ah, vai ter. Daqui a pouco a gente vai pegar o baixo. Ah, eu tô jogando, né, velho? Entra o... Quem que eu jogo? Meu parceiro já começou me largando sozinho, hein? Cadê você? Corrida do Naruto! Corrida do Naruto é a coisa mais legal, né? Cara, toda vez que eu vou correr, eu lembro do Luiz na minha cabeça, cantando isso, cara. Essa grande fera. Essa grande fera. Essa grande fera. Você sabe o que eu tenho jogado muito e eu vou aproveitar pra fazer uma chamada nesse jogo? Porque esse eu tenho certeza absoluta que a gente pode falar à vontade. Não. Pode. Heavy Metal Machines, cara. Ah, muito bom, cara. Cara, é um jogo brasileiro de combate de carros. É tipo aquele Rock and Roll Racing? Não, não, não. Ele tem inspiração. Ele é um MOBA. Ele é um MOBA de jogo. MOBA de Rock and Roll Racing. MOBA de carrinho. Cara, é muito legal. Um Rocket League com skills. Isso. É. É muito louco, cara. Funciona muito bem. Eu joguei um pouco com o Sarda. Legal. O cara tá soltando fogo pela venta aqui, viu? Olha lá. Essa grande fera. Essa fera aqui, ó. Ô, Léo, facilita aí que eu tô ao vivo, parceiro. Nossa, chegou outro em um tempo, parceiro não. Chegou mais um. É. Você viu? Chegou três. E esse chutão do Spartan, hein? Eu fiquei sozinho aqui. Gabriel. Eu acho que isso é meio loucura. Ai. Tudo que eu faço é loucura? Isso. Isso é madness. 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 Não tem condições pra mim. Ah. Ah, Gabriel. R2. Ai. Soto, quando você puxar o cara, já mete o R2, R1, R1, R1. E eu? O que eu faço? Você? Você pode ficar espartando todo mundo. Espartando. Espama o chute. Derrubando, né? O chute tá no quadrado? É. X quadrado. X quadrado. Tipo, você avança pra frente e dá o chutão. Um quadradão. Ali. Mas ficou bonito esse personagem, né, cara? Aliás, os dois, né? É. Mas o Centurion é um boladão, cara. Muito bonito. Travei no cenário. Tô pegando a manha aqui. Acabei de ver os combos dele, já esqueci tudo. Acontece. Eu não sou o Nico, não sei se você consegue mudar. Ah, não. Ah, eu tava numa inocência. Meu Deus do céu. Tava tão feliz, cara. O Max MRM é um cara que podia vir visitar a gente. Vamos, vamos fazer sim. É que ele tá no Rio de Janeiro. É complicado, né? É. Mas às vezes vem pra São Paulo, alguma coisa. É um cara sensacional. Um cara que seria muito gostoso. Cadê você, Diego? Vamos fazer uma duplinha aqui. Vamos andar junto, né? Pra se proteger mais. Ó, eu tô aqui em cima. Você vem nesse caso. Fechou. Eu vou de boi de piranha, então. E você me dá a cobertura. Tá. Vamos lá. O Pemperoni falando. Ubisoft Brasil. Meu boné é do Assassin's Creed. Pode mandar pelo Richard mesmo. Já que ele não me levou junto. Ele quer chegar aqui um dia. Você acredita? Eu quero que ele venha. Vamos trazer ele um dia pra ficar pegando café pra nós? Vamos trazer. Sim, sim. Gosto. Porque aí eu não preciso mais entregar café. É pra isso que você era o estagiário do estagiário. Exato. Pra quem não sabe, gente, o Pemperoni, ele ajudou a gente bastante. Principalmente me ajudou na parte da organização do campeonato do Forona. Então a gente ficou falando que ele é o estagiário do estagiário. Pemperoni fundamental na Copa de Jardim, cara. E o Pemperoni, agora eu contratei ele também pra gerente de marketing do meu canal. Tô louco. É, ele não recebe, né? Mas ele tá contratado. Mas ele também não trabalha, então... Ficaram as purelas, entendeu? Porque ele não faz a divulgação mesmo. E eu também, em contrapartida, não envio nenhum real pra ele. É legal. A relação comercial aberta, né? O Soto, quando ele tá em silêncio, ele tá em perigo, né? Ele tá perigoso. É, ele tá perigoso. Exato. Boa! R2! Ai! 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 Boa! Primeiro kill do dia, gente! Que maravilha, cara! Eu já matei mais que o Gabriel no... Ah, mas nunca de Shinobi, né? Não. Ah, você tá de Shinobi. É que vocês estão invertidos, gente. Sim, é verdade. Ah, sim, sim. Mas não tem problema. Tá massa. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus, que essa mulher tá nervosíssima. O negócio dela é comigo mesmo. Aie! Nossa Senhora! A hora que eu ia acabar, vai. Olha como ele caiu no sexo lá. Meu problema. Ele caiu bem sexo. Que situação ridícula. Vamos lá. Você vai me salvar, né? A galera... Marcos... V... 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 da VEDAC Brasil. Quantos heróis vão custar em aço? Cada herói, ele tá com preço de 15 mil aço. Pra quem não tem o Season Pass. E ele vai estar disponível dia 23... É... pra todo mundo. Daqui é terça-feira. Terça. Terça-feira. Terça-feira. Terça-feira, né? Terça-feira, então. 15 mil de aço pra cada herói. Mas se você tem o Season Pass, você já pode jogar com eles agora. Eles são liberados de graça. É, sendo esta... A... A hora que ele começa! Salve! Na verdade, eu acho que eu fui salvo de uma vergonha. A gente tava moendo muito, eu acho. Eu que tirei vocês aqui. Tava muito ruim. Dá licença. Rapidão. Tava muito feia a coisa, né? Vamos lá. Tá tudo certo. Ô Gigante, tá rolando aquela Academia For Honor ainda? Academia For Honor toda segunda-feira a gente tá fazendo. Passa rápido. Não fiz essa semana agora porque a gente tava esperando a expectativa da segunda temporada, né? Do Season 2 do For Honor. Mas segunda-feira estamos de volta, Academia For Honor, tentando aprender a jogar com heróis diferentes, fugir um pouco do Invasor, né? Vai ter... Meu queridão. Vai ter que ter dos... Shinobi. É, dos dois novidades, né? Sim, sim, sim. Legal. Normalmente eu uso o personagem que foi destaque na qualificatória anterior da Copa, mas como a gente não tá tendo Copa agora, na segunda eu devo pegar ou com o Centurião ou com o Shinobi. Vamos ver. É, um dos dois certamente será utilizado. Essa semana a gente não fez porque tava todo mundo esperando o jogo atualizar. Espera o jogo atualizar, espera o jogo atualizar. Aí atualizou, a gente acabou jogando a semana inteira. Mas como eles subiram o Gear Score de novo, né? Aham. Agora dá pra aumentar o... É, verdade. Entraram as armaduras épicas, né? Exato. E tem isso também de... De... Nossa, quem que é Big Cabeção? Mas é um nick legal, né? É, é tipo o Senhor Picão. É tipo você. É, Big Cabeção pode ser eu, que sou um bezerro. Mas não é você, Gabriel Cabeção? Não. É o chá com pão, cara. Chama... Ué, eu não tenho você adicionado, Luiz? Tenho, cara. A gente acabou de jogar. Vocês se odeiam, Luiz? Mas bah, acabamos de jogar. Ele tá falando que é o Gaúcho. Ele tá falando que é o Gaúcho. Ele tá falando que é o Trilegal. Do nada. Ele começou a falar. Eu não sei o que aconteceu. De uns anos pra cá. Mas por que você não me adicionou ainda? Mas por que? Claro que eu tenho você me adicionando. Rapaz! Mas a gente jogando é tudo legal. Ele tem mais ataque em lá do Sul. Que beleza, irmão. Facilmente influenciado, hein? Eu não sei por que que ele começou, é. Eu queria saber. Tá, cara, deixa o pessoal achar. Como é que é o Tonic? Não, mano... Tonic e Tino. Eu te adicionei agora, hoje. Ah, não deu certo. Aí, ó. Aí, Luiz de Ripper. Que visão. Fala alto. Ali, ó. Luiz... Brincadeira, parei. Luiz de Ripper. De Ripper. Quem vai saber escrever esse negócio? Sai daqui. Tá todo o coraçãozinho, cara. Eu te amo, cara. Aí, você é lindo. Nossa, obrigado, Luiz. Remover dos amigos ou do que é? Cisão. For Honor. Vamos lá. Agora vai. Mas você não aparece pra mim. Com o nível do equipamento aumentado... Então, faz... Convida você... Ó, tem um... Brossum Blue entrou. Meu Deus. Esse é bom. Ele joga bem pra caramba. Vou ter que expulsar o Big Cabeção. Com o level do equipamento aumentado, você tem motivo pra jogar com outro personagem de novo. Não, mas tá quatro. Quer dizer, todos os personagens que estavam maximizados não estão mais. É. Você precisa recondicioná-los, né? Ô, Nico, eu convido você. Eu não sei eu que tô com... Então, convida pra dar na minha conta. Pega outro controle. Ah, cadê outro controle? Mas o grupo tá feito aqui, já. Ah, então foda-se. Eu tento me achar aí. Nossa, o Brunexner tá jogando com a gente? É, eu chamei ele. Brunexner é atleta, cara. Por que você não aparece aqui, cara? Ele é topzera, ele é. A gente fez uma vez isso gigante. Lembra que não aparecia e você fez um esquema? Tá marcado como offline? No... Pode ser. Luiz, do jeito que ele é, né? Tonto. Quer ver? Nossa, como você é, cara? Eles querem bala? Eu quero. Vamos apostar? Acho que eu tenho aqui, cara. É... Aí, ó. Luiz. O Luiz é o cara que não quer ser visto por ninguém, então ele tava off. Quero mesmo. Quero jogar com você. Você tava off, meu querido? Por que você tá fazendo escorte? Caralho, onde eu coloquei essa bala, irmão? Opa. Gabriel Brasil, a live vai até às oito da noite, cara. Com comida e tudo. Com comida e tudo. Isso, corta o cabelo e pinto. E com um presente aí pra vocês, que estão assistindo a live, que é um For Honor. Pega. PS4, PC ou Xbox. Muito obrigado, Salvador. O Gustavo Macedo, gigante e solto. Dois a mãos da porra. Obrigado pela consideração. Valeu. Você não qualificou, hein, mano? Pronto. Eu vou mexer no meu celular aqui na cara de pau, só que eu quero mandar uma mensagem no Twitter, né, cara? Que eu cheguei. É verdade. Manda aí pra galera vir pra cá. É, eu tô completamente desconectado da coisa. Beleza. Puxei os broad, enquanto o gigante... Joga uma, irmão. Você tá fazendo... Usando teu Instagram, gigante? Muito pouco. Mas devia, né? Você não faz os... Os... Os filminhos, né? Os filminhos. Os famosos filminhos. Não, cara. Eu não sei fazer. Você não quer jogar uma? Eu vou jogar uma aqui. Você não quer jogar comigo? Não, não é isso, cara. Não fala assim. Tá todo mundo olhando. Eu sei que eu sou estagiário, mas... Vamos deixar o gigante... Eu sei que eu sou estagiário. Mó deprê, né? Ele sempre usa isso, cara. É isso. Quem que chama? Eu? Eu sei que eu sou estagiário e tal, mas... É. Precisa... Precisa culhambar, né? É, não precisa forçar assim, né? Eu fico meio mal depois. Chora em casa. O senhor Picão quer jogar com a gente também. Como é que faz esse filminho no coisa? Aqui, ó. Eu também não sei. Eu preciso aprender. Não, não. Você quer fazer story, né? Ou você quer publicar. Não tem nada a ver com isso aqui. Não, assim, ó. Tutorial de... De história no Instagram. Você desliza pra cá. Vixe. Aí, ó. Explode o celular. É tipo o Konami Code. Nossa, velho. Tá legal. Aí você faz... Isso aí é temporário. E quanto tempo dura isso aqui? 24 horas, né? Dura 24 horas. Não, não. Do vídeo. É, caralho. Você pode... Dura 15 segundos. Vamos lá. Segura aí. Ô, caralho. Eita. Não, mas eu quero mostrar o hands free pra ele. Aqui, ó. Aqui, você clica uma vez, não precisa ficar segurando. Aí, tá gravando. Aí, aqui no caso, já tá gravando. Isso. Fala. Tudo bem, pessoal do Instagram? Eu não uso o Instagram. Olha que legal. Nós estamos ao vivo aqui na Ubisoft. Twitch.tv barra Ubisoft Brasil. Cola com a gente pra curtir um pouco de For Honor. Eu, Soto e o nosso Nicão, estagiário maravilhoso. Acabou ouvindo. Aê. Deu tempo isso, ó. Agora, você pode pôr os filtros aqui, ó. Passa pro lado, ele vai ficando mais ceboso ou menos ceboso. Nossa. Olha, gente, parece que é de cera. Aí, você vai colocando, né? Aí, você pode escrever. Opa. Acho que a gente fodeu com toda... Volta, volta. Permitir. Permitir. Ah, é, tá. Você pode escrever, você pode me mandar aí, ó, texto. Você pode desenhar. Caramba, cara. Você é um especialista em tecnologia. Esqueci isso aí. Tem um coraçãozinho? Eu falo, você pode escrever, você pode desenhar, ele vai no coraçãozinho rosa. Eu achei tão fofo, cara. Você pode desenhar também, se quiser. Ó, o Bruno Lemos tá falando. Caraca, meu, o clã deu um pau em vocês, mano. Que legal. Deu pau nada, cara. Bota teu clã aí de novo que eu vou derrubar um por um. Ei. Os caras do seu clã aí não são de nada. Vou te falar que isso aí é só pose. Vem na minha. Eu não tô... Não consegui decidir o filtro ainda. São dois centuriões e dois shinobis ainda? Eu acho que sim. Será? Acho que é. Agora que eu vi. Olha como a gente ficou amarelo. Luiz, coloca na coisa. Obrigado. Tava carregando. Dois centuriões. Não, tava carregando o jogo. Tava no load. E dois shinobis. Contra... Olha a iluminação desse jogo. Que covaria, hein? Incrível. Não entendo, né? Nossa, é um absurdo, cara. Ó, se quiser aqui, gigante. Obrigado, viu? Xingar todo mundo no chat. Eu não sou sua tabela. Só preciso mandar minhas mensagens aqui pro pessoal que tá com raiva de mim. Puxei. Eu que puxei? What? Galera do chat, quem tá jogando? Quem tá gostando mais do shinobi? Mais do... Centurion? Fala pra gente. É isso aí. Ô, bomba é meu miojo, cara. Nossa, esse... Ah, que mancada. Ó, os caras estão... Nossa, estamos dando uma só, vou dar um shinobi. Oh, meu amigo. Tá... Nossa, ele tomou um carrinho... Vixe... Ah, mas o cara já tá high level. Meu, os shinobis são muito piruleta, né, galera? Centurion is of P. Eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado com as especulações e tal, né? Ser muito cuidadoso, cuidado, hein? Cuidado com o que cê vai falar, hein? Mas o que cê vai falar? Cês observaram ali, quando a gente vai selecionar... personagem tem mais dois slots vazios no espaço dos vikings, um slot vazio nos cavaleiros e um slot vazio nos samurais. Será que a gente consegue concluir que até o final do passe de temporada a gente vai receber respectivamente mais dois vikings, um cavaleiro e um samurai? É, ao que tudo indica, olhando apenas o jogo e desconsiderando as informações que não existem ainda. Exatamente, mas assim, a ideia do... isso foi esclarecido desde o começo, que a ideia do For Honor é ter um suporte bem parecido com Rainbow Six, com as temporadas, sempre trazendo novidades grandes para o jogo para manter a galera, né? Entretida, o jogo é frio. Exatamente. Ai, matou eles! Morreu? Morrou! Nossa, tem um monte de gente aqui, cara. Caraca, eu não... ai, 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 ai. Tô tomando uma... Morri. Mas eu tô te falando isso porque quando a gente fez a primeira transmissão da segunda temporada, essa semana, na terça, a primeira dúvida que pintou é, ah, cadê o viking novo? A galera que é, tipo, novidade para cada um, né? Para cada uma das facções, é. E aí eu especulei, né, que talvez a gente ainda receba dois vikings. Acredito que eles trouxeram um samurai e um cavaleiro agora. provavelmente, na próxima, um viking e um dos dois. Aham. Para a gente continuar com essa... Pode ser, pode ser. Essa diversidade aí. Vocês têm bastante medo de especulações também. Muito medo. Tamo junto, tamo junto. Vamos devagar aí. Mas é que a gente fica curioso, né, cara? Ah, sempre é, né? É muito gostoso imaginar o que vem por aí, né? Ah, peguei a mamãe aqui agora, hein? Ui. Pegou a mamãe? Não, mamãe. Entendi. Ah, tá. Legal. Não tem problema, não. Ae, matei o primeiro de centurion. Ah, o centurion, já consegui. É que é difícil jogar com... Curtiu, né? Ah, tem dois. Coisa linda, cara. Que imagem maravilhosa. Ah, tudo bem. Eu e o nosso Sotão. Sotão da massa. Engraçado que você não colocou o Nico nessa imagem. Por que será? Eu não coloquei aqui. Ele não tem foto. Só ganha de foto quando ele sobe de nível. E agora? Ele desbloqueia a foto. Por que você não tem foto ainda, cara? Está já, né? Tudo errado. Ó. Tudo bem? Quer pegar aqui? Quero. Olha ali, ó. Gold weapons. Você ia me dar um PC ou... Isso é? Aí, gente. Olha ali. Vai, vai, vai event no World Map. Eu estou com o perfil de quem aqui? Testar um novo mapa. Ubisoft Brasil. Aqui, Ubisoft Brasil. Eu estou tremendo de nervoso. Cuidado. Não, brincadeira. Ai. Acredita, chat? Vocês acreditam que eu sou Ubisoft Brasil no chat, irmão? Olha só, a própria. Que falta de juízo da Ubisoft, bicho. Com grandes poderes e em grandes inusabilidades. Nossa, ele dá uma porrada. Não é que dava uma porrada mesmo? Ai. É... Como pode, né? Como pode, rapaz? Eu ser Ubisoft Brasil. Está tudo bem, hein? Eles estão me pedindo provas. Vou provar agora, ó. Ai, trorô. Já esqueci. Ai, trorô. Ai, trorô. Ai, trorô, né? Caramba, que gostoso ser Ubisoft Brasil. É bom, né? Nunca tive. Ainda não? Ainda não. Quer esse minuto? Brincadeira. Você não pode ser estagiário. Vem cá, vem experimentar. Eu estou brincando. Não quero mais. Vamos dar um rolê de Ubisoft Brasil. Só longe. Só longe. Nas minas sociais, a gente chegou. Dá muito, Ubisoft. Aí, trorô. Tamo chuto, chat. Tamo chuto. Caramba, que legal. Tem galera aqui do YouTube, galera. Você deixa o YouTube aqui. Aqui no Facebook. Nossa, gente. Não queria falar nada não, mas esse... Esse shinobi do outro time aí está... Está me desequilibrando. Está me perseguindo, né? Está trorando. Está trorando. Muito forte. Vamos, a gente consegue ganhar ainda, velho. Está 1.200 a 300. É, só que está você e o Andrus Gama. Tem o Peroni me xingando no chat lá, morrendo de ciúmes. Estadinho. Ele queria estar aqui correndo com o café, né? E aí, velho. É. Nossa, os caras já me embolaram aqui. Nossa, dá a volta e renasce. Ah, dá a volta e revive. Não é essa a volta. Olha os caras na minha bota, velho. É na sala da bota e na palma da mão. Olha os caras passando ali. Nossa, sim. Fui piruletado agora, hein? Derrota total? Derrota total. A gente está com um score bom hoje, né? Vamos voltar para os eventos que eu estou achando que dá para o mapa. Acho que dá para entrar nos eventos agora. A gente está em quatro brothers aqui. O Bruno, o Bruno Exend aqui, o Andrus e nós dois. Você não acha que a gente devia, talvez, jogar contra a bota e fingir para o chat que é contra a bota? Eu acho que sim. A gente está jogando contra o clã-bot. Parece que a gente está arrasando, sabe? É. O clã-bot. Também tem arraso. O clã-bot. A hora que você quiser o poder de volta, você me fala. Não, não. Sou eu? Sou eu ou o líder do grupo? Joga você, gigante, vai. É? Você vai voltar para o poder. Você é o convidado, né? Não que eu esteja com medo do que você pode fazer com o Ubisoft no Brasil. Imagina, imagina. Eu estou batando de bicho aqui. Olha aqui, rapidão. Eu estou louco. Dá para... Luiz, coloca... Perdi o poder chat. Dá para a gente entrar no evento. Todo mundo perguntava e eu sempre perguntava o que é esses trecos aí. Vamos lá. Bota, bota para o evento. Tamanho do grupo. 1 a 4. Dá sim. Tem que entrar no teu. É que eu saía, não era o líder da... Sai, sai. Me chama. Só ir lá no evento. Espera aí, espera aí. Então me ensina, Nicolinha. Lá em cima, eventos. Mas só chama eu para a coisa, tá? Forge Jardim do tempo. Eu não estou no grupo. A gente está em grupo. É que eu pensava que ele era o líder do grupo, aí eu saí. Meu Deus do céu, gente. Ih, bota. Qual que é ele? Luiz the Ripper. O que é que é ele? É o nick dele, né? O nick do Luiz. Cara, gente. Por que você tem esse nick, Luiz? Luiz de Ripper? Tem vergonha do nick dele. Esse daí é na época que o underline era cool, ainda. Na época que estava na esbola ainda. Solta, você toca internet, hein? Eu tenho uma conta também cheia de underline. Não tem o que fazer, já foi, né? O prêmio de hoje, Daniel Pereira. Conseguiu entrar? É uma key do jogo For Honor. Você pode participar clicando aqui embaixo na descrição, preencher um formuláriozinho aí. Chubiruba, Xablau e aí você já está concorrendo. A gente vai fazer a divulgação aí do resultado mais para o final da live. E a live termina às 8 da noite. Que homem bonito. Deus meu. É isso. Olha que chamadinha, ó. Tira o dedo do nariz verde. Você está na câmera agora. O Luiz pensa assim. Ele tem que cutucar o cérebro para acordar assim. Eu quero pensar. Pô, cara, você sabe que eu tenho um filho de dois anos, né? Meu filho chegou para mim ontem com o dedo socado no nariz. No meio da sala com o dedo socado no nariz. Eu falei, filho, o que você está fazendo? Ele, não, estou tirando uma caca aqui, pai. Eu falei, como assim? O que você está fazendo? Ele, me ajuda, papai. Tira para mim. Eu falei, não, espera aí. O que a gente está falando? Vamos conversar. Vamos conversar. Não é assim, né? Ele queria ajuda, cara. Que bonitinho, né? A criança não tem noção. É um negócio nojento mesmo demais, né? Se ele fizer isso em uma live... Aí ele ferra com o canal todo, vai tudo para o buraco. Ele joga também? Ele tem dois anos e meio, né? Ele joga as coisas... Celular? Não. Quebra a casa. Isso aí que ele joga. Não, ele brinca. Ele tem um tablet dele já. Peguei um tabletzinho para ele. E ele fica lá com umas coisinhas. Mas ele não joga nada. Ele fica dando por dentro do jogo. Ele quer ver os negócios balançando. Tem bichinho aqui. Ele fica... É, é. A minha mulher baixa uns joguinhos de bichinho que grita e tal. Aí ele começa a cutucar. Ele racha o bico com o bichinho gritando sozinho. O meu sobrinho é a mesma coisa. Tem gente aí? Tem. Porque senão vai tocar... Vai tocar a pizza aí e a gente... Daqui a pouco vai ser social eating com o Gigante Richer, galera. Que delícia, cara. Pela primeira vez o Gigante Richer vai fazer uma live na Ubisoft aqui comendo pizza. E eu não sou de comer na câmera. É? É. Come fora. Não tem problema. Não, hoje eu vou comer na câmera. Pode ir. Pode, óbvio. É porque eu fico... Me sinto mal porque eles ficam me olhando, sabe? É, eles ficam fome. É, eles querem comer a minha comida. Sabe como é que é? Querem comer não só a sua comida. Os caras que estão no chat... Não, metade do meu chat quer me comer. Isso aí é muito assim. Eles já admitiram. A gente já conversou sobre isso, né? Mas o negócio da comida também às vezes deixa os caras com uma vontade do cacete, né? Hoje a gente vai fazer isso aí. A gente vai comer todo mundo junto, né? Manico, o que aconteceu aí com o Playstation? Não faço ideia, cara. Não, aqui tá certo. Aqui tá certo. Não, não, mas já tá assim faz muito tempo, cara. Já tá assim faz um tempinho já. Enquanto isso... Vou iniciar. Enquanto isso, vamos falar com a galera do chat. Pessoal, vocês têm pergunta pro Gigante? Hoje aqui ele não tem escapatória. Você já pensou se eles tiverem alguma pergunta pra mim mesmo? Vocês têm alguma pergunta pro Gigante? Não é possível que tenha, porque a maioria é tudo chegado, olha lá. É uma máfia incrível. Vai comer todo mundo junto. Muito obrigado, galera, que tá aqui. Acho que é o nosso recorde do Twitch aqui. A galera vem sempre no YouTube, mas o Twitch hoje tá bombando. É, o Twitch é pegadão hoje, não tem jeito. Ó, mandei aqui o link pra galera ganhar o For Honor, né? Só participar aqui no Twitch também. Ó, perguntaram se você é lindo assim ou não é impressão. Não, eu acho que ele tentou dar uma pergunta que já tem resposta, né? Entendi, entendi. Ô, Soto, me fala uma coisa. O que tem que fazer pra ganhar o For Honor? Falando sério. Sério, ó. Você clica aqui nesse link que eu mandei. Tá aqui no YouTube e também no Twitch. Ó lá. Aí ele vai carregar um formulário. Aí é só você pôr o seu e-mail, o nome, estado e idade. E daí é só mandar ver que a gente vai revelar o vencedor no final. E assim, a gente faz isso de pedir... Isso resolve hoje. Hoje, hoje, né? No final da live eu já vou falar. Entendi. A gente faz isso de pedir e-mail e cidade, principalmente porque a gente quer... Por exemplo, vai rolar um evento, eu e você, lá em Fortaleza. Aí a gente pega a galera que mora em Fortaleza e manda e-mail pra eles, entendeu? Tipo, ó galera, eu e o Gigante estamos chegando aí. Por isso que é bacana ter essa informação. Tem um violão pro Gigante dar uma palinha? Puta, não tem o violão. Tem um baixo. Graças a Deus que não tem. Tem um baixo aqui. Mas se tivesse eu teria que inverter a corda dele. Ah, você é o seu canhoteiro? Não tem um problema mental, é. Você sabia que tinha uma época que a galera queimava os canhotos, né? Era coisa do diabo. Tá acontecendo de novo agora. Tá acontecendo? Com o negócio do PT e tal. Eeeeeee! Sempre um lêmico! Parei, 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 parei. Olha lá. Cidade do Onil Fortal, inclusive. O Onil, o grande Onil. O Onil Fortal é parceiraço também. O Onil, ele é o... Da Ubi, tem a moderação. Ele é o administrador do grupo do The Crew. Mas ele é primo do Shaquille? É. O que é, Shaquille? Shaquille O'Neal? Shaquille O'Neal Fortal. Entendi. Legal, legal. Ih, galera. Fodeu com o PlayStation 4. Ele esperava que essa piada viesse aqui do fundo. É. É que eu tô preocupado com isso aí. Com o PS4. Vou dar o controle dele. Nossa, agora, galera... Pode ir. Pode ir. Você e o Andros Grama, no caso. Alguém saiu aqui. É, foi o Bruno. Deve estar indo pra aula. Ele vai pra aula. Bruno Nexner ficou chateado. Nossa, vai pra aula aos 3.50? Vou no evento mesmo. Vamos agora, galera, para o modo domínio aqui nos mapas novos. Que é a Forja e Jardins do Templo. O Daniel Pereira perguntou de qual plataforma é o prêmio de For Honor. Cara, é a sua escolha. Choose your destiny. Você que sabe. Você que fala pra gente, a gente te manda. É isso aí. A gente quer que você jogue e você será presenteado. Exatamente. É uma edição... É a edição standard do For Honor. Perfeito. Já foi difícil conseguir standard. Sim. Não, eu assustei na hora que você falou que ia entregar um For Honor. Pois é. Eu vou chamar a galera de novo aqui. Avisando que você chegou. Porque teve gente que chegou na live. Viu que o gigante não tava. Falei, não vou ficar vendo esses dois... O bravo e saiu o For Honor. Esses dois paiaças aí. Esse Sotobelo. Que loucada, cara. E esse Nico aí. Isso é falta de consideração com meus parças, hein? Isso não se faz, não. Depois a gente se entende lá, hein, chat? Só pra vocês saberem, tá? Eu tenho uma memória boa, tá? Pra vocês saberem que não vai ficar assim, não. Aquele PS4 tem senha. Você viu? Eu nunca tinha visto o PS4 com você. Pois é. Luiz é um menino precavido. Coisa de profissional, hein? Esse evento, você sabe mais ou menos do que se trata, não? É... Vou te confessar que não. Tá. Esses eventos aí, eu acho que é mais... Só os mapas novos. São focados pra... Isso, pra você conferir os mapas novos. É domínio, ó. Só que é domínio nos mapas novos. Entendi. Você jogou os mapas novos já? Nossa, esse mapa agora, por exemplo, ele tem uma estátua, um Buda ali, né? Sim, sim. Eu vou de Centurion. Tem um Buda? Buda gigante? Tem. Não sei se é um Buda exatamente. Mas é uma estátua incrível. Vou tentar te mostrar logo, né? Esse mapa aí, logo que ele foi anunciado, eu falei, meu, esse é o mapa mais bonito de longe do jogo, assim. Porque ele é muito... Tem uns jardinzinhos, tem umas borboletas também, né? Ele é muito... É um mapa bonito. Não é aquele bonito meio dark. É um bonito tipo, pô, eu queria visitar esse lugar. Não é igual, hoje está rolando a guerra lá no meio da lama, que também é muito bonito, mas tem pedrada rolando. Sim, sim. Entendeu? O que me encanta é o capricho com o cenário, porque não seria nem necessário que o cenário fosse tão bonito para o propósito do jogo. Exato. Porque muitos detalhes passam despercebidos. Sim, com certeza. Na correria. E existe um capricho mesmo, né? Uma modelagem, um requinte de crueldade com a qualidade do cenário. Exato. Se você pegar para ver, tem uns cantinhos, assim, umas coisas absurdas. E eu estava estudando o mapa, assim, por cima, porque quem não sabe, eu faço design de games. Essa estatua, eu não sei quem é esse personagem aí. Tá lindo. É, falaram aqui no chat que é um Buda. É um Buda chateado. Mas olha isso, cara. É um Buda chateado. Não, e em quesito de desenvolvimento mesmo, né, cara? Para você fazer um mapa desses, quanto mais peças únicas tiverem, que, por exemplo, esse chão, ele pode ser feito em várias peças iguais e eles só vão replicando, né? Sim, sim. Quanto mais peças únicas tiverem, mais difícil, mais tempo demora para fazer. Então, cara, olha essa árvore, por exemplo. Dá uma olhada para cima aí. Ah, não. Mata o cara, mata o cara. Você cai na água aí, você morre? Sim. Morre. Eu vou cair. É, dá um X quadrado, dá uma bicuda. Não tá dando tempo, irmão. Ele tá me acuando, eu tô nervoso. Vai pra cima. Tô nervoso. Dash pra frente quadrada. Dash pra frente quadrada. Dash pra frente quadrada. Ih, ai, ai, ai. Aí, ó. Chapa do peito. Ai, meu Deus. Isso. Water. Isso é water. So close, so close. Essa árvore que você tava mostrando é a árvore da zona C ali, né? Isso. É a árvore do Rei Leão. Uhum. Lembra a árvore do Rei Leão? Sim, sim. É um absurdo mesmo. Uma quantidade de detalhes, cara. Isso é um absurdo. É uma água gigante. Não, tô bem. Tem pinga. Tô brincando. Tem pinga sem álcool, né? Esse é um dos atrativos do canal do Gigante, galera. Inclusive, né? Não é? E aqui... Você joga bebendo? Não, pô. Jamais. Nunca faria isso. Porque eu tenho uma ideia pra você fazer de Rainbow Six. É, não, pô. Rainbow Shots. Não. Rainbow Shots. Alco Weiru 6. Alco Weiru 6. Alco Weiru 6, olha aí. Caramba. Eu tentei fazer a trap e fui surpreendido, cara. Fui trepado na trap. Fui trepado. Tá. A gente podia fazer um esquema de morrer ou passou, né? Rainbow Shots. Passou o controle, né? Se eu morrer mais um, eu vou entregar. Tá, tá bom. Pode ser. Não, tô passando muito nervoso aqui. É engraçado, um personagem que você não sabe o moveset dele, você fica rendido. Como que ele pula com aquela cravada? É o R1 ou R2? É, o R2. R2. Pode travar a mira. Isso. Dá pra travar a mira da R2 também. Pra frente da R2. E depois da R2, sempre continua com o quadrado. Depois que você fizer uma R2. Depois que você fizer uma R2, continua com o quadrado? É, R2 continua com o quadrado. R2 quadrado. Ah, agora eu ganhei. O Palapão Gamer. Realmente, eu estudo Unreal 4, que é uma plataforma, uma engine de desenvolvimento. É como esses jogos são criados. Boa, guri. E é bem difícil mesmo. Exatamente. Ae. Mas eu queria uma finalização. A Lady Jane, o gigante. Nunca viu o Giga beber em live, não. E olha que acompanha a live dele, nunca acontece mesmo. Lady absurda. A Jane me conhece, ela sabe exatamente o que ela tá dizendo. O Neil perguntou se a gente vai tirar a camisa aqui também. Porque sempre tira a camisa. Vai. Vai sim. E só pode depois das 19h30 aí, a gente vai liberando. Isso é pra segurar a audiência. Entendeu? Eu vou adicionar o Sr. Picão aqui. Nossa, ele tá vendo o diagnóstico ali. Ele tá no MS-DOS ali do Playstation. E o teu boneco favorito mesmo é o Invencer, né? Maravilhoso Invencer, né? Um salve pro Pepperoni. Pepperoni imortalizou o boneco, botando um nome errado nele. Gigante, eu tô perguntando aqui pra você. A Musa do Botão é uma música de autoria sua? A Musa do Botão. Olha só! A Musa do Botão é engraçadinho, né? Ele gosta de colocar a gente na situação ridícula. Quem vem? Quem vem morrer uma vez? Vai, eu vou. Você vem? Quer que eu responda o Nox diretamente? Vai lá, vai lá. Agora você está como estagiário. Você acabou de ser rebaixado. Pô, eu sou o estagiário, velho. Eu sou o estagiário. Estamos contratando, Pepperoni. Estamos contratando estagiário pro estagiário. Pode ficar sucio, Vinícius Guilherme. Se você ganhar, tá tranquilo. Eu não sei dar um acento agudo aqui. Olha que legal. Ah, não tem problema. Ele é estagiário, ele não sabe escrever. É, então vai ser um acento. Segundo a lógica do Nico, né? Porque o Nico é um cara muito incrível e ele fica falando que ele é estagiário e não tem capacidade. É, ele é um talentaço, né? E ele fica dando uma de humildão, né? Aqui é o chat do YouTube, né? É. Aqui é o chat da... Esse. Do Twitch. Errei. A gente tem que fazer um vídeo só gritando desse Sparta. Ah, aí, irmão. Matou? O cara estava com dois tapas de vida. Eu vou ficar aqui esperando os caras. Não, não vou lá também. Sabe alguma sequência boa dele, não? É... Ah, passaram aqui pra gente, entendeu? Tem uma sequência muito boa, cara. Que é a... Esse aqui, ó. R2, acerto, segura e quadrado. Quando eu acerto com R2, eu dou uma... Ele vai emendando na porrada, né? Ele dá uma... Ele emenda porrada, é. Deixa eu só dar uma... Gosto do ataque em área dele, que é o... Gosto do ataque em área dele. Ó, chegou, hein? Oi, amigo. Opa. Chegou o que vai te levar pro buraco, ó. Opa, já rolou um parry ali, mostrou uma qualidade, hein? Agora, tentando... Ativou, ativou uma skill. Ué? Ué, eu tô com isso tudo. Tá numa situação difícil, pois é. Ó lá, ó lá, ó. Narração aqui. Encaixou bonito. Narração no estilo... Copa Frodo. Estilo Copinha. Estilo Copinha. Agora, sendo inchado maravilhoso, eu ativo uma vingança, pelo amor de Jesus. Irmão, tá complicado. Chegou o terceiro agora. Adeus, brothers. Ai. De repente se tornou um Xvideas. Tava indo tudo bem. Ai, tchau. A galera não vai deixar você doilar com ele ali, não, cara. Não vai. A Bárbara não aceitou a sua fuga de jeito nenhum. Você já tinha narrado antes? Não. Sério? Você manda muito bem, cara. Sério? Você gostou mesmo. Eu gostei bastante. Não só eu, como a galera que assistiu a Copa. Eu tinha brincando feito um único dia de uma Copinha de Paragon que a gente fez também. A gente fez um dia assim de torneio e brincando ali e tal. Eu assisto muito o Meligeni, né? Me inspiro muito no trabalho dele. Grande cara. Grande cara. Inclusive, né? Tá lá na Polônia. Tá, exatamente. Tá trabalhando hoje. Como é que fala o nome disso? Katowice. 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 Vocês devem estar me enganindo. Não, é verdade. Não, é verdade. A pronúncia é essa. A pronúncia é essa. Mas só tem CE no final dessa palavra. Mas é... É polonês, né? É polonês. É igual a CD Projekt Red, sabe? Não é Project, é Project. Project Red. CD Projekt Red. Nossa Senhora. Todo mundo fala errado CD Projekt Red. Project. É, é. Porque parece, né? Um projeto CD. Mas é CD Projekt Red. Ó. Nossa, que negócio escuro. O Ubisoft também é cultura. Então, eu me inspiro muito no Melee. Não tem como não se inspirar no Melee e tal. O Melee é um... E embora eu não tenha a carga técnica, eu tenho que passar a parte emocional da coisa e, né? Modelando ali pra fazer uma narraçãozinha legal. Mas é, tá dando certo. Vamos ver. Preciso continuar estudando o jogo. É um processo, né? É. É um processo. E é legal que... Você aprende muito, né? Você tem que aprender muito pra... Pra você conseguir narrar e saber o que tá acontecendo no jogo, né? Tipo, não dá pra você só chegar e falar... Ah, batendo, tá batendo. Você tá mortíssimo, né? É. Não. Não, não. Não. Imagina. E você já jogou alguma coisa competitivamente, assim? Não, não. Você já foi pro Player, né? Já. O CS. ICS. Muito legal, né? Não, não. Nunca fui. De forma alguma. Não me qualifico. O... O Shinobi, ele aplica sangramento ou envenenamento? Você sabe? Sangramento, olha. É sangramento? Eu... Eu não sei. Porque ele aplica, né? Ele aplica. Você vê que o teu HP ficou piscando inteiro. Não, então. Aquilo foi a... Foi aquele... Deve ter sido o último skill que deixa uma armadilha. Porque foi a minha vida inteira. Foram, tipo, cinco quadrados. É, e quem foi aquilo, cara? Foi uma skill? Acho que foi a última skill do... Não sei se foi a do Shinobi. Acho que deve ter sido a última skill do Shinobi. Mas eu não sei se é sangramento ou... Nossa, mas foi pesadaço, né? Pesadão. Porque piscou o teu HP inteiro. Cairia o teu HP inteiro ali? Sim. Legal, você estava condenado. Eu estava condenado. Total. Não ia passear, dar umas piruletas lá que não ia acontecer nada. Entendi. Pessoal, participem aí do nosso prêmio Lube TV. Valendo uma Kid For Honor para PC, PS4 ou Xbox One. Você escolhe. O Luiz está tentando arrumar aqui as tretas que aconteceram aí no console. No segundo aparelho, né? Desculpa, gente. E a gente está esperando a pizza. Sim, mas enquanto isso a gente continua jogando no outro. A gente vai trocando de controle aqui. Não, você está vivo. Eu jogo? Deixa eu jogar. Deixou uma vez do Sotão, então. Sotão, você fica bravo? Não, eu não fico. Porque eu vi um vídeo que você chama Sardão, Sardão. Fica bravo. Pô, Sardão não, né? Sardão não. Sardão não. Sardão de jeito nenhum. Então, isso que eu queria mostrar. Shadow and Might. Olha, gente, para quem não viu, para quem sai apertando o X para iniciar, olha que lindo que está. Tá. E tem uma intro aí, você sabe que tem uma cutscene, né? Sim. Para você esperar, ela tem... Agora ele acabou de destruir o nosso negócio. Acabou com o barato. Erro crítico. Eu vou esperar aqui, então, enquanto o Nuno volta. Bom, nós estamos no chat aqui, tanto no YouTube quanto na Twitch, tá bom? Quem quiser bater papo com a gente. Perguntas a respeito do Sotobelo. Também, claro. Que é uma pessoa infinitamente mais interessante do que eu. Jamais. Perguntas sobre o nosso especialista, o Nico. Não é isso, Nicão? Exato. Esse estagiário que sabe mais do que todo mundo. É. Falando e fazendo graça, né? Ele tenta, né? Lê os press releases antes da hora. Lê os patch notes que nem saíram ainda. Ele está lendo. Ele estuda mesmo. Com a galera. Pior que eu fico animadão, né, cara? Fico tipo... Aí galera, nossa, saiu aqui. Aí eu fico... Pesadão. Pesadão. Tem gente chegando pelo Facebook. Tem gente chegando por diversas vias. Aí são todos mais do que bem-vindos, tá? Fiquem à vontade no chat, por favor. O... O... Saudades The Division. WillamTV. Saudades The Division, tá? Vamos ver. O The Division tem um Season Pass gratuito pro ano 2, não? Um negócio assim? Como que é o esquema? Hum... Ah, te peguei. Sensabilidade. Só sabe de For Honor. For Honor Rainbow Six, você pergunta o que você quiser, cara. Pois é, cara. Me parece, né, que o conteúdo do ano 2 do The Division vai ser absolutamente gratuito. Eu acabei me afastando do The Division. Pra jogar For Honor? Não. Olha aqui que eu sou meio traidor às vezes, né? Eu me afastei do The Division porque ele tinha 30 dias de exclusividade no PC e no Xbox One pro conteúdo do Season Pass. E eu, como jogava no PS4, acabei deixando pra depois. Ah, se foi, eu vou levar ali. Depois do jogo e... Acabei não jogando mais. Né? Mas é um jogo... É o jogo da minha demissão. Foi o jogo que provocou. É um jogo histórico, né? É. É o jogo que fez com que eu me focasse no canal, né? Que hoje eu sou streamer full time. Estou streamando 10, 12 horas por dia. Exceto ontem que foi menos. Aí que quando eu falo isso, sempre alguém no chat me corrigiu. Mas ontem não foi 12 horas. Ontem foi um pouquinho menos porque eu tinha que acordar pra vir pra cá e tal. Mas a culpa é do The Division. Se hoje eu estou streamando full time na Twitch, foi culpa 100% do The Division. O The Division é um jogo que eu tenho muito, muito, muito carinho. Umas 300 horas de jogo. Nossa. Por baixo. Por baixo. E é um jogo muito viciante mesmo. Tomara que ele tenha ainda um fôlego bacana aí. Porque é um jogo que eu gosto mesmo. Eu conheci você na tua live de The Division. Pois é. Pois é. Tava jogando The Division. Eu tava jogando Dark Souls em japonês. Pois é. E daí lembro que eu parei e eu entrei na tua live. Você é muito macho pra jogar. É. Dark Souls 3 em japonês. Daí eu entrei na sua live. Em japonês, cara. Pois é. Foi incrível, cara. Lembro que... É isso que é legal de você, Gigante. Acho que a galera concorda. Que você dá muita atenção pro pessoal que tá assistindo, assim. E tem tipo quatrocentas, quinhentas, oitocentas, mil pessoas, duas mil pessoas. Três pessoas. É. Três pessoas. E o Gigante sempre tá lá com a mesma vontade, o mesmo carinho pra todo mundo. Por isso a galera não te ama tanto. Não ama nada, cara. Eu já te falei. Metade do meu chat realmente quer transar comigo. Quer me comer. Entendeu? Aí tem uma outra metade que assiste por dó. Falando, nossa, tadinho. O cara tá sozinho. Só os caras querendo comer ele. É. Vamos ali dar uma moral pra ele e tal. Faz parte, né? Faz parte da brincadeira. Eu vou voltar a jogar The Division, inclusive, cara. Eu preciso voltar a jogar The Division. Vamos. Pegar ele um dia forte. Porque assim, eu joguei muito menos que você, né? Eu devo ter jogado umas seis, sete horas no máximo, assim. Porque eu trabalhava no Tecmundo, jogava várias coisas. Sim, vamos conciliar. É. Obviamente eu jogava um pouquinho de cada coisa. Mas agora que eu tô na Ubi, eu quero, né... O catálogo da Ubi fica muito mais acessível. Pô, e eu quero destruir. E a nossa live de Ghost Recon Wildlands também entrou pra história. Eu tô esperando. Eu tô esperando. É só você me falar que eu vou. É, eu que falei, eu sei. Você falou e você cancelou. Sim, sim. Aí você não tinha baixado o jogo. Aí deu. Agora responda ao vivo aqui. Ao vivo. Sim. Não, mas a gente fez live do mesmo jeito, eu acho. A gente jogou. Sim, eu preciso fazer. For honor. Eu preciso fazer. O Ghost Recon Wildlands eu tô devendo pra você e pra galera do chat, pra nossa comunidade. Eu até hoje não fiz. Ganhei de presente o jogo. Eu não tenho vergonha na cara, né? Mas a gente vai streamar bastante ainda o Ghost Recon Wildlands. Vamos marcar. Você tem lá? Shinobi ou Centurion, galera? Fala aí. Pes 4. Posso tentar ter. Posso ter? Posso ter. Acho que eu posso ter. Posso ter. Então tá bom. Vai de Centurion. Tô esperando a galera falar aqui. Eu vou expor ele aqui, galera. Gente, dá o chat que decide? Aham. Primeiro que falar. Vai chat, vocês tem 20 segundos. Não, vai dar tempo. Aqui demora, tem o Derley, né? O famoso Derley. Derley. É um Derleyzinho. Ó, Shinobi, o Céss Mano escolheu. Essa é tua conta, né? Essa é a minha conta. É, porque o justiceiro tá aqui, tá? Pode pôr aqui, Luiz, na minha tela. O Luiz tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mais do que nunca, né? Tá ali tentando arrumar esse outro play aqui, que deu uma zica aí no console. E, enquanto isso, eu vou jogando aqui com vocês. Chernobyl. Não é Chernobyl, não. É Shinobi. Chernobyl. Ô, e quanto tempo dá a tua cidade até aqui? Normalmente meia. Até aqui não, né? Porque aqui a gente tá longe, você sabe, né? Aqui a gente tá longe. É, eu não sei. Eu moro lá no sul. Eu venho pela Zona Norte. Ah, nossa. Então, normalmente, de lá pra cá, uma hora e meia. Hoje foram maravilhosas três horas. Oh, sensacional. Porque eu não tava conseguindo... Tava chovendo tanto em Maripora que eu não conseguia sair da cidade. Cidade tem duas ruas e quando trava... Trava tudo. Você não tem o que fazer. Você tem que esperar destravar, né? Eu comecei a mandar mensagem dali porque eu senti que eu não ia conseguir chegar de jeito nenhum. As duas... Na verdade, uma e meia que seria pra ter chegado. Tá bonitinho, pra respirar e tomar um cafezinho. Tem. Tem café aqui? Tem. Tem. Tem café. Tá chegando a pizza. Você quer que eu pegue café ou não paga umas bolachas? Eu quero um café. Aeee! Deixa eu só terminar e ver se ele resolveu ali. Tá bom. Você quer café? Quero. Ah, então pera aí. Só umas 40min eu já pego. Valeu, Luiz. Obrigado, seu lindo! Amo você! Ó, estamos na forja. Se tiver café preto mesmo, eu não quero. Hã? Um café pretão daqueles de torar o corpo mesmo, sabe? Eu achei que você ia torar outra coisa. Não, calma. Calma, calma. Toradão. Cafézinho com pizza é uma combinação, né? Saudável, né? E tem chocolate depois. Isso, isso. Pode ser. Vai ficar bem levinho. Não deu pra ressuscitar, é bom. E não é que o Verdão resolveu mesmo? Será que resolveu? Acho que sim, né? Ele não tá... É, deixa eu ver. Tenta ter que sair pro... Pro Menon de novo. Café e pizza. O perfil dele tem 16 caixinhas guardadas, você viu? Como é que consegue segurar? Não gastar tudo. Pega qualquer boneco aleatório. Porque ele não joga. Estoura tudo nele, é? Legal isso aí. Vocês conquistaram a área C. A gente pediu pizza do que mesmo? Putz, cara. Foi frango com catupiry. Não tem uns cafés. Não tem problema, irmão. Eu tava vendo que tava bom demais, né? Acabou o café da marca. Porra, velho. Hoje tá difícil, hein? Acabou o café, a pizza não chega. O Caio, não tem... Caio tá aí? Tá. Pede pro Caio, ele tem café, ó. No bolso. É sério, ele tem... Fala pro Caio. Relaxa do café, irmão. Não tem problema, não. Eu tô bem aqui. Vai ficar tudo tranquilo. Você tá dormindo? Tá bem? Tô dormindo bem, tô com sono em dia. Tô tranquilo. Acabou o café, né? É o vídeo do cara lá, quero café. Quero café! Quero café! Café! Isso que tá uma porcaria. Desculpe. Mas acabou o café, chat, não tem jeito. A gente vai ter que esperar o próximo café, tá? É assim mesmo, daqui a pouquinho tem. O Caio, o KMD, já tá dominando o Shinobi ali muito mais que eu. É. É difícil, né cara? Quando você... É difícil execução, hein? Quando você tem... Você acostuma a jogar com um personagem e joga com outro que tem tantos recursos diferentes, né? Tipo, é outro mundo. Você tá jogando outro jogo, literalmente. E é um jogo de luta, né? É, total. No final do dia, é um jogo de luta. E cada personagem tem um repertório diferente mesmo, exige estudo, exige treinamento, não tem jeito. Não, é... É que a perspectiva em terceira pessoa parece que é um jogo de ação, ou é um jogo, sei lá... Tem gente que vê a gente jogando, o Forerunner pergunta se é um MOBA, né? Aham. Porque vê os Minions e tal, e o que tá rolando ali. É um pouco MOBA, né? É, ele tem uma... Ele tem os elementos, né? É, ele tem a exploração da partida, talvez. E as skills, né? O fato dos Minions, né? As skills, é. Ele é um monte de espírito diversos que o jogo. MOBA, jogo de ação, jogo de luta... É, eu acho que ele... Mas no duelo é 100% jogo de luta. É. Firingame total. E é o que eu mais amo do... Do Forerunner é duelar. Vou perguntar pro chat o que eles acham. Como que eles dariam o nome para o Google? Se eles precisassem classificar. É, é. Vai aparecer no site da Ubi lá. Que gênero? Vai. Use your gênero. Use your gênero. Eu me lembro que num briefing da própria Ubi, uma vez eu tinha visto ele descrito como... Strategic Fighting Game. É. Era um jogo de luta estratégico, né? Interessante. Que é uma definição bacana. Sim. Mas eu tenho certeza que o chat tem ideias ainda mais criativas, olha lá. Um já falou FPS, né? Quer dizer, tem tudo a ver. É certamente um First Person Shooter. Com certeza. É um FPS, é um jogo de corrida, né? O último jogo de corrida que eu joguei foi o Outlast 2. Aquele é mesmo. Ah, é. Aquele é de corrida do demônio. Você corre o demônio inteiro inteiro. Eu corro do PS4, não consigo jogar isso aí. Não tem jeito, cara. Olha o Gabriel fazendo os Drifts ali, ó. O Pemperoni acabou de dizer que se a gente tivesse trazido ele, não faltaria café. Ó. Manda seu currículo, Pemperoni. É o homem do café. É isso aí. Pemperoni, a gente ama você, cara. Pois é, cara. Lindão. Nossa, que difícil, cara. Que vontade de jogar esse jogo. Pô, eu vou chegar em casa e vou jogar mais hoje. Vamos. Vai continuar a maratona? É, eu quero pegar o... Acho que o primeiro que eu vou pegar vai ser o Shinobi. Porque eu sou muito fã de Ninja Gaiden, cara. Ninja Gaiden 2, Ninja Gaiden 1 e 3 do Xbox, né? Xbox original. E Shinobi? Você jogou Shinobi? Shinobi joguei. Lembra? Joguei no Mega Drive. Revenge of Shinobi. Joguei... Tinha aquele Shadow Dancer também, que é um dos meus jogos favoritos da vida, do Mega Drive. Shadow Dancer, cara. Que tinha uma fase bônus que você ia caindo do... e ia matando os carinhos ali dentro. Tch, tch. Tch. Tch, tch. Tch. Tch, tch. 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 Tch, tch. Ah, Strider! Ah, Strider! Strider, eu ouvi você! Eu acho que é o tema. É. Porque a metânica não tem nada a ver, né? O Nioh é meio... Dark Souls com Ninja Gaiden, assim. Tem aquela pegada de ser bem hardcore, né? Jogo difícil pra caramba. Sim, sim. Mas é muito incrível também. Onimush, a galera lembrando dos jogos de ninja aí das antigas. Uhum. É bom, cara. Pô, ninja never gets old, né? Não. Ninja sempre foi legal, sempre foi cool. Nos anos 80 a gente teve aquela explosão de filmes de ninja, né? Pô, os filmes que misturavam... É, o orgulho americano com a, né? A ninja americana. A American Indian, é. É muito legal, velho. Pô, tema oriental, né? Ah, eu, eu... Eu não gostava que tinha um ninja da pesada e sempre me zoavam que era ninja burro, né? Você sempre tem gordinho? Sempre, irmão. Você também? Também. Ficamos aqui na pegada... Posso perguntar quantos filhos você pesa? Cento e alguma... não faz tempo que eu não me peso. Cento e alguma coisa. Eu tô no cento e quinze. Tamo junto, por aí. Eu devo estar nessa fase. Sabe quanto que eu uso o peso? Mano, você é grandão, você é forte, bonito. Tenho. Bonito, pai. Tenho, tenho. Tenho. A cabeça também, grande. Eu ia pesar uns 85. 95 quilos. É mesmo, meu irmão? Caramba, você é forte. Você viu o novo meme? Você é chassi. Qual que é o novo meme? Boca louca? Boca louca. Eu não vi a hora de jogar com o Boca Louca. Falei, tô com a boca louca pra jogar com você. Falei, né? O lábio tremendo assim, a boquinha piscando pra pegar ele. Não só a boquinha piscando. Vamo lá, galera. Eu também. Será que rola a gente só mostrar as skills do dois? Mostra aí, mostra aí. Rola tudo que você quiser. A gente tem tempo aqui. Temos mais... Entra no treino livre. 4 horas de live, galera. É, pra mostrar as skills que ele tem. Porque tipo, mesmo que ele não tá bloqueado, dá pra mostrar o que cada um faz, né? Sim. O Caio tá aí? Tá. Então, vamo lá. O primeiro é o Caça Recompensas. Ele ganha vida e vigor, que é o mesmo que tem o... Vou prestar atenção no que você tá falando. Pera aí, que isso aí é importante. O mesmo que tem o Bárbara, né? Que é bem pra você ser agressivo, que é o primeiro, a passiva, né? O segundo, que eu achei animal, que é a furtividade. A primeira, ele ganha vida e vigor na execução. Isso. Ele ganha mais vida e vigor na execução. Deu o final strike e ganhou a parada. Isso. Geralmente, você já ganha um pouco de vida. Ele ganha uma vida extra, ainda assim. Tá. É... A furtividade, o segundo, ele fica invisível na interface, no radar e na assistência de mira. Tá. Ou seja... Eu já vi isso aí. Você vê o personagem passando, você não vê nem o nome. Nem o nome dele. Você não vê nem o íconezinho de que time que ele é. Isso é animal. E o terceiro, atordoa os adversários próximos com um grito. Isso aí meu filho tem. É? Meu filho tem essa skill aí. Ele dá um arregaço dentro da casa que eu fico deslenteado. Então, ele atordou os adversários com um grito. Estuna. Provavelmente é a mesma coisa que um stun. Ele dá um... Se bem que ele tá coberto com pano ali, né? Pois é. O quê? Eu tinha que baixar, né? Tinha que baixar, é. Se ele tivesse aquela boca meio de baraca. Ah, tipo da... A boca de baraca é quase uma ofensa, né? Ô, sua boca de baraca. Eita. Entendi. Então, essa é a primeira linha de skills. Essa é a primeira linha. É o mais... Uhum. O segundo, ele... Depois você vai montar um set aí pra gente ter uma noção do que você poderia. Um monto. Beleza. Beleza. Essa skill do grito tem... A Orochi também tem, né? É, a Orochi também tem, tenho quase certeza. Não sei. Não sei. Vamos ver? Eu lembro. Deixa eu ver. Essa do grito, de atordoar. De berrar e dar... Nossa, eu não lembro disso também não. Será que eu estou certo? Será que minha memória está boa? Será? Vamos confirmar. É, dá um zoninho no Orochi aí. Vamos ver. Cadê? 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 Ainda não me acostumei com isso. Ah, personalizar. Aí. Vamos gastar dinheiro do Luiz. Puta, velho. Gasta sundo. Olha lá. Você é criado o Orochi. Ah, achei que tinha desbloqueado a skin também. Não. Ah, que ai. Tem, tem, tem. Ah, papai. Será que ele grita que ai? Que ai. Que ai. E ele já tem o desenho da boca do baraca na bandana ali. É. É. Esse é o famoso boca de barata. Boca de barata. Barata pode ser também. Ai, ai, ai. Vamos lá então, continuar aqui. Vamos continuar o set de fios dele. Boca de fumaça. Formar esse escudo. Desativa a trava de mira. Ok. Desativa a trava de mira do teu adversário. Isso. Ele não consegue. É a bomba ninja, né? O clássico. O famoso, a bomba ninja. Clássico. Bomba de fumaça. O segundo, estrelas de arremesso. Arremessa múltiplos shurikens e uma área em sua frente. Ele joga o shuriken assim, ó. Bacana. Em cone, né? Em cone. Beleza. Mas eu não vi ainda, cara. É, eu também não vi. Eu vi já o vídeo ontem. Eu tava estudando ele. Ninguém usou em mim ainda, graças a Deus. O outro, ataques vingativos. Passivo. O ataque preenche a barra de vingança. Legal. Ele é a mesma coisa do bárbaro também. Aham. Quanto mais você ataca e vai acertando até uma hora que sua vingança vai... A barra de vingança preenche mais rápido. Beleza. Legal. A terceira linha, afiar a arma. Que eu acho maravilhoso. Que o bárbaro também tem. É bem de assassino. Como é que é a pegada? Ele afia a arma e os ataques, eles dão sangramento. Eles dão sangramento ao... É. Ele fica temporariamente, né? Ela fica roxa a arma. Ele faz dar uma... Ah, eu já vi. Eu já vi. Ele afia realmente. É. E é bem rapidinho de ativar. O segundo que é o... Esse aí é muito bom, cara. Nukekubi. Nukekubi. Será que fala isso? Nukekubi. Nukekubi. Não tem tônica no japonês. Nukekubi. Vai embora ali. É. Ganha vigor com ataques bem sucedidos. Vai acertando e vai recuperando. É. Muito legal. E é passivo ainda, hein? Porque quando é branco é passivo e quando é amarelo é ativo. É. Você é branco ou você é amarelo? Depende do dia e do parceiro. Depende do parceiro. Tem uns caras que você tem que ceder mais, outros você... É, você segura mais. É a entrega do momento. Entendi. Entrega do momento. Vamos lá. E o terceiro é o deslize fatal. Esquivar aumenta temporariamente o ataque. Nossa. Isso aí é... Mas esse... Não entendi o que isso aí faz. Sabe quando você dá esquiva? É. O próximo ataque ele vai vir com um dano extra. Mais dano. É. Porque a esquiva foi bem realizada. Isso. Não. Só de você esquivar o próximo ataque... Já vai carregar. Caramba. Isso aí é meio apelação. Meio pouca apelação. Legal. Legal. Pizza. Nossa, a gente tá morrendo de fome. Nossa, você deu uma salivada agora. Me ajuda a colocar café, hein? Você não almoçou, né? Eu não vou também, né? Eu acordei... Comi e tal. Vai, vai, boa. Você parou até o tutorial sem ver. Esse aqui você não tem noção do que é esse cara. Mas você vai terminar o tutorial. Claro. Tá bom. Vamos lá. Enquanto o terceiro... Você vai rolar o seu shawiri nervoso mesmo, mas com prato e tudo? Sim, claro. Vocês comem pizza com prato e garfo e faca? Que foda. Não, garfo e faca não. Eu como com guardanapo. Eu como com guardanapo. Tá, tudo bem. Eu dobro a pizza no meio e como. O Nico dobra a caixa no meio e como tudo, cara. Sim, sim. Bom, o último é o... Chuva de frecha. Chuva de frecha, o normal. Que ele dá aquelas três rolls, né? Nossa, isso causa um deno. Desgraçado. É bom pra você usar isso no indomínio, né? Pra empurrar a lane do meio, né? Lane. Empurrar lane. Mas é, né? Mas é, né? Tem uma lane central, né? Não tem jeito. Outra é bomba de pé. Ah, isso aqui que eu quero, que é aquilo lá. Que eu tomei a vida inteira. Ficou sangrando. Foi um monte de cotobrelo, os pregos. Foi isso? É, foi. Você deixa uma armadilha no chão, que é similar com aquela... Quando você bota aquela armadilha na frente da área pro cara não passar. Ele fica travado sem stamina. O shinobi do cara tá ocupado, né? O shinobi do cara tá ocupado. O shinobi do cara tá ocupado. Tá ocupado. Você libera... Ah, não. Nem tá ocupado. É nível 11 que libera. Então tá. Ele era mais ou menos. É, mas nível 11 já tinha jogado umas boas partidas já. Mas enfim. Isso me deixou, acho que eu tava com 4 de 5 slots. 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 Todos custando grana. E eu não podia fazer nada. Podia correr, podia. E o último é o Yamauba. É igual do... Yamauba? É. É igual o Nikobuki lá, qualquer outro. Nikobuki. Que ganhava stamina, só que você ganha vida. Ganha vida com ataque... Cara! É. Que que... Mas aí se você faz uma build que ele ganha vida com ataques bem sucedidos e ganha vigor, você deixa as duas skills ali e aí? Mas ele fica imortal? Não. Não, ele precisa acertar, né? É, e cara, assim, ele é muito fraco, cara. É muito fraco. É, é o menor HP do jogo. É o menor HP do jogo. Ele tem 90 de vida. É, dois Kurupita mata ele. Papelzinho, né? Então essas skills, olhando assim, na teoria, parece, meu Deus, que OP. Mas na verdade não, cara. É quase que uma necessidade. É, exato. Ele tem que ficar correndo, ele tem que ficar ganhando vida. Eu acho que o que eu faria, a build que eu faria, seria colocar a furtividade. Você gosta, né? Eu gosto de chegar por trás sem ninguém entender assim. Eita, isso não pegou muito bem, mas tudo bem. Não tem problema. Ao vivo. Ao vivo. Eu gosto da furtividade, aí eu pegaria depois... Eu acho que eu faria ali todo passivo. Todo passivo. Tudo bem, não pegou bem também. Não pegou bem também, não tem problema, né? É, depende do dia, né? Vai que um dia eu resolvo fazer ele um pouco mais ativo, né? Hoje eu vou ativar. Quero mudar. Hoje eu vou ativar. Passa um perfume hoje, eu vou ativar. Hoje tem. Então, você colocaria o em cima? Em cima eu colocaria o furtividade. Tá. Certo. No segundo eu colocaria ataques vingativos, que preenche a vaga de vingança. De vingança. Eu aumentaria na build um ataque durante a vingança mais forte. Tá. Ahn... Aqui... E aí, né? Se eu tivesse mais ativo no dia, né? Se eu tivesse passado aquele perfuminho show... Não, acho que nuque cube. Nuque cube. Eu colocaria... Não, eu colocaria o deslize fatal. Esquivar aumenta o ataque. Esquivar aumenta o ataque. Imagina você tá de vingança, esquiva e dá um ataque. Uma explosão de dano que vai dar é... Mas eu... Mas normalmente eu acho que eu pegaria o nuque cube. Que é uma... Vigor. Vigor com ataques bem-sucedidos. E de terceiro... Com certeza o Yamauba, cara. Com certeza. Com certeza? Com certeza. Porque a chuva de flechas... É... Ele já é um... Eu acho que não seria tão bom pra ele. Porque ele já é mais agressivo. Ele já é mais... Móvel. Então... É muito legal, justamente pela corredinha do Naruto que ele tem. De você ficar fazendo poke no domínio, entendeu? Uhum. Então... Com certeza. Acho que é absoluto assim. Com certeza o Yamauba. E já... Com certeza eu acho. Com certeza eu acho. Com certeza eu acho. Exato. Porque... Não se quer dizer nada. É um cara que é confiante nas palavras. Com certeza. Com certeza eu acho. É, pois é. Olha lá. Galera, a gente vai rolar um social item aqui pela primeira vez. Vocês já pediram pizza? Aí, ó. Já, mas a gente nunca comeu na live. Ah, é? É. É. É, a gente pedia de terça-feira quando a gente fazia os jogos, né? De Rainbow Six. Eu pego por causa disso. Por essa ideia. Mas não. Nós três vamos embora. Não! É um gigante. Não! Não, você está junto nesse barco. Você acha o quê? Não! Não tem problema, né? Eu cuido da casa. Pode deixar. É. Tá bom. Olha que imagem bonita. Luiz de costas. Deixa eu ver. Entra de novo, irmão. Nossa, cara. Olha essa pose que ele está... Ai, cara. Mostra lá para a tela a pizza. Ele está encolhido, sabe? Ele está se compactando ali em si mesmo, né? Uma pizza para cada é quase isso. Deixa eu deixar isso prático. É quase isso. Pega o notebook, Nico. Pega, pega. O convidado aqui fica... O quê? Não, pode comer primeiro, cara. Não, pode pegar aí. Você não quer comer gostoso, não, irmão? Ah, dois tem que comer e um tem que jogar. É, é. Ainda bem que eu só fico lá no... Comer vocês dois, pô. Vocês estão com mais fome que eu. Outro prato. Outro prato. Tem... A gente tem Guaraná? Tem... Preciso pegar. Eu... Quer que eu pegue lá? Vocês estão jogando? Cara, eu estou jogando. Eu estou com presta de comer, de verdade, meu. Vai tranquilo. Come sossegado. Eu estou nessa aqui, né? Isso. Só precisar... É que esse cheiro de pizza é um inferno, né? Vai te dando... Você quer que eu te dê na boca? Não, eu quero... Não, para! Vai me dando um pânico, né, cara? Ele se ofereceu pra gente comer antes, você vai provocar. Viu como é cruel, irmão? Estagiário é foda, cara. Não tem... Aí não dá, né? Aí não dá, cara. Não tem sangue nas veias, ele. Apenas pizza. Por que que ele tirou a azeitona pizza de vocês como se fosse um lixo? Ah... Não sei. Vocês não comem azeitona? Não, mas eu resolvi esse problema agora. Dá uma pra mim. Olha lá. Porque ele não deve gostar de azeitona, ele acha que ninguém come, né? Só uma? Uhum. Você não quer duas? Não. Então eu pego três. Aí, pronto. Tá resolvido. Mas é isso, chat. Eu vou tentar falar um pouquinho mais com vocês agora para o Sotão e o Mikko tiver... Para que eles tenham aí um tempo de comer tranquilo. Eu estou de olho no chat, tá bom? Tanto no YouTube quanto no Twitch, né? Fiquem à vontade. Perguntas a respeito do jogo, a respeito da pizza. Estou à disposição de vocês, tá bom? Agora virou live. Agora é live do Gigante Richer, galera. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só para a rapaziada poder... Para quem nunca viu essa fera em ação. Para eles poderem comer tranquilos, né? Essa grande fera. Passou o programa para ele. Vamos guardar só. Né? E você fez essa explicação toda sobre as skills do Shinobi. Depois a gente vai aguardar a mesma passagem pelo Centurião. Exatamente. Vamos ver se a gente consegue montar uma build bacana para ele. Build bacana. Nem que for para quem estiver começando, né, cara? Até chegar o Prestigio 1 ali. Sim, sim, sim. No caso, o Prestigio 1 já vai ter liberado todas as skills, certo? Então, quer dizer, o cara vai fazer 20 níveis ali, 21 para rodar, para girar o reloginho. Sim. Já pode montar a build que ele quiser, já tem tudo disponível. Exatamente. Depois que ele chegar no nível 20, inclusive, ele libera a última. Perfeito. Está muito fácil, tá? O quê? Sarda. O que o Sardão falou? Opa! Sardão? Não pode chamar de sardão. Puta... Não, fala sardão. Não, sardão ele fala. Sardão não. Sardão não, peraí. Sardão não é bem assim que funciona, né? A gente está esperando a partida carregar. Já vamos jogar. Eu vou pegar ou o Centurião ou o Shinobi, né? Abusando da Kusarigama. Olha a cor daquela pizza. Nossa senhora. Que bom gado, cara, para fazer isso aí na frente da gente, né? Hum... Não, para, cara. Caramba. Eu vou comer antes de começar a partida. Deu gigante de jogos. Deu gigante de jogos mesmo aqui. Não tem problema não, irmão. Vai ficar tudo bem, tá? Eu vou jogar de Centurião para tentar abrir um pouquinho mais de skills dele, né? Na conta do Luiz, estamos farmando para ele enquanto ele está... É esse mesmo que eu quero jogar. Exibindo uma maravilhosa frango com catupola, né? Nossa, ele está bom para caramba. É, né? Está com caramba. Não, está tudo bem. Um refrigerante de cola é legal isso, né? Alguém gostaria de tomar um glorioso refrigerante de cola, hein? Só uma talagada, né? Qual é a nossa parceira? Está tudo bem, né? Tranquilo, né? Não, eu não quero não, irmão. Vou passar para o... É que eu não estou tomando refri, mas... Eu estou de regime. Um copo eu tomo. É. O que está passando lá para eles é a minha cara? Uhum. Eles não podem nem ver o jogo assim um pouquinho? Podem, mas eu só com o Luiz. Só com o Luiz, né? Mas deixa o load. O load é legal. Ver os personagens, tudo. Está bom. Você não gosta de desligar o load porque fica muito tempo. Não, mas aí está de boa. Não tem problema. Está tranquilo. Você que manda aí. Foi só uma observação. Uma observação. Mas está tranquilo. O bot do nosso chat, do tweet, ele é nervoso, né? Ele arrebenta mesmo e dá uma pistolada assim. Eu que ensinei para ele. É? Para ser assim, severo? Sim. Legal. Eu acho que eu vou fazer um processo aí de pacificação para esse bot. Ele está muito aliçado, né? Ele está muito nervoso mesmo. Bom, eles estão tomando um refrigerante de cola aqui. Eu vou tentar fazer uma bela exibição, uma boa performance de centurião para vocês, tá? Olha essa captura. Olha essa captura. Nossa, meu. Segurei. Baixei. Sem ninguém embaixo. Só para mostrar que realmente eu tenho uma certa... E realmente funciona, né? Exato. A alavanca está em dia, é? O boleto está em manutenção da alavanca. O boleto está pago, é? A gente que é a coisa mais importante na vida de um homem. Vai, gigante zoom. Chega na... O x1 ficou difícil para mim, meu irmão. Chegar na patada... Ah, ele sabe fazer os bagulhos que eu não sei. Muito bom. Nossa, mas olha a velocidade que eu morri. Eu tinha dois slots de HP. Pô, ele está mais nervoso que eu, cara. Você quase matou ele. Só faltou acertar um golpe. Primeiro, né? É, o primeiro. Pegou primeiro, o resto vai por instinto. Vai ficar tudo bem. Usa o Sparta. Usa a pesada, né? O chutão. O chutão. Essa é a live mais family friendly da história. Exatamente. Com direito a banquete ao vivo e tudo mais, né? O dia que vocês vierem na Ubi, galera, vão comer pizza com a gente também. Exatamente. Inclusive, marcas de vocês conquistados. Nossa, por favor. Ai, meu Deus. As pizzarias aí da região pagam a nós. Se você tem uma pizzaria e está assistindo, entre em contato. Você já sabe onde anunciar o seu produto. Exato. Exato. É, cara. Estamos interessados. Ah, eu ia pegar um aqui que estava quase morto. Chegou o meu, cara. É o meu algoz, cara. Vai me derrubar. Derruba! Derruba! Boa! Poxa vida, pelo menos uma killzinha, né? Olha como eu saí esgotado. O meu personagem é gordo. Ele se parece com quem está controlando, né? Se eu que ele fez um esforcinho ali, ele já esgotou completamente a estâmina dele. Estâmina que eu achava a minha vida inteira que se dizia estamina, né? Mas o senhor me ensinou essa lição também. Estâmina. É uma ótima pergunta. Eu não faço a mínima ideia. Eu estou pensando. Só se o nosso especialista aqui tiver uma... Eu acho que é o chefe de guerra. Mas você diz estâmina tipo... Estâmina é... Total ou a quantidade de estâmina recuperada em partida? Porque se for isso, eu quem sei. Ah, eu derrubei. O cara pulou de lá de cima para me esculachar na frente do chat. Poxa vida. Estâmina total. Eu acho que é... Eu posso ficar explorando o R2 até dois da manhã. Ah, eu não posso. Olha, o cara está me ressuscitando. Vou esperar. Eu acho que é ou o chefe de guerra... Esse foi o torcinho. Ou... O Invazer não tem tanto. O Invazer é um dos tanques, né? Você está pensando nos grandes. Como é que é a estamina do justiceiro? É boa. É bacana o consumo, né? A vida dele é melhor ainda. A vida dele é incrível. É, ele é. Ele aguenta, cara. Um cara que viaja muito. Uma vida muito boa. A vida é um lixo. A vida dele é incrível. Ele tem uma vida maravilhosa, velho. Ele tem uma vida maravilhosa, velho. Pegar férias no Caribe. Mas isso... Isso é de quantidade, né? Porque, por exemplo, o Bárbaro, ele tem uma das passivas que melhor... Que dá um uso melhor de stamina, que é aquele esquema de... A partir do terceiro ou quarto ataque, se eu não me lembro... É que ele encaixa... Se eu não me lembro. Que expressão interessante. Não, não. Eu não me lembro. Se eu não me engano. É isso. Desculpe. Não, mas eu gostei. Eu achei curioso. Nunca tinha ouvido. Capricho. Ó, já fui sanduichado aqui. Então, o Bárbaro, ele tem... Eu não lembro se era o terceiro ou o quarto ataque, mas depois que ele encaixa essa sequência, os próximos ataques saem com o custo de stamina menor e um dano maior. Ah, tomei uma bica p... Então... Eu caí em cima do Minion. Ai, corre! Meu Deus do céu. Vamos sair. Eu não consigo correr. Tô prestes a ser finalizado. Vai fazer caca. Vai fazer caca. Tira, tira um pedacinho. Ah, tira um pedacinho. Obrigado. Amo você. Tira um pedacinho, mas o pedacinho é o último. Ah, você tá brincando. Tava fugindo no meio da multidão ali e ainda fui esculachado. Nossa. Essa finalização é muito legal. Da hora, né? Essa execução é muito legal. Mano. E eu também acho que o cara que tem mais stamina é o quem sei. Porque tipo... Ele retém uma passiva específica pra recuperação do stamina. Só ele tem? Será? Eu acho que sim. Tipo... Então certamente, né? Se for válido utilizar a skill, né? Com a skill ativada, certamente é ele. Agora tinha que ver assim, in natura, né? Seco no duelo. Quem é que é o cara que tem mais stamina? Ó, eu ia pegar essa killzinha aqui e não me permitiram. Cheguei atrasado. Tivei dando na canela logo porque tava completamente sem tempo de bola. Tá gostosinha a pizza, tá? Tá uma delícia, cara. Tá gostando, né? Agora é tua vez. Quer um pouquinho? Não, eu espero. Deixa vocês se saciarem aí que eu vou esculachar depois mesmo. Vou sentar num canto ali da sala, vocês não olhem pra mim. Tem que catupirir no cabelo. Tira no canto, tira a camisa e se começa. Sabe aqueles banquetes de filme de terror assim? Que você só vê as costas do monstro, sabe? Que ele tá ali sentado com a carniça na frente assim? Se acabando. Tá tudo iluminado. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vou ficar de fora total, cara. Também... Ó, você tem a conta de três players ali excelentes, cara. Você que tá com cuidado pra não correr. É, bot, bot um, bot dois, bot três, né? Um bom clã isso aí, né? É um clã bot, é. É um clã bot. Olha, espetão, amiga. Por isso que eu tô com uma facilidade assim. Nossa, cara, tá... Você tá jogando muito gigante. Olha só. Obrigado, irmão. Ó a finalização. Ó a execução, ó. Ó. Se liga. Cravou ali. Cortou os tendões do joelho. É, aquela cortada no tendão é um espetáculo, né? Eu não vi a outra finalização ainda. Fui pra galera ainda no final, ó. Parece que o cara tá... Vai. Um problemão, né? Agora é tua vez, gigante. É sério? Que eu posso mesmo, irmão? É? Você vai? Você assume aí? Assumo. Desculpa, a gente... Não, tá tudo bem, cara. Só vou precisar levantar aqui. Ai, meu Deus. Fazer se você quiser. Você vai no banheiro, se quiser dar uma volta. Não, vou só prender o cabelo. Eu não como de cabelo solto porque fica caindo na comida. É um inferno. O Luiz já foi cabeludo também, sabia? É. Estamos juntos, cara. É mesmo? Por que você cortou? Girou o viadinho? Não é trabalho. Eu tô... Preguiço demais. É, tá bom. Tem problema, mano. Um dia cresce de novo. Você sempre foi cabeludo, gigante? Ah, faz uns bons 14 anos aí, cara. Ah, é? Mais ou menos esse tempo. Pois é. Uns 14 anos de idade. Eu tinha uma namoradinha que enchia o meu saco pra cortar o cabelo. Sabe como é que é? Aí o dia que eu me livrei dela eu falei, não corto mais. Agora já era. Agora acabou. Então tá tudo bem. Quem nunca, né? Vou pegar aqui uma talagada do nosso refrigerante de cola. Fica à vontade. Caso é tua. Tudo bem. Isso aqui é legal de derrubar no tapete, né? É, muito legal. Vai acontecer. Você deu tarde. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso não. Juro. Juvenil Cruz, cara. Essa pizza não vai sobrar nada mesmo. Esquece. Sou teu amigo. Já dei um jeito aqui no nosso querido cara chato que estava aqui no chat. O Pombosueiro? É. Tinha um pombo aí? É. Pro, 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 pro. Sem parar no chat, cara. E o Pombosueiro 3, ou seja, ele deve ter sido... Adivinha quem baniou os outros dois. Giga bonitão, né, Rafael? Esse cara. Tiago Bilson falou de cabelo preso e de gravata. Que homem. É. É difícil, né? Olha. Isso aí, galera. Já preparem os prints aí, né? Os gifs. Nasci assim. Eu não tenho culpa de ser assim bonito. Porque isso aqui é... É. A gente nem sabe o que faz aqui. Olha. Pode chegar ali. Chegou. Só estou me servindo. Só estou passando. Ô, falando, aproveitando que você tá aí, Luiz. Vou bater na tua família. Caramba, velho. Isso não é tóxico. Que mancada, velho. Quer te dar o brato aqui, velho. Eu tô esperando. Primeiro cara que... Ah, põe um pra mim também, tá aí, Luiz? Nossa, Luiz. Cara, sério. Obrigação. Virei estagiário agora. Não, cara. Luiz, sabia que você é a minha pessoa favorita da semana? Ah, finalmente, né? Exato. É, é verdade. É uma semana meio fraca, né? É. Que geralmente eu elaboro as pessoas favoritas da semana de acordo com a quantidade de comida que a pessoa me traz. A quantidade de comida. Ele trouxe três pizzas. Ele trouxe três pizzas. Então, por enquanto, ele é o top 1, assim. Ainda bem que a semana tá acabando. Tirando as comidas do cotidinho na viagem. Boa! Eita! É, isso aí, gente. Se a gente não fala, né? Se a gente conversa... Eu não entendi o que ele falou. Eu fiz uma cara só pra... É. Participar, tá ligado? É, não. É, não. É, não. É, não. Não, você não repete, não. Bota mais um pouquinho de coca também, Luiz. Aproveitar que você... Eu perdi a piada. Você já deu muita comida em mim? Eita, pera. Você já me deu muita comida. Tirando as comidas que eu te dei na viagem. Ah, que pesado. Caralho, que pesado. Eu levava comida pra ele. Ele falava, pega um café lá pra mim. Aí ela pegava. Aí você dava... Eu te dei uns cafés no final, no último dia. Ah, não. Não tomo café. Ih, acho que era outro. Ele tava te trocando aí. Aí comeu todo mundo. Você tava me trocando? Nossa, Luiz. É. Acabou, tá? Acabou. É aí, né? Um salve pro João Rei e a galera do Facebook aqui acompanhando. Em peso, muito obrigado. A companhia de vocês aí nesse social eating. Estamos aqui jogando, comendo e conversando. Nessas grandes feras. Grande fera. Que legal aquele visual, né? Uhum. Olha. Que lindo. Vocês querem fazer um negócio do centurião? Pô, faz. Depois dessa partida, manda o pau. Eita. Vamos terminar de comer. Se você... Quer pizza, Caio? Quer? O Caio não quer pizza. Quer pizza? Vem pegar. Dá um oi pro pessoal da live. Uhum. Fala oi pro pessoal da live. Olá pessoal, tudo bem? O Caio é o nosso mestre das estratégias. O que que você faz aqui na rua? De números. Ele coleta números. Faz milagres. Faz milagres. Você deixa eles fracos, aí você toca. Não, eu fico mexendo com uma coisa chata, né? A parte chata de tudo isso aqui. Pra deixar os caras se divertindo. Sempre no limite. Eu quero coca. Pega lá. Opa, não é coca. É refrigerante de cola. Não, pode. É a nossa parceira. Muito obrigado, Caio. Just Dance nas Olimpíadas. É esse copo aí. Vou pegar, vou pegar. Grande copo. Põe na minha tela aí, Luiz. Que agora eu vou dar umas piruletas aqui com o meu shinobi. Sempre no limite, né Caio? Claro. Vamos lá. Galera, eu tô jogando shinobi. Estou nível 3. Já desbloqueei uma máscara. Tipo... Naruto, depois do churrasco que deu errado. Kakashi. Kakashi, depois do churrasco que deu errado. Inclusive, os devs, eles fizeram uma... Quando eles fizeram a apresentação dos personagens... Eles mostraram o Kakashi, mostraram o Scorpion, mostraram o Ryu Hayabusa. Exato. As expoências que eles tiveram... É parecia a fotinha do Kakashi ali mesmo, né? Incrível, né? Muito bom. Nossa, eu sou muito rápido, velho. Olha o Andrus. É o Kakashi-sensei do Naruto? É? Sério? Você assiste Naruto ou Gigante? Ah, eu lia. Mangazinho. Ah, é? O mangá é igual. Olha o nosso Andrus aqui, como é que ele tá. Tá bom, valeu. Esse é o Andrus. Esse é o... É o Brother Piruleta. Tchau, Caio. Tchau, Caio. Valeu, Caio. Então, eu nunca assisti Naruto, sabia? Sério? Eu assisti acho que o primeiro episódio... Não, acho que uns três episódios. E daí eu falei, ah, legal, cara. Vou assistir mais. Aí eu vi que tinha mais 470 episódios e falei, ah... Quem sabe um dia, né? Deixa pra lá, né? É. É. Cara, eu lembro quando passava na SBT, eu assistia sempre os 59 episódios, os primeiros que tinha. Só que eu nunca me toquei que eles voltavam pro começo quando acabava esses 59. Eu assisti, eu assisti acho que umas três vezes. Depois que eu falei, cacete, mas eu já assisti isso. Você viu? Duas porrada... Nossa, cara. Muito dano, cara. Pois é. Depois que eu descobri a internet, eu fui ver o resto. Mas agora já tem até o filho do Naruto, o negócio já foi... O outro é a sarrada. É. A sarrada? Sarrada. Ela fica no ar, pulando? Sarrada? Pai, cheguei. Ah, dá uma sarrada no ar. Kurupita fake. Kurupita fake sarrada. É, galera. É, ó. Tem um bicho piruleiro aqui. Ai, ai, ai. A massa é meio doce, né? Né? Tá gostoso. Nossa, muito doce. É massa, né? 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 Essa pizza tá trilegal. Meu, é muito difícil jogar com esse boneco, cara. Mas é bom mesmo, Luiz. Por você tem ruim. Deixa eu pegar aqui. R1, R1. R2, R2, R1, R1, R1. R2, R1, R1. Tá. Chicote de aranço. Esse é o mais legal. Qual que é esse? Essa aqui não gira? Você segura a cordinha aí, você pega de longe. Não, é esse aqui. Ou não? Vamos ver. Se você entrar no modo guarda, é segura o R2 agora. Opa! Porra, você aplicou o rodo e eu não fiz a gente. Ficou alertado do milion. Porra, como é que eu fiz isso, cara? Só consegui fazer naquele. Você correu e deu o quadrado, eu acho. Nossa, muita porrada. Nem cliquei. Só. Ó. Duas mãos. É, difícil. A gente tá também com o personagem de nível 2 aqui, galera. Sim. Mas... E esse Bárbaro, maravilhoso, tá com o machado dourado. É. Sim, ele tá... Exatamente. Radiante. Qual que é o melhor modo pra ganhar mais level? É... X1 contra o bot. X1 contra o bot? É. É o mais rápido. É mesmo? É o mais rápido porque, tipo... Principalmente se o bot for nível a bot. Aí, irmão. Linda. Mas dependendo do... Do bot... Altera o XP? É. Aí eu não sei. Imagino que não. Nossa, puxei o mínimo do meu time, cara. Nossa, eu sou um péssimo. Ah, eu tô aprendendo ainda essa desgraça. O Luiz é assim, gigante. Eu começo a jogar, ele começa a falar... Nossa. Nossa, você é muito ruim. Vai, vai, Gabriel. Nossa. Sabe pra tirar você do sério? Ó, você tira aí. Ai. Ai, mãe. Entrou. Entrou, né? Ainda foi criativo na execução. Puta vida, mano. Acho que a gente vai perder 890 a 154. Tá com jeito, né? Deixa eu ver aqui de novo os golpes. Não consigo jogar. Não, mas esse R2, R2... Acho que não é a mesma, cara. Porque, ó. Tem segura aqui. Tem segura e solte. E ali tem um como. Vamos ver. Acho que é segura e solte o R2. R2 de novo. Depois o R2 de novo. Tá. O negócio é ficar nos chutes, cara. Cambalhota pra frente. É. Você não sabe, você chuta mesmo. Tem desde a prova. Você sabe que seria muito legal. É uma sugestão, lógico, né? É. Para os desenvolvedores e tal. Vocês jogam Destiny? Já jogaram Destiny? Eu joguei um pouquinho no começo. Foi um dos primeiros brasileiros a terminar a cana de cristal. O Destiny no primeiro ano ele não tinha. O Destiny tá fechando o terceiro ano agora, né? Sim. No segundo ano eles inseriram um sistema de infusão. Manja? Sim. Sim. Nossa. Então você pega um gear mais alto, né? E você tem o teu outro menor. Você infunde e fica um gear com o nível X, né? Sim. E eu me lembro que no Destiny eu upava muito meu titã. Vocês perderam uma área. E aí eu pegava o gear alto dele e enfiava no arcano e no caçador depois pra facilitar o... Ah, caraca. Ah, sim. Então eu farmava sempre com o personagem de nível mais alto e passava o gear de nível mais baixo pros meus outros heróis, né? Vocês já entenderam onde eu tô querendo chegar. Seria legal, não seria, cara? Porque aí, por exemplo, eu farmaria sempre com o invasor, né? Que é o meu cara que tem o score alto, né? Que tem o score alto. Depois ia passando esse gear pros outros personagens, né? Pros outros heróis. Pra não sofrer tanto nesse início. Que esse início é sofrido, né? Sim. Eu acho que poderia fazer algo assim, inclusive, mas apenas pro... Como é que fala? Pra sua facção. Tipo, ah, só fazer isso... Entre vikings. Isso, entre vikings, entre samurais, entre cavaleiros. Porque aí dava uma... Porque, principalmente, se a sua facção for viking, na Guerra de Facções, dava um apelo a mais pra você falar, Nossa, eu sou viking e eu vou ficar forte com todos os vikings, né? É, é. Eu só quero ler uma mensagem aqui da minha mãe. Um beijo, mãe. Ela falou, Luiz, você parece um ogro comendo pizza. Ai, que fofo! É um elogio. É. Queria que minha mãe estivesse vendo a live pra falar a mesma coisa. Mãe, eu te amo. Embora você não esteja assistindo. Nunca vai assistir. Nunca vai assistir. Ela não sabe nem treinar e meter. Joga mais no shinobi, cara. Porque eu preciso... Vai, vai treinando, vai. Evoluir. Pegar a manha. Nossa, tá muito cacache isso, cara. Eu tenho que aplicar mais chutinho, cara. Chutinho com follow-up de heavy attack. O chutinho é esquiva... É o x-quadrado, né? Uhum. É esquiva quadrado, isso. O que? A mãe do Vemberoni tá aqui? Ele tem uma versão feminina? Tem. É essa, não é? Errou! Não foi, desculpa. Se não for, perdão, perdão. Acho que o Centurion que não tem. Mas essa é a versão feminina? Essa é a versão feminina, você tá na dúvida, né? Eu não sei. Eu tô tentando analisar aqui. Ai, ai, ai. Assim analisando os volumes e tal, né? Vê aí no que ele tá jogando. Não dá pra ver os... Não, no outro. No outro aí. Olha, eu acho que não é feminina, não. Não, esse não é feminina. Ele tava gritando igual... Ah, mas vai saber, né? Ah, né? Não sei. O personagem do Soto tá quase no Dark Souls. Eu tô achando que... Eu acho que... Eu acho que esse... Não, vem a aparência. Não, não. Eu sei que eu tô tentando comparar. Não é feminina. Ah, é bem diferente de feminina. Mas tem... Deixa eu mostrar. Deixa um olhinho no... Ah, tem uma maquiagem. Esse é o masculino. Olha o olhinho dele ali. Uhum. Esse é o feminino. Ah, mas é bronzeada. Bronzeada, um... É. Uns olhos perfurantes e atraentes. Vê o... O Centurion não tem. Não tem? Sim, viu? A gente pode ver. Não, é... Nunca... Não tem. Ou será que tem? Ué? Não tem. Não tem. Ah... Sabia. Podia ter, né? Tem aquela mina do Game of Thrones lá, que é gigantesca. Mas ela não é romana, né? Não, eu sei que não é. Mas isso é... Mas tanto é que ela seria uma Warden. A Warden tem. A Warden tem. Acho que isso é mais uma questão, tipo, histórica, né, cara? Tipo... Não, não. É, não sei. Porque se fosse questão histórica... Ah, histórica nunca ia ter samurai, viking e cavaleiro junto. Primeiro isso. E segundo que tinha mulher que não... Cavaleiro nunca existiu, né, cara? Existiu. 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 Ah, é? Própria Joanna Dark, cara. Joanna Dark, ela se vestiu de cavaleiro. Ah, é verdade, né? Entendeu? Tipo... Tinha... Viking, não tinha. Não, viking tinha também. Samurai não tinha. Samurai poderia ter. Eu acho que não. Poderia ter, mas acho que não. Na verdade tem até o... Não, mas é o Kung Fu. Ah, é, irmão? As mulheres que... Lutavam com... Como é que andava naquilo? Você tá com calor? É... Insolação? Não. Porra... Não. Calor, não no sol. Vocês esqueceram matando. Boné. É... Leque. Leque. Isso. Existiu a luta de leque, a luta de leque. É tipo o Locomia. Não é o Locomia? É tipo... Aqueles molequinhos lá. Que que... Alguém... Ou o Jack Chan e o Bruce Lee já fiz... O Bruce... O Jack Lee já lutaram de leque. Em algum filme. Acho que deve ter sido o Jack Chan. A vingança da louca, né? Ih... O galera tá opinando aqui. Samurai não tinha... Aí um fala que o Samurai tinha, outro fala que o Samurai não tinha. Aí o outro fala que tinha sim. Mas o Kensei tem versão mulher? O Orochi tem. O Orochi... Ah, Orochi é só mulher. Não. A Nobruxha é só mulher. A Nobruxha é só mulher. A Nobruxha é só mulher, pessoal. O Margarido. O Margarido. O Margarido. Caramba, velho. É só um papelão. Mas não tira tanta vida não, hein? Não sei. Se não tô acertando... Pode ser também. Quando não acerta, normalmente não tira nada. É. Posso só mandar um beijo pra um amigo meu? Pode. Meu amigo e um professor. Meu professor de... Inclusive level design. Por isso que eu tava falando disso aí do level. Ah, puxar o saco dele. Cara, com certeza. Um cara genial. Que chama Danilo Nunes Paulo. Um beijo, meu lindo. Aí, Danilão. Parabéns aí por aguentar o Nico. Muita paciência, hein? Oito semanas não tô aguentando. O Sam Day do que a gente falou. Tinha sim. Samurai Feminina. Ona Bugueisha. E tem aqui... O que foi? É o Bugueisha também. É o Bugueisha, tipo. É o Bugueisha. E tem mesmo. Isso é grande fera. Cadê o ponto alto? Cara, olha. Sai grande. Sai grande fera. Ó, corrigindo Naruto. Nossa, um ponto é bem perto do outro. Ixi. Uhum. Errou. Esse mapa, ele tem uma... Uma parada estratégica de você dominar esse ponto alto, né? Malandro. Levou todas. A TV tá lagada, cara. Ah, essa velha desculpa. Ai, a TV tá lagada. A TV tá lagada, cara. Nossa. Caralho, desceu um óculos no boneco do cara, tá ligado? É. Foi um arraso ali, né? Tá lagada. É a TV que tá lagada. Não é você. Não é você que precisa de óculos. Porra. Mas isso é muito o jogo do Bárbaro, né, cara? É tipo, ele fica atacando, 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 atacando. Diminui a stamina, diminui o aumento de dano. Vamos ver. Concentra. Vai embora, irmão. Por enquanto repetiu. Errou. Ae, finalmente. Vai pra ele ir pra rua. Alcan! Vocês conquistaram a área... Ah, morri. Ah, mas agora vai, agora vai certo. Vai lá de novo, vai no meu povo. Eu vou, eu vou só lá. Terceira tem que ajudar. Não, mas o cara é super pro player também, né? Mas ele só fazia pra cima, pra direita, pra esquerda. Pra cima, pra direita, pra esquerda. Mas é que ele é mais rápido. É, o ataque dele fica mais rápido. E ele ainda tem um super-armo. Então, mesmo que você dá um dano nele pra cortar o combo, ele continua. Mas você sabendo que ele vai pra cima, pra esquerda, pra direita, quando ele vai pra cima, já volta pra esquerda. É. Mas é que dá pra alterar, né? Dá, dá. Entre o... Vai fazer tipo cima e esquerda? É. Ele pode. Ai, galera. Não pode. Pô, os Minions enchiam o saco aqui, cara. Alguém está precisando. Eu não tô nem com os Minions, cara. Esse aqui é aquele otário lá que vai tentar subir lá. Não vai, cara. Você vai perder seu tempo. Não, não, não. Vai, vai. Eu perdi aqui. Não, os Minions falando pra eles. Não vai, Soto, né? Os Minions assim. Ai, ai. Ai, ai. Ai, tá envenenado a arma dele. Ai, isso é aquilo que eu falei de hoje, Ganty. Ai, chegou pra cima. Ai, eu matei. Eu que matei. Eu que matei. Ah, mas porra. Você só deu um pateleco nele. Olha a dancinha da tartaruga ninja aqui. Isso. Daqui a pouco ele tá de volta. Relaxa. Fica esperando ele. Fica esperando ele. Boa luta. Esse é o Andrus? É ele mesmo. É ele mesmo. Ah, o Andrus não deixa. Vai embora. Vai embora, Andrus. Olha como é que tá. Olha como é que tá o... Porra, velho. Olha que legal. Ele fica com a espada no chão e não consegue tirar. Ele também gira. Aí chegou. Olha lá, olha lá. Não, não vai não. Deixa os dois. Deixa os dois. Vamos aqui. Peguei ele. Errou. Ah, alguém apelou aí. Nossa, o cara tacou a piruleta. Ah, o Andrus tá ajudando. Nossa. Não agitou, né? Tirei o isqueiro do bolso. Vou até pegar uma pizza, porque tá difícil. Aproveitar que você ia pegar pizza? Meu Deus. Você já come, né? Você já come, né? Não posso falar. Eu tô sem moral aqui. Desmoralizadaço. Tem pra todo mundo. Muito bom, Luiz. Você quase não tampa a tela. Desculpa. Desculpe. O Red Bull não é transparente. Bota a de marguerita pra mim, por favor. Ele já chega... Ele já levou de novo. Ele já chega no Heavy Attack. Lindo. É, acho que é brincadeira. Peguei uma escuta do nada, mano. É, então... Ah, isso é... Não, isso que eu tava vendo, inclusive, na B, onde tem os minions, ela tá te dando shield e aumentando a sua vida quando você tá lá. Ahn... Novidade, então. O que é novidade. Mas é pra quem tá defendendo ou pra quem tá atacando? O time que tá... O time que tá na frente. Tipo, se o seu tá... O time que é dono do... É, exato. Nossa, dominei aqui agora, hein. Ninguém matou. Fica aí, fica esperando. O que é que tá escrito aqui? Tomate. Gabriel Cabeção. Gabriel não sabe jogar. Nossa, olha lá, velho. Gabriel, sai daí que o Bárbaro tá indo. Errou! Esse é meu amigo, mano. Ah, não, não. Não, é o que eu gosto, cara. Hum, nossa senhora. Nossa, ele parece uma bailarina. Se você esquivando dele. Mas é muito dano, cara. Você viu uma porrada só? Ai, morri. Um troco. Nossa, aí quando faz o PIN, você faz... Um salve pro Ian Andrade. Lindo, beijo. Ó o Andrus, ó o Andrus. Vamos ver o Andrus. Boa noite, Kleber, Caetano. Ó, esse é o bicho piruleto. Cinco de reputação. Nossa, ele tá lindo, hein. Tá. Olha. Ai, pegaram na costa. Na costinha. Foi bem, foi bem. Eu tenho vontade de upar um cavaleiro. Até o prestígio... Acho que é o prestígio cinco que libera o ouro. A armadura de ouro? Acho que é cinco. Cinco? Eu queria só pegar essa armadura de ouro, cara. Nossa, acho tão bonito. Mas ele dá prestígio cinco com o... Caramba, já? Aham. Pegar alguém aqui andou jogando, né? Ele foi o primeiro brasileiro a chegar prestígio cinco. Nossa, mas é muito... Jogou legal, hein? Quarenta, é? Prestígio quanto? Quarenta? Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não aguento mais... Só tá com seis horas. Tá com seis horas. Pula uma mão, a gente vai só... Pum, abrindo a tampa, assim. Desenforçando, né? É isso aí, galera. Live aqui com o Gigante Richard, maratona de Forerunner. Seis horas de gameplay aqui, até as oito, né? Jogando com vocês. Agora dá pra jogar. Agora dá pra jogar? Dablar. E também tem o nosso presente Ubisoft, que é o próprio Forerunner. Aqui do jogo Forerunner, pra você resgatar aí no seu PS4, Xbox One, ou então no PC também. O PC também rola. Beleza? Maratona de lindões. Estão curtindo a live, galera? Tá massa, né? Tá bem... Bem descontraída, bem... Tá massa mesmo, a gente tá comendo. Tá massa, é? Vou jogar mais uma de Shinobi, tá? Podia chamar eu, né? Ah, faz sentido. Ah, você quer jogar? Não, queria jogar. Você tá jogando? Não, joga uma dessa que eu vou comer mais um pedaço. Tá. Pega o Centuriano. Ah, então pega o Centuriano. Não, não. 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 Dá pra jogar, dá pra jogar. E ele jogando com o nariz. Daqui, cara. Funcionou. Foi. Agora dá... Quer pegar o Centurion? Não, queria pegar o Shinobi. Ah, tá. Falei errado, perdão. Nossa, pode crer. Essa massa tá meio doce. É. Te amo também, Andrade. O Andrade falou que te ama. Ah, é? Aham. Hum. Lindo. Chamamos você. Luiz Calmiquieto. Luiz, aqui é o nosso bicho piruleta. Os servidores não são multiplataforma, Torontio. Apenas pro modo de guerra de facções. Não esquece o posicionamento de recursos de cada facção, né? Que interfere aí na premiação final da temporada. Vamos lá. A galera tá discutindo aqui de se tinha ou não tinha samurai ainda. Mulher. A que você mencionou são as geishas. Eu não mencionei, são da alta classe. E tinham as seguranças, essas que eram as mais discretas, mas estavam sempre juntos dos homens. Dos homens. Dos homens. Bruno Coelho, como ganho For Honor? Aqui, ó. Eu postei aqui no Twitch e no YouTube. Tá aqui na descrição, galera. Só conferir ali. Mas mandei aqui também no Coiso. Piruleta. Ai. Nossa, quanta azeitona, galera. Ai. Não, gente. O Gigante, ele não foi. Ele está no banheiro nesse exato momento. Dá um guarda-napzinho. Por favor. Deve dar o melhor espaço pra ver se ele. Ou seja, não sei. Eita. Otákti Matt te ergando pro Source. Um cara te ergando. Eita. vocês perderam a área. Ou seja. Ou seja, talvez pudés through. flat Camera 7... Esforçoです. Não to a play RGB pelo pra vocês. É pior que está, ó. É melhor você mesmo. Derasford é boa. Ah, roubou meu miojo. Vê se você vai melhor que eu aí. Tô, já tô fazendo mais pontos que você. Olha quantos bichos que eu tô matando. É muito legal esse ataque em área dele, né? Nossa, você já perdeu a estamina. Não quero. Salve, canal. Vamos jogar. Tem até pizza na live de hoje. Pois é, cara. Sim. A galera quer ver o gigante dançar. A galera quer ver o gigante dançar Just Dance. Eita. Não sei se vai rodar hoje, galera. Não tá, tá aqui agora. O que? Michael, aham. Ah, então tá. Qual é o nome das armas do Shinobi Daniel MM14? Sabe de cabeça? Eu sei de cabeça. Kuzarigama. Kuzarigama. Nani. Ai. Nossa, gente. Fardão. Christopher Maldonado. Maldonado? Maldonado? Não sei. Como funcionam os equipes agora. Agora tá tudo bem. Os equipes, cara, eles... Eles foram rebalanceados. Então, por exemplo, o ataque, que era antes só nenhuma parte da arma, agora ela tá nas três partes da arma. Assim como a defesa e alguns outros... Alguns outros equipes. Eles foram todos rebalanceados. E... Justamente porque adicionam agora até o... Pra 144. Então... Basicamente eles estão todos diferentes. Vale dar uma conferidinha lá, passar um tempinho estudando. O que eles perderam a área C. Tava bom lá? Tava bom. Normal. Tava limpinho assim, sabe? Cheiroso. Ah... Agora acho que vai dar certo. Agora eu tô com furtividade. Ah... Agora ninguém me vê. Furtividade é a mesma da Peacekeeper, né? Ela também tem essa skill. Ela tem furtividade? Sim. Não é... Não é acordo. Opa! Quantos pedacinhos você comeu, meu amor? Eu sou o terceiro. Tamo junto. Pera aí. Não, não. Não fala não, irmão. Ai! Que isso? Quantos pedacinhos você comeu, querido? Então, né? Foram uns 5. Uns 6. Jura? Acho que sim. Não pode ser. Você é um cara tão em forma. Nossa, eu nunca vi, cara. Vai, Nico. Vai em forma, Nico. Boa! Os caras magrão geralmente são os que arrebentam, meu amor. Tem 20 anos aí, né? O metabolismo tá... Tá piruletando aí. Chumbado. Chumbado. Uhum. Foi bem, Nico. É, matei. Zero. Você matou zero. Ah, mas eu empurrei o cara. Não, tinha 3 ali. Eles mudaram a ordem. Foi bem, hein? Ah, eu dei 3 sinalizações. Mudaram a ordem. É, nossa. Eu buguei, gente. Meu Deus. Tem quanto? 3 aí? Zero. Queria saber a opinião do Nico ou do Soto. Qual deles vocês pegariam? Tem chocolate aí, não? Tem. Tem mesmo. Eu vou pegar daqui a pouco. Você tá tirando o sal. Sério, ué. Não tô brincando, não. Não pode ser. Eu não brinco nesse serviço, não, cara. Não, desculpa. Gigante. É chocolate, né? Gigante tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Guilherme Hanoff. Sou eu. Pode falar, irmão. O Gui Hanoff... Eu quero, irmão. Joga pra mim, por favor. Joga um refrigerante de cola pra gente aí. Um de cola? Ah, valeu. Acho que eu gostaria de um refrigerante de cola também. Se for possível, claro. Isso é possível. Daquele. Ai! Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Peraí, né? Peraí. Tudo bem? O teu eu gosto muito. Dá o teu aí, Nico. Você quer trocar? Não, não corre. Tudo bem. Tudo bem. Se quiser, você... Não, tá tranquilo. Dá pra trocar. Só ingejei, só. Bota dois aqui, ó. É mesmo? É. É. Tá. Tá ficando bonito, né? Deve. Só tá lá, velho. Acabei de derrubar a coca em cima da extensão. Peraí, tá tudo bem. Pega o... Não, mas foi um pouquinho. Deixa eu lavar a boca ali. Essa corrida do Naruto frita a estamina, né? Olha, vai tudo... E tem uma musiquinha também. Agora é a hora de brilhar, hein? É isso, é isso aí. Como é que dá aquele chutinho? Ah, é a quebra de guarda mesmo. Não, mas ele tem um golpe que ele dá um chutinho, não tem, Nico? Tem. Olha essa... Essa puxada é muito mancada, cara. Tá, não tá? Tá. É um gigante, velho. Caramba, olha o tamanho do invasor perto do Shinobi. Ó. Mas é grandão. É um monstro, né? Do Invazor? Ele nem é tão grande assim. O Invazor do Pemps. Nossa, eu almocei, cara. Me sinto outra pessoa, sabia? É. Parece que eu ressuscitei, cara. Pior que é, né? Parece que... Tirar uma soneca agora ia ser ótimo. Aí eu vou hibernar, né? Se entrar pra uma soneca agora... Não, aí acaba o dia. Live de soneca. Emileg, com salve. Ai. Ah, meu irmãozão. Nossa, fica as pernas pra cima. Você lembra da galera que assiste tua live? Sim, sim. Dificilmente eu esqueço um nick, cara. É muito, muito difícil mesmo. Sério, de verdade. De verdade mesmo. É porque você fala o nome das pessoas, acho que isso também ajuda a memorizar, né? Sim, sim. E tem os links que você não dá pra esquecer também. Ah, tem. Não tem como, né? Por exemplo, a gente tem um assinante no canal que se chama Papum Pirulito Pão Doce. Você nunca vai esquecer Papum Pirulito Pão Doce. Senhor Picão também, né? Senhor Picão. Não, tem. Lá no TecMundo tinha um que era... Baiacu do Tietê. Baiacu do Tietê. Agora na Twitch você pode mudar o... Username, né? O username, né? Então tá uma bagunça do caramba, né? Uhum. Então que nem, por exemplo, ontem chegou um assinante, um sub, né? Aí eu vi o... A Insignia, vi o Bad, vi que ele era assinante. E o nick dele era Moreno18Concã. Eu falei assim, quem será que trocou o nick pra essa maravilha? Porque eu não tinha um assinante com esse nome, né? Ele trocou de nick, agora ele tá condenado a ficar 60 dias com esse nick. Você só pode trocar de novo depois de 60 dias. Vamos jogar todo mundo agora? Aí o cara se entrega. Vamos, vamos. O que que é jogar? Eu jogo. Você joga? Eu tô afim. Então joga nesse aqui, que é aquele ali. Fica mais fácil. Vamos o quê? Troca de controle. É, deixa eu virar o boné aqui que eu tô parecendo... Tipo Ash Ketchum. Silent Bob lá. Lembra? Lembra? Do... Do... Do Kevin Smith. Kevin Smith Clerks. Você é da época que o Kevin Smith era foda, não? Eu sou, aham. Era que ele era o cara mesmo, ó. Malrats Clerks Clerks. E o dois do... Qual que era da... Teu Ben Affleck? Da... Que eles querem namorar a menininha lá? Como é que é o nome, cara? É o segundo filme dele, eu acho. Ele tem um nome ruim em português, né? Aham. Tem uma adaptação estranha. Ficar com alguma pessoa. Não é quem vai ficar com o Mary, não. Shhh... Ah, mas enfim. Eu lembro que ele fazia... Teve o Império do Besterol Contra-Ataca também, que era dele. Isso, isso. E era também com o Kevin Smith, que é o Jay and Silent Bob, né? É. Mas hoje em dia ele só faz... Não sei que fim deu. Ele fez um filme de terror com a filha dele. Ele tem um podcast e ele é amigo do Ben Affleck e defende o Batman vs Superman. É. Triste filme. Triste filme, né? Triste filme. Triste filme. Ou você morre como herói e ouvir... É. Não é isso? Exatamente. E o Ben Affleck foi que largou a mão do Batman, né? Da direção. Não sei, cara. Da direção, ó. Mas ele vai precisar ser do Batman. Ah, é? Que bom. Quer dizer... Você assistiu? Não sabemos. Não, cara. Não assisti. O Luiz adora assistir bastante filme. Faz uns... Eu fui no cinema semana passada porque eu levei o meu filho pela primeira vez no cinema, né? Ah, é? Ele chorou? Nada, mas ele ficou... Ficou de boa. Pô, se comportou melhor do que eu, cara. Não, mas às vezes tem criança que... É que dois anos eu já... Fica meio coisado. É, tem criança que fica assustada, assim. Então você se assustou. Você tava dando suas piruletas lá e o seu filho, tipo... É. Ele ficou numa boaça, cara. Ele ficou numa boa. Porque é muito barulho, né? Ele se comportou melhor do que eu. E... Mas faz uns dois anos que eu não ia no cinema, desde que ele nasceu. Eu sempre fui de ir muito no cinema, mas nos últimos dois anos eu tô por fora total. E Batman vs Superman eu não assisti, não. Mas sei que eles deram uma viajada, não fizeram o que os fãs queriam, né? Não, eles não fizeram coisa boa, só. É porque quando você fala Batman vs Superman, eu tava imaginando aquela história do Frank Miller. Sim. Cavaleiro das Trevas ali e tal, não sei o que tem. Não, mas tipo, o problema desse filme não é que, tipo... Ah, poderia ter feito igual ao do Frank Miller. É que a história é mal contada. É, o roteiro é fraco, tipo, as coisas não fazem sentido. Mas eles queimaram o cartucho, tem até o Apocalipse no filme, não tem? Então era coisa que não era pra ter usado já, né? Era um negócio que era pra segurar mais. Nada faz sentido naquilo lá. Pois é. De cabeça entrou no... É, eu vou ter que chutar um deles. Vou chutar o... Ah, não, saiu. Ah, saiu aí. Tá bom. São os amigos do nosso querido Andrews aí. Que ele falou, ó galera, se precisar eu chamo gente pra completar. Então daí ele viu que eu não... Mas tá voltando o gigante, mas agora dá pra ir. É, cara, eu... Eu assisto bastante filme, bastante mesmo, assim. É... Tinha uma época que eu assistia pelo menos 10 filmes por final de semana, assim. Sim. Agora deu uma parada. Desde que eu mudei pra... Você alugava fita, não? Alugava, Netflix, né? Alugava aí também online, né? Mas... Esperava chegar sexta-feira pra pegar... Ah, sim, sim. Pra pegar o catálogo, né? É isso. Porra, maravilha. Mas agora eu tomei uma parada. Eu gostava de ver filme... Filme louco, assim. Filme japonês, de... Cara, tem um filme chamado... Old Boy. Não, também. Old Boy é incrível. Saiu, inclusive, mais um agora do diretor. Se chama A Criada. Tá legal? É espetacular. Os melhores filmes que eu vi. Pesadão. É pesadíssimo. Pesadão. Mas é muito bom. A Criada lá. Me assistam aí e depois não digo que eu... A Criada? A Criada. A Criada. É fantástico. E tem um que eu... Que eu assisti, cara, um dia. Chama... Audition, o nome do filme. É tipo de audition, sabe? De audição. Sei, sei. Que basicamente... Posso soltar um spoilerzinho? Pode. Leve, não dá nada. É leve, é leve. É leve. É um filme que o... Que logo no começo, né? E na sinopse, mostra que o cara perdeu a mulher dele. E ele é meio que um agente que procura atrizes pra fazer filme e propagandas. E daí ele finge que tá tendo uma audição pra tentar encontrar uma pessoa, uma namorada pra ele e uma... O Nico não quer escutar spoiler. Sabe? Ele faz um negócio assim... Ah, vou fazer uma audição pra ver se eu converso com umas meninas e acho alguém pra tirar eu dessa depressão sem a mulher da minha vida. Tá. E assim, eu tava assistindo. Beleza. De boa. E... Eu dormi achando que era um filme de drama, assim. Porque esse filme que me indicou foi um amigo meu. Ele que levou o Blu-ray. Falei, ó, vê esse filme que vai ser legal. Falei, beleza. E eu não sabia. Eu dormi no meio do filme. Até aí tava uma história tipo novela da Globo, assim. Negócio bem... Ah, eu quero achar uma mulher e tal. Cara, eu acordei... Tava muito bonitinha. Eu acordei duas da manhã, duas da madrugada... Malandro, que tal? Com um monte de berro, assim... Ah, ah... Cara, a mulher tava serrando a canela dele com um arame, assim, ó. Arame? Um arame. E o cara deitado, assim... Meu, eu levantei e fiquei desesperado. Falei, cara, o que tá acontecendo, velho? Tipo, eu dormi assistindo um filme de drama... Uma comédia romântica. Uma comédia romântica. E acordo assim... Nossa, mas é um filme incrível também. Muito bom. Mas aí você ficou acordado, você assistiu? Aí eu fiquei acordado. Aí também pegou, né? Não tem jeito, né? O que será que aconteceu enquanto eu estava aqui, né? Eu queria fazer um... Já acabou o spoiler. Acabou, pode voltar. Pode voltar. Pode voltar, pode voltar. Acabou o spoiler. Tá tudo bem? Você vai assistir esse filme? Vou. Então tá bom. Qual que é o nome do filme? Não sei. Não, é que eu não gosto de escrever spoiler de filme. De seriado não tem problema. Independente de se você vai assistir ou não. Ó, o Tatsumasa me corrigiu. Falou que era uma corda de piano, na verdade. Puta merda. Desculpa, eu errei. Tá certo. Acabou com o spoiler do filme. Não, mas você só ouviu corda de piano. É, você não sabe o que que é. Ela estava montando um instrumento. Mas sempre quando ele vê um piano nesse filme ele vai ficar... Ei, ei, ei. Vai dar merda. Vem a corda do piano. Que era uma live do Gigantic com ele vestido assim agora. O cara do Jack Black. Ah, hoje eu vou chegar em casa e não vou trocar de roupa não, irmão. Boa. Porque se eu pegar o mesmo trânsito que eu peguei pra chegar aqui, vai chegar na hora da live. Começa a live com o celular no carro. É, vai fazer. Vamos montando. Vai ficar quantos dias com essa roupa? Ah, no final de semana todo, né? Vai dar uma... É verdade. É verdade. Já é sexta, né, cara? Já é sexta, né? Agora eu vou falar de filme. Eu gosto muito de filme. Eu queria fazer um quadro de filmes aqui na Noob TV. O que vocês acham, galera? O que vocês acham de indicar um filme assim? Mas se é quadro, é pintura, não é filme? Valeu. Várias pinturas formam um filme, né? Eu adoro o gigante. Olha o brilho do capacete dos Minions, cara. Olha isso aí. Eu adoro o gigante que ele tem a mesma... A exata mesma reação que eu com o Luiz. Ele dá aquela respirada, aponta assim e fala... Mais uma sexta-feira. Mas deve ser difícil fazer um filme, né? Imagina quantos quadros você tem que pintar. São 60 quadros por segundo, né? Inclusive saiu... É animação. Saiu um filme que... Ele é inteiro... Ele é inteiro com frames pintados à mão. É uma homenagem ao Van Gogh. Que nem dizia... Ah, 200 mil anos. Pode crer, eu vi isso. Mas tem quantos minutos? Ah, eu acho que é um longa, cara. Cinco minutos. Tem dois segundos. Tem dois segundos o filme. Aparece o frame e acaba. O Van Gogh piscando pra você. Os caras aguentaram pintar. Cadê você? Olha, ele dá um power slide. Estou aqui contigo, cara. Dá um power? Ali, olha. Dá um power slide. Ah, tá. Bom, a gente tem a zona... Vamos lá, vamos lá. Gente, o Vinicius Batista. Nico, se eu ganhar, como eu faço pra baixar no meu PC? Cara, a gente... No PC a gente vai te mandar um código por e-mail. Aí é só você colocar na sua Uplay que ele adiciona o Forona automaticamente na sua conta. É só baixar e show. Tô com todo mundo aqui. Gente, eu tô pegando esse cara aqui, ó. Galera, pra participar do sorteio, é... Tem... Na descrição do vídeo, da live no YouTube, tem lá... O primeiro link é o pra participar. Ah, eu tava no meio da execução. Eu tô colando no Twitch. Poxa, isso não é justo, cara. Eu tô colando no Facebook no YouTube, né? É... Ficamos nós dois ali. Não, eu já vi que os... Contra o Shugoku. O Shugoku te levanta, os caras vão... Bah, bah, bah. Te arrebentando. Exatamente. Porra, cara. Pô, vai ser difícil de evoluir com o Shinomi. Mas como é que é esse quadro dos filmes aí, Soto? Ah, não sei, cara. Pensei em indicar... Uma indicação? Fazer uma indicação, assim... Vamos ver se a gente faz uma parceria. Ou análise. Qual que é a verdade? Eu acho que mais indicação e um breve comentário. E assim, sempre trazendo pro mundo, por exemplo, indicar alguma coisa relacionada com Forerunner, sabe? Sim. O filme de Samurai, o Sete Samurais do Kurosawa, que é ó... 47 Fonins. 47 Fonins. Tem um monte. Agora, essa semana que saiu o próprio Centurion, a gente podia indicar o 300, não? É. O 300, o... Não. O gladiador. Não gosto de 300, Luiz. Não, mas é que... Centurion... Ah, mas é que ele é romano. Ele tá com uma pegada muito espartana, não tá, irmão? É, essa parte... Vocês não acharam que ele tá... Ah, não. É que faltou só o Fikatsunga, né? Pô, esse boneco aqui é um espartano, cara. Me perdoem as referências. Não, eu sei, mas é que... É, pelo caso ele já saiu. O chutão, chutão. Eu lembro muito do... Do Russell Crowe. É o Russell Crowe? Então, que ele tem, inclusive, essa pele. Esse que é esparta. É isso aí, ó. This is for honor. This is... Honor! Nossa! Olha só! Mas podia indicar o Gladiador também, porque inclusive tem um... Gladiador incrível. Tem um NPC lá no Gladiador. E tem uma máscara muito parecida com a dele, não tem? E o Gladiador tem a frase mais famosa dita em português num filme que não é português. Sabe disso? Qual que é? É assim que meu Fusca anda, é assim que ele vai parar. Ah, é? Você já viu isso? Os bárbaros falam lá e eles falam... É assim que ele vai parar. Você nunca viu isso? Meu... É assim que ele vai parar. Não pode ser. Luiz, faz isso. Olha lá, a gente que eu mohei, olha que a perna não vai levantada. Luiz, dá um jeito disso aí pra gente. Coloca. Eu tô pensando como fazer isso, Pedro. Só com o computador. Só com o outro? É, né? As duas páginas de hidrataportura. Ah, tá. É assim que meu Fusca anda, é assim que ele vai parar. O cara fala isso. Depois abre o YouTube no Play e mostra. Eu achei que você ia botar uma citação bonita. É assim que meu Fusca anda, não. É, eu tava esperando uma lição de moral, né? É, porque o Gladiador tem umas coisas incríveis, né? Que nem ele fala o que a gente faz em vida, ecoa na eternidade. É, isso aí é. Que é um clássico. É um clássico do Orkut, né? Das frases do Orkut. Isso, das frases maravilhosas, é. Eu achei que você ia fazer uma menção dessa, entendeu? Eu não sabia que era o Fusca. Vai ser. O Fusca aqui do Fusca é a melhor de todas, né? É incrível. Você foi logo pra ganhar, né? Tô indo na zona C, hein? Pera aí. Nossa, Márcio. Ai, velho. Tô vendo que eu tô... Calma. Calma. Tem que mudar tudo, galera. O esquema de... Mindset de gameplay na tua cabeça quando você tá jogando com Shinov. O que isso aqui faz? Ah, eu gastei ele. Um buff aqui à toa. Isso aí aumenta o dano das suas tropas. Ah, e legal que eu tô sozinho aqui, né? É. Bacana. Vamos pra você puxar Lannis. Puxar Lannis. Puxadaça. Vocês perderam a área C. Tô chegando. Descendo na escadinha, engraçado. Tô chegando, eu aconselho. Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? São os pepperoni que gostam. É? Não sei. O pepperoni é funkeiro, tá? Só pra vocês saberem. Ah, é mesmo? Opa. Nossa, tinha cara que eu gostava de ir no sertanejo. Eu não sei. Vocês não gostam, mas estamos juntos. Ai, puxei. Cuidado, irmão. Tô aqui também. Tô aqui também. Pô, ele derruba. Pô, ele derruba. Nossa! E esse Choroyuki aí? Cara, eu não faço a mínima ideia. Eu só cheguei dando golpe e depois meti o palco. Quadrado. Ai, cai logo. O cara não quer cair, mano. Mas cê viu o Choroyuki que cê deu? Choroyuki? Choroyuki aí, cara. Choroyuki, não sei o nome. Choroyuki, né? Ficou bom Choroyuki. Quando tem... Tá certo. Choroyuki. É, boa. Não, Choroyuki é quando o Ken senta deprimido pra chorar. É, Choroyuki. 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 Chorou o Ken, chorou o Ken. Não rolou, né? Desculpa. Mas como é que ele fala? Choroyuki. Choroyuki. Ah, tá. Nunca foi muito... Ou quando era moleque era Horyuki, né? É, Horyuki. Solta o Horyuki, Ken! Solta! Solta o Horyuki! E o outro era o Prosteta Truggen, né? É, era o Prosteta Truggen. Tô tentando ir com o pé. Enquanto você passa dos parentes, você tem que ir no Prosteta Truggen. Tem que ver? O que é que você tá falando? O que é que você tá falando? O que é que você tá falando? O que foi? É por isso. É por isso que nunca acaba esse terror. Eu achei que tinha alguma coisa a mais, porque ele tava rindo tanto. Não, é assim, é isso. Essa é a maior frustração da humanidade. Aí, você tá rindo aí. É, tu rindo do Nico. Nossa, ele pegou uma velocidade aqui. Então automaticamente você tá rindo. É, sim. Uma coisa levou a outra. Eu me diverti do mesmo jeito. Boa! Chegou, só deu uma mãe pelada. Já cheguei dando uma pregadinha. Nossa. Olha lá, tudo fica. Ah, não, não, não. Ah, olha essa flecha, cara. Não dá pra finalizar de longe, cara. Olha essa grande flecha. Olha essa grande flecha. 25 da tarde. Tô ressuscitado aqui. Tô parado olhando por nada. Tá bom. Ele morreu, cara. Tá pegando fogo. Não sei o fim de tudo mesmo. Mata uns minions. Deixa eu ver aqui, meu. Descer de golpe, mano. Opa. Não tem ninguém. Nossa, mano. Tem muito golpe, cara. Esquiva duplo ataque. Teletransporte. Golpe sombrio. A gente vai ter que pegar aquela zona cega. Vocês tão morrendo e ele tá vendo... Calma, eu tô voltando. Tá vendo como é de lixo. É, o mal necessário. Os caras que jogam jogos de votação assim. Não tô indo pra C. Tá, eu vou com você. É, já tem alguém aqui. Mas legal. Agora eles estão com morte súbita também. Beleza. Se a gente pegar A... Agora só eles estão com morte súbita. Saí da C, agora tô indo pra B. Gente, ainda não foi o sorteio. A gente vai fazer isso no final da live? Aham. No final da live. Lá pras oito horas a gente faz o sorteio. Você ganha um For Honor para a plataforma que você quiser. Mataram o tio aqui, mano. Ai, você tá zoando. Olha esse deno. Ai. Vai. 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 Vai pra trás. Vai pra trás. Meu Deus. Meu Deus. Tem um cara do seu lado. Vai. Agora eu tô numa situação difícil. Chá com pão. Pera aí. Tá na... Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Pode daí, pode daí. Ai. Ai. Ah, não. Ah, não tem condições. Finalizou? Não, né? Não. Ele não finalizou. Não executou. Não chegou a executar. Mas ele não vai largar o osso, irmão. Você tá sozinho, cara. Ô. Os caras falaram ali, ó. Cortei essa pizza. Não pode ser que isso é tão bom assim. Vai, 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 vai. Kill it, kill it, fire. Não consegui pegar. Bom, somos uma dupla dinâmica agora. É, vamos ficar aqui até... Pra recuperar esse HP aí. Puta vida, mano. Puta vida. Ai. Essa fera aí, meu. Nossa, azudou. Ah, não. Nossa, o cara vindo a milhão exato. Ai, morri, velho. Sem chance. Nossa. Ai, defende. Vigança. Derrubou. Nossa. Olha, um gang bem maravilhoso, velho. Não, mas foi bom, foi bom. A gente passa no x-viz. Sabe o que a gente faz agora? Chora um pouco. Não, não. Vamos jogar uma com os nossos bonecos. Você tá cansado de apanhar no... Ah, deixa eu jogar, então. Tem que pôr na... Mas mostra no YouTube aí. Não, não precisa disso não. Meu quem sei, cara. Pode estar nível zero que eu... Se arrepia? Não, mas então... Senta o zarrafo. O gigante tem que jogar. Não, não. Vai junto com ele. Não, não, não. Você tem que jogar. Vai, vai na minha. Não vai deixar a gente jogando. Deixa eu te falar. Eu vou soltar meu cabelo que eu tô me sentindo sem cabelo. Tô ficando triste. Acho que vou deixar... Quem que é o... Quem que é o... Não. Não tem nada a ver? Não sei. Tenta fazer um... É, realmente. Deixa eu ajeitar isso aqui. Já que você vai ajeitar aí, sabe, você podia fazer um... O que que você quer, café? Pavorzão. Que é uma pizza muito louca. Cheio de prato. Você quer que eu pegue pizza? Você vai comer mais pizza. Claro. Chega, velho. Você tá pensando... Frango? Não, a outra, a de marguerita. Margueritola? Marguerita. Sabendo aqui, né, galera. A gente chama um convidado... Pra vir servir pizza. Pra vir servir pizza pro estagiário. Sai, sai, sai. Soto. É outro, outro. Eu não consigo. Ah! Sem problema. Sai, sai, sai. Obrigado, cara. Imagina, irmão. Tamo junto, tá? Hoje na saída a gente vê isso aí. Ai, ai, cara. Por que você serve da câmera pra soltar o cabelo? Porque eu vou fazer um calypso aqui, ó. Calypso. Podia ter feito isso na câmera. Isso aí é legal. Você acha que é bonito? Eu acho. Obrigado. Você é bonito fora da câmera também. Ai, que demais. Tô tão bonito agora. Aí você fez o cabelo passar na pizza? É. Isso mesmo. Ia ser uma grande fera. Tô falando que... Ao vivo. Com boné e cabelo preso você tá parecendo chorão. Esse jogo... Parece um pouco chorão mesmo. Obrigado. Eu não gosto muito do Charlie Brown, mas ele era bonito. Ele era bonito. Cara bacana. Você sabe uma ideia de skate? Claro. Eu ia perguntar outra coisa, mas eu vou ficar quieto. Fala garoto. Fala garoto. Fala garoto. Fala garoto. Fior que na época da molecada de skate eu ficava tocando violão na rodinha, sabe? Os moleques da de skate. Você ficava tocando... Ei, violão. Foi violão que eu falei, né? Ah, sim. Você ficava tocando leijão urbana. Obrigado, obrigado. Você tá na pizza? Você vai meter uma bala no meio da pizza? Nossa. Meu Deus do céu, galera. Aqui o ponto chegamos. Fomos surpreendidos novamente, né? Ai, ai, ai. Canal, vamos jogar. Eu não sou magro de ruim, não. Eu... Não, né? Eu sou um pouco. Mas daqui a pouco o meu metabolismo tá abaixando aí. Vamos tirar um X, único? Vamos. Você vai de quem? Eu vou de... Vamos fazer uma Copa For Honor aqui, gigante. Aqui, nossa. Minicopa. Eu, MC, o Luiz. Eu. Vamos. Vamos. Deixa eu ligar o Xalonge aqui, então. Abre o Xalonge aí, cria... Lá na nossa viagem, eu criei um campeonato no Xalonge de ping pong. Ah, é? É. Cara, tem um campeonato de tudo aqui agora. Isso aqui é... A gente jogou golf, cara. Muito tryhard, cara. É, a gente jogou golf lá, cara. Jogou no golf. A gente devia ter criado um campeonato no Xalonge também. Desejei ser rico. Foi muito legal. Desejei ser rico. Copa. Nossa, golf é um negócio de riquinho, né, irmão? Nossa, você viu a foto dele? Foi uma foto de milionário, velho? Não vi a foto. Eu tirei. Deixa eu ver. Mas eu vi você de... Porra, camisetinha Apollo. É. Absolutamente encantador. É. Nossa, eu coloquei essa roupa, eu até chequeei minha conta no banco pra ver se não tava milionário mesmo. Ali, porque foi um... Realmente acreditou, né? Foi um negócio que, pô... Vocês não tinham depositado nada. É, vai aqui. Vamos lá. Luiz. Não dá, Luiz. Luiz, porque... Olha aqui, ó. Dê lindo. Não, eu vi essa foto. É um uiscão, né? Aham. É, guaraná, cara. Pois é. É o... A bebida de cachorro? Uiscão? Pior que eu já senti o que vi, né? É se eu consegui prever. Eu achei que ia ser uma coisa de gatos, na verdade. Gatos tinham uiscas, né? Ah, é, uiscas. Ó, assim, meu Fusca anda. O quê? Vou mandar o link pra vocês no chat daqui a pouco. É, mano. Gatos tinham uiscas, né? Ó, assim, meu Fusca. Ei, caguei tudo aqui. Pera aí. Parabéns! Deu mó... 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 Mó merda que você fez. Deu mó chacupão, é isso? Deu, deu. Ó lá. Vou começar o turnê, hein? Pode começar. Então, ó. Primeiro é Luiz e Gigante. Ó, já estamos nas semifinais. Aí, ó. A gente joga, né? Ó lá. Esse é o começo do gladiador. Mas isso não é um do original? Cara, isso é um audio original. E tá, tipo... É, Wild Man shouting in foreign language Não pode ser que essa é a terceira Caraca Isso é ódio original Mas ele falou mesmo Esse aqui é o mesmo Eu sei que tá puta onda Bruuu Os cara ainda faz o barulho do motão É assim que ele vai parar É assim que ele vai parar Eu tenho a suspeita Eu quero a minha bola Não sei o que Não quero ver Não cara Eu quero a minha bola Eu vou mandar aqui no chat pra galera É por isso que eu não deixo o Facebook aberto Gladiador eu quero a minha bola É assim que me enfuscado Nossa eu não fazia ideia disso aí Bem no comecinho cara É a primeira cena Aê Arinetto um abraço cara Aceita aí Mas ele é filho de quem? O Neto é O Neto é Meu primeiro amigo da vida sabia? Ai que bonitinho Mora na frente da minha casa Lá no boqueirão Morava né? É ele mora lá eu não moro mais né? Não sei se pareceu meio grosso da minha parte Desculpa Mas Alguém clipe isso aí Bota um óculos lindo O que que você fez aqui comigo? Eu te enviei Tá tendo campeonato agora né? Tá tendo campeonato Já tá aberto Já tá aberto Todo mundo no semifinal Vai ser com personagem Acho que não Acho que tem personagem novo Porque eu não sou boa Não tenho nenhum main forte Não tenho nenhum main forte Então é só personagem novo É tá bom Eu acho que não Não vale apelar Porque você sabe como é que o Soto faz? Ele fica spamando a umbrada com a... Ué cara É valetada com o... Não não mas sem main É só personagem novo Ah é sem main É só personagem novo E mulher pode? Vamos fazer os dois A gente tem tempo cara Então tá então vamos fazer os dois A gente tá Um valendo tudo e um só com os novos Tá vamos começar só com os novos Fechou Fechou Então tá me chama aí ô Eu to chamando Aqui agora apareceu Luiz Roberto Nosso grande Luiz Roberto Essa grande fera Grande fera Chega de comigo Não Como ele faz isso irmão? Come logo Eu to comendo Termina Não Tá descendo com gosto de pastilha isso ai não ta? É bom que fica... Fica aí prescante Fica aí prescante Pita com hortelã tá ligado? Meu Deus do céu cara Como é bom tem 20 anos né? É não é... Se destrói estômago mesmo Igual moleque Come chiclete do chão né Faz... Não, foi era onde? Aham Mistura goiabada com bife à milanesa Manga com leite Ou esse irmão bom Eu já fiz isso Mistura aí com bife à milanesa em boiabada É mó bom É o que que eu vou falar É comendo Bife à milanesa com banana Ó uma galera vindo pelo Pemperoni hein? É verdade não Porra Pessoal aqui ó Judas Joga O Stanley Onze O Realzito CSGO Conhece O Chico O Chico Sudao Não X Seduzal O Chico Sudao Nossa eu falei o nome dele tipo como se fosse... Chico Sudao Chico Sudao Chico Sudao Chico Sudao A vibe do Shinobi aqui foi mó Gustavo 3DX Correndo a coisa toda Com o bagulho Vamos na Ford agora Correndo com o bagulho o que quer dizer isso? Correndo com o bagulho Ele tá empurcalhando tudo assim É vai 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 Tô com coisa comigo Vai Nico Quem que é o primeiro? Eu Não sei quem que é o primeiro Vocês dois era o fight né? Já começam assim É era Luiz e Gigante Ah então tá Luiz e Gigante? Logo de cara Logo de cara Eu vou pegar o controle que você estragou Não tá estragado Eu tô comendo com guardanapo Descobri que bagulho é o guardanapo Ah tá Me manda... Você fez deixar longe? Manda aqui Deixa eu ajudar Pera aí Eu sou o Luiz Tem problema Vamos aí Você vai ter esse grande prazer E daí eu iniciar a partida aí É se quer que eu te mando por onde? Me dá pra ler o Face Eu? É Como? Ah já fui Eu vou de centurião Pode ser os mesmos se quiser Se quiser as duas coisas Ou dois... Vai de centurião Luiz? Eu também Então tá Gabriel Belo Soto Tá mas o level 4 é o Gigante Não aparece Ah mas não precisa pôr os nomes Tá aí É Mais fácil sem nome Isso senão até a gente... Olha lá Vai ficar tudo bem irmão Pronto Galera campeonato agora Live aqui Quem ganhar vai levar o que? Uma caixa de... Uma caixa de obrigado Uma caixa de abraço Uma caixa de abraço É isso O cara tira um... Um box fechado de beijinho É Edição de profissionador Um box com um buraco embaixo Eita Eita O que que foi? Não sou eu que vou dar a gente pra gente Olha mano que será esse aqui? Gostei hein É isso é Forja Só outro... Só outro... Só outro não Já cheguei tomando uma parada ali hein O Luiz é o da esquerda Luiz Sou da esquerda Então Luiz... Peraí peraí Não ataca Eu sou o que tá fazendo isso Você é da direita então Você é contra o governador Ai Pode atacar Pode atacar Pode atacar Luiz levando um guard break Luiz é o chá com pão É o chá com pão Agora aí Nossa Passa pesada Chapa nos peixes Do nosso grande gigante Isher Saiu no back dash Eu tô tentando narrar igual ao gigante Controlando... Controlando o espaço Os dois se encarando Olha... Olha essa andada do... 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 Centurião né cara A corridinha já é mais... Jogging Mais... Mais casual E perderam a mira Já começaram... Não sabe onde que cada um tá Chamar pela mãe Voltou Pisou na lama Pisou no degrau Pisou na lama Pisou na poça Vai lá A gente sempre faz essas merdas É bem a cara dele mesmo Ele sempre cai com tudo Sempre inventa um negócio de... Correr... Dar piruleta... Olha lá... Perdeu Perdeu a execução Ele sempre faz isso cara Começa a inventar... Minha mãe ia falar aqui Já começou a inventar moda né Já começou a inventar moda Minha mãe sempre falava isso pra mim É o Luiz jogando O bagulho não fica a sério né Tá quanto então? Tá 1 a 0 pro... 1 a 0 pro... Pro... Pro gigantão Não, mas eu não sabia quem que era aqui Olha lá... Deixa eu olhando... Trocando de guarda Pegando um bronze ali do lado da Forger Tá frio né? Deve tá frio lá fora né? Deve tá frio Para Luiz Tira as caras e pula então Porque você não joga... Chama o Luiz pra jogar e ele nunca joga Pula Luiz Coitado ele tem tanta habilidade que ele consegue fazer fugir Ele tá muito louco velho Ele pulou pra tomar o guarda Aeee O Luiz chegou correndo pulou pra dar as paradas e tomou um guarda de break O Luiz fritão É incrível irmão É... O melhor player Tem um lugar desse cenário aqui que é muito cruel cara Porra Porra Vai Luiz O que você tá fazendo Luiz? Deixa eu jogar? Não bota a pressão por favor? Bah! Mas bah! Mas bah! Deixa eu jogar! Vai Luiz Tem pressão Ó o gigante só no samba Tamba não me diz que rala Uuuuh Parry do Luiz Três ataques lights E agora pela perada Perigoso Vai começar Pegada de guard break Soco no ar E pegou E já Seu pé E as a fossa E aí E aí Ó Ó Ó Ó Muito bom Muito bom Trocamos de lado hein cara É É É pra brigar? Vamos brigar então Não joga Vai A verdade é só delícia cara Vai Agora eu e o Soto Então vai Dá um pronto aí Você tá na final hein Puta eu tô esperando meu oponente agora Não vou amarrar ó Agora é dois de shinobi ou? Não, qualquer um Qualquer um dos dois Qual que eu sou? Caramba foi emocionante Ai caramba Não sei se o seu jogo Uma treta Vai de shinobi mesmo Aí fica um shinobi contra um Boa 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 Eu sou bom com os dois Ah Aê Garoto Isso é isso que é isso que importa né Isso é que é a pegada Importante é ter saúde e acreditar Vamos ver os comentários aqui da galera A risade do gigante é muito foda Ele é inteiro foda cara É louco Como assim? Team gigante Dois cotocos Isso foi tão feio quanto uma luta de cego com foice Eu preciso abrir o chat também que eu tô perdendo um monte de coisa né Quer olhar aqui? Não eu vou aqui que eu já fico logadinho no meu aqui ó Team Soto ou Team Nico? Sobe a hashtag aí guys Vamo lá Eu sou o... Você é o Scorpion né? Eu sou o Scorpion Team Soto e Team Nico É o Scorpion naquelas né Eu sou da direita galera Eu sou o Team Nico Ai obrigado Luiz É óbvio né Tudo que se pudesse encontrar mim vai ser né Ai você não vai contra mim agora né Só vai me atrapalhando Vai Nico Os cara foram de shinobi os dois mesmo hein Olha a parada Cuidado Gabriel Malandro ó a parada O negócio tá em alto nível hein Rolou um parry ali ó ó Ai Chutaço carregado hein irmão Só com o seu nombrinho ó Tá rolando um hashtag Team Boca Louca lá no chat Ah aí sim hein Só pra constar Bora Agora eu tô no chat também hein Não vi um dinheiro Não vi um dinheiro Só um Team Boca Louca O resto eu tô no dinheiro Você fez a mesma coisa que eu? Verdade Ó ó ó Ih Pirulê Calma Ai merda Essa ele recebe dando Com mais intensidade do que aplica né Ai Ai Chacumpão Chacumpão Puxou Ah não Nossa Caramba Eita Tinha velho Uh Uh Piruleta Bonito hein Ah Meu Deus do céu Tá 1 a 1 né 1 a 1 Deixa eu só colocar 1 a 1 aqui Não me esquece da lavinha ali O pocinho de lava ali É verdade É né e essa é a hora agora irmão aqui da carinha e eu tô chegando rodo ó ó a puxar com pão entrou hein hum é um perfect não é mais perfect eu não perco olha essa execução é rapaz tirou para dançar em quem tá torcendo para o shinobi galera acho todo mundo todo mundo é bom mesmo que boneco legal é muito bacana é isso que a gente não sabe nem jogar com ele ainda imagina para quem sabe a gente senta aqui e aí e aí e aí ó o sério é de 8 flores mas também falta ter façou isso Ah, eu vou perder. Ah, eu fiquei muito sem stamina. Eu preciso aprender a coisa da stamina. Eu preciso aprender da guard break, né? Primeiro de tudo. Ih, olha lá, já tá te dando missão. Só missão, hein? Não, mas eu já te falei isso. É brincadeira, o cara, além de te dar um saboco, ainda te dá a missão. Porque quando a gente for jogar, a gente fez esses dias, eu e o Nico contra o mundo. Cara, os caras davam guard break nele de graça, ele não dava um counter. Ele não consegue revidar? É que pra mim o timing é diferente pra cada um, cara. Eu fico sempre alternando entre Bárbaro e Kensei. É, porque o teu boneco é diferente também, né? De jogar o meu Lawbringer lá, eu deixo na defesa e fico, né, esperto. Não vai jogar de novo. Não vai jogar de novo. É, a final já. Gigante e Soto. É verdade. Ixi Maria, gigante e Soto na final é o final de... Sem turião versus... Verso gigante. Nobosa, é. Tis gigante aqui, hein? Aí, irmão, obrigado, tamo junto. Vamos fazer um grande treza gigante? Vamos, vamos. A gigante e final? A gigante. Eita aí? Vamos embora, cara. A gigante. Boa, a gigantola. Gigantola. A giganteta. Vamos aí. Vai ficar tudo bem, né? Vai ficar tudo bem. Tão curtindo, galera? A gente não vai se odiar depois disso. Jamais. Com certeza. Vai. Obrigado, irmão. Eu tô precisando. Tô nervoso. Versus, versus, versus. Agora dá pra pôr nome, hein, Nico? Nossa, tem quatro versus. Eu confundo vocês. Luiz. Tô louco, cara. Ele é inconfundível, né? Reddick? Que que é Reddick? Eu não sei o que que é. Reddick. É, Reddick. O sobrenome de um cara ontem lá. Como é que era? Acho que é o dublador do Zavala, do Destry. É o Reddick, né? Reddick. Eita. É, o pirulito colorido mesmo. Ele gosta muito de pirulito. Nossa. Na moral, assim, já conversando, falando de pirulito, colorido. Nossa. Eu tô na lava, já. Caraca. Essa foi. Me ensina a ser assim quando crescer? Essa valeu, essa valeu. Nossa. Essa pesada foi gigante. Uma questão de posicionamento, irmão, velho. Morrando, nem cliquei, galera. Reddick. Aplicou o Reddick nele, hein? Reddick. Foi lá naquele forno, né? Ó, louco. Olha lá. Agora já comecei ao contrário, hein? Gigante ganhou um então, né? No enquanto. Nossa, isso aí é muito abancado, cara. Obrigado, Gabriel RFX. Tentarei ganhar na próxima. Exige um guard break, né? Que não rolou. Nossa, eu gosto. É uma catucada ali. Nossa, ele é muito rápido, né, cara? Meu Deus do céu. Pior que a gente... E a gente... Nós dois estamos jogando de Shinobi, a gente... Eu, pelo menos, fico muito pressionado. Porque o cara é muito rápido, eu quero ser rápido também. Só que eu não consigo encaixar os golpes. Ah, falhou. Ai! Hum, hum, não. Ai... Vai, volta. Você também gastou, né? Aham, tô. Ai, não, Soto. Nossa. Oxi, Nairo. Nossa, que demora botar a estamina, mano. Nossa, olha o nosso HP. Puxa, meu vida. Ai, essa foi boa, cara. Pobra. Começa... Começa a ficar quieta, né? É. Tá estressado. Ah, não. Essa porra dessa piscina de... Larva. Quando eu era pra mim, eu falava larva, sabia? Piscina de larva? Ai, ai, ai. Ah, não, não, não. Boa, boa. Ah, eu mandava pra ele pra trás. Obrigado, obrigado. Não era. Não era isso que a gente tava planejando, né? E aí, galera. Por que vocês tão torcendo? Pro gigante ou pro Soto? Hum... Que medo de ir mal à distância. Tá muito... Antlia. Tá muito difícil. Não sei qual tela olhar. Olha pra do gigante. Ai. Nossa. Dá pra dar um guard break nisso aí. O cara vem pra você. Ah, errei. Nossa. Vai. Descansa. Nossa. Vai. Vai. Descansa. Olha, olha a tensão. Oh, obrigado, Seren, que você tava torcendo pra mim. Um beijo. Nossa. Luiz, você tá torcendo pra... Pra quem? For gigante? Sempre, né? Nunca criticou? Não, não. Ah, não. Ah, é? Já errou a sequência, você já sabe. Tem mais um. Tem mais dois. Não, mas tá 3x1. 2x1, cara. Acabou. Porra, cara. Ó, aqui, ó. Tô torcendo pro Nico. Chapéuzinho. Já abaixou, já. Tudo bem. Sou até pro player. Eu tô me sentindo intimidado, irmão. Espera só quando valer... Não, e depois... Valer a dos main, né? Aí, vamos ver. Depois vai ter a dos main, daí... Piora ainda. Aí, vai azedar. Azedar o momento. Aí, eu vou ganhar. Aí, eu vou ganhar. Vai estar de quem sei, né? Não sei. Não sei. Quem sabe? Posso estar de quem sei. Posso estar de bárbaro. Posso estar de centurião. Não dá pra saber ainda, né? Manda um x aí. O I am... Olha que engraçado que ficou. I am soto sempre. I am soto sempre. Olha só. É engraçado isso? Eu acho engraçado. Eu acho. Eu acho. I am soto sempre. Entendeu? É porque o nome dele é I am. Aí, ele escreveu soto sempre. Ah, entendi. É o nick dele. É o nick dele. Aí, fica I am soto sempre. I am team soto. Entendeu? I am... Aí, não fez sentido ali, mas... Entendi. I am vai soto. É. I am vai soto. Eu sou o vai soto. Entendi. O Bertrand tá assistindo a gente. Mandou parabéns, Gabriel. O golfeista louco. Eita! Boca louca no golfe também. Tá grande fera. Tá grande fera. Obrigado, Bertrand. Obrigado, Bertrand. Um beijo. O Bertrand que é o grande culpado de a gente querer jogar golfe. De ficar com essa vontade agora que eu tô jogando golfe. Cara, eu juro. Quando eu vi, eu falei, ah cara, não sei se eu vou gostar, né? Não sei. Eu tinha uma... A ideia que eu tinha era ficar meio parado aqui. Mas, meu, é espetacular. Quando você acerta a bolinha... Nossa, quando dá aquela... Pá! E daí, você acerta e você vê a tua bolinha lá... Meu... 100 metros, assim. Só, cara... É, o meu foi 150. Eu gostei. Errei. Eu gostei, mas eu fiquei frustrado porque eu não consegui acertar a bolinha. Você não acertou nenhuma bolinha? Ah, cara, eu tentava, né? Mas nenhuma você acertou. Daquela do campeonato... Foi horrível. Nossa, do campeonato. O Gabriel foi a mochila mais pesada que eu falei. Não, não, não. Nossa, tá todo mundo acertando... Eu fiz 30 metros. 50 metros, 60 metros. O Niko fez 5. Eu fiz 5. Ele ficou muito colado. E faltou feijão? Faltou feijão, faltou... Faltou técnica. Técnica. Porque eu tinha o... O sing de bom, só que eu não acertava a bola. Vai, gigante. Ele ia pra várias casas pra peinar o sonho. Eita! Altas casas. Grande, né? Nossa, mano. Olha lá como demora pra recuperar a estamina. É que você também... Você também gasta, né, mano? Você tá usando... Você tá usando R2. O R2, ele consome estamina. Ai. Peguei. Nossa, ele fica... Tanta cabeça pra ver. Tanta cabeça pra ver. Não, cara. Eu não tava usando R2 ali, velho. Tipo, ele faz isso no Rockspin, né? Praticamente. Peguei-se, mas dá um último giro nela, né? Vamos lá. Agora vai. Muito louco, né, cara? A primeira eu também perdi aquela hora. Mas perdi do jeito mais, né... Aquela primeira foi chocadinho. Um pouquinho mais rápido. É, não. Esse homem foi bom. Não, ali na ponte você me estraçalhou, cara. Mas foi no... Sem querer, total. Não conta pra mim. Arthur PTC. O sorteio sai às 8, cara. Quando a gente tiver acabando a live. Nossa, é difícil de... Você tem sorte que o Soto não sabe usar o R1 ali. Porra, velho. Qual que será que ele... A gente... Eu não sei se a gente chegou a fazer, Soto. Tem um ataque que ele deixa a arma vermelha. Que nem no trailer, lembra? Ah, sim. Eu queria saber qual que era. Tô curioso agora. Ó, Luiz. A baronesa te mandou um oi e você tá ignorando ela. Eu acho que eu mandei um oi. Você mandou um oi? Você não mandou oi, não. Mandei, tá ali, ó. Cadê? Ah, ela te mandou outro oi. Ah, não acredito. Ai, que ruim. Gente... Pra ganhar o sorteio... O sorteio hoje vai ser um For Honor. Ele tá enviando... Como você chegar... Ele é o meu... Ele é o meu... A minha vitória é ele. É... E ele nem tá assistindo. É um jogo psicológico, tá ligado? Ele tá mexendo nas câmeras ali... Ah, não sou mesmo. E o David não fala... Ah, é perdido. Nossa, que ruim. Mandou muito mal nessa. É, cara. Um salve, Matheus Arantes. Tá rolando Mind Games. Cuidado com essa corja aí, hein. Com essas larvas. Com essas larvas. Com essas larvas. Com essas larvinhas, né. As larvas piscando ali, ó. Não. Ah, eu vou ser vítima da minha própria larvinha. Não, eu não. Caramba, irmão. Ele foi muito, gente, comigo. Ele foi muito, gente. Que burro, hein. Hahaha. Ai, é. Iiiiih. De caderno... Pé do frango, hein. Pé do frango? Ai, que iluminista, a mina. Não faz como. Ai. Ai. Correi. Oi. Ui. 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 Você também ficou esgotado, hein. Uhum. Não, Gabriel. Eu sempre faço sem querer esses negócios, cara. Gabriel, esse Gabriel é muito... Não, Gabriel. Ô, louco. Ô, louco, velho. Ô, louco. É, pera aí, meu. Nossa. Cara, assim que você entende como funciona, é muito fácil de telegrafar isso, né. É. Vai fora. Vai fora. Tentando me aproximar. Deixa eu dar uma olhada no peixe. Aeee. Na costa. Na costinha. Costerígia, velho. Costerígia. Tá quanto? Imagina se fosse o anterior, né. 2 a 3, né? Não, 2 a 1, acho. 3 a 1. Não tenho certeza. 2 a 1, 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1 pra essa grande, cara. Ai, cara. Não tem como ganhar desse bagulho na velocidade. Não tem como ganhar. Tô. 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 A nobra que pegou eu não tinha acreditado, cara. Tô. 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 Ai merda, ele pegou o jeito, pegou, ele já entendeu, ele já entendeu, ó, tô bêbado, ó, errou o bagulho lá, não deixa de ser um problema aqui pra gente Eu mereci, eu mereci a pilota, não tem problema Não gostei Campeão, campeão, galera, vamos dar contagem dos votos aí Recontagem? Então, eu posso muito bem apertar um botão e a gente refaz a partida, né? E muda, é isso Não, eu mereci o pinto, não tem problema Eita Boa, boa Vocês querem que eu faça outro xalonga ou vocês querem que eu reset tudo? Puta, você que manda, irmão, você é um Eu vou resetar o outro Deixa eu começar com o Luiz agora, por favor É o comandante, cara Deixa eu começar com o Luiz Não, não quero, não, não quero Não, não quero Não, não quero Aí já é palhaçada, é verdade Aí já é palhaçada Aí já é palhaçada Isso é verdade Isso no chat seria banido Obrigado, eu sou campeão Sou campeão, bravo Todo som da live, tá todo mundo confuso o que tá acontecendo Só faz merda Ninguém entende Ninguém tá ouvindo direito o que tá acontecendo Não para Ele não consegue parar mais Essa é para meus fãs Meus fãs Eu vou denunciar você para a federação, velho Vamos lá, vamos lá Estou criando outro aqui, hein? Tá, aperta o x aí só Não, eu contra o Luiz, cara Não, não, vamos Calma, vamos ver a bracket Cara, você vai ganhar Eu não jogo isso Ah, agora é assim, né? Eu sou ruim, mas você é pior Então você tem que jogar contra mim, cara Não, não, não Ó, Luiz e Nico Luiz e Nico Então vai, vai Passa aí Já começa com vocês Agora é valendo tudo, né? Ó, não, buche Ai, que delícia Não, não, não Senta uma aqui, vai lá Ou, mas eu acho que eu não coloquei valendo equipamento Não, tá valendo equipamento Tá valendo equipamento, né? Mas tá todo mundo level 1, cara Não, mas quando ele for com o Conqueror dele Ah, tá É, mas isso dá para mudar Aí a gente muda Você vai mexer nas câmeras aí? Eu vou lá com ele Aqui, ó Quero narração profissional, hein? Quero narração profissional, ó Legal Ó, a visão do chat é legal, né? Tá vendo, ó Aqui você muda ali, ó Tá vendo lá? É ó, você é cheiroso aqui, hein, irmão? Ah, tá safando Ó lá, ó lá, ó lá Gigante lá na tela, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó Nesse negócio aqui, ó Muito louco, ó Vai, Luiz, você pode jogar sério? É, aqui você fala É? Alô? É? Não, tô lendo Tá lendo, tá lendo Agora eu tô sério, vai Cadê você? Ai, meu Deus É muito legal E aqui é uma coisa, ó Esse é o programa aqui de uso Nossa, você é uma bosta Vai streamar? É Vamos no BS Esse é o Arquicast Nossa Uma série de outros recursos, né? Olha lá Dá pra ativar, tem os templates, já Só que você seleciona a cena, tem o preview e depois é o tiro É muito legal Vamos lá, Luiz, boca de baraca Puta, como é que eu mudo teu nome aqui, Luiz? O boca de baraca Ai, aqui, ó Olha lá, isso aí, Luiz, representa mesmo Tô mudando teu nome aqui, Luiz Representa os Loser Como é que eu ativo? Live Refresh? Não Qual que é? Ah, eu não sei, cara, esqueci Não, fala aí, rápido Eu não lembro, cara, tem que ver Eu acho que é Live Refresh Imagina se tivesse caído a live Derrubado, deletado, todo o canal Não, 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 esse microfone aí, ó Eu não tenho coragem, tô em cima Tá embasbacado Não, tô vendo a performance, agora o Luiz ganhou Segura essa vitória aí, Luiz, meu amor de Deus Ah, boa Eu deixei Pô, se a gente tivesse mais dois PS4, dava pra fazer em dupla, né? Dava pra jogar de quatro, né? Briga Jogar de quatro eu não ia querer, não Não, depende do dia, né? Depende do dia, né? Quando você tá ativo, quando você tá passivo, né? Um do dia a gente não pode dizer nunca, né? Gabs derrubando a live em três, dois Que legal, esses quadrinhos, cara Você vê esse aqui? Ah, isso eu vi no dia que você apresentou na hora É, absurdo Que isso? Você percebeu, né? Que quando eles estavam jogando, a gente tava aqui torcendo, observando Eles tão cagando, velho, cagando Olha isso Olha esse aqui Quebra Isso é um absurdo Deu vindo o dia que você tava com a Bianca mostrando e tal Olha, eles tão cagando pro jogo Não, o peso disso aqui é um... Vamos ficar zoando? Eu quero zoar, vamos zoar Vamos zoar Não, não, sem zoar Vamos apertar a porta aqui? Vamos, vamos Não, não, não zoar, não Ah, agora vocês vêm aqui, né? Eles tão interesseram Isso aqui, cara, isso aqui, que absurdo Não dá bom, desculpa O guardião tem a malha ainda, né? Eu acho Isso aqui é muito legal, cara Próximo Vocês já viram, né? Rapaziada que tá no chat, vocês já viram isso aqui, né? Vocês já devem ter visto em outras transmissões Capacete do Invasor, olha que absurdo isso aqui, cara Famoso Invasor, né? Invasor do Pemps Batizado pelo Pemperoni de Invasor Também conhecido como Raider Ou Invasor É que a... deixa eu colocar o Invasor aqui do lado Mano, não tinha muito... muito bracket pra sortear, né? Olha esse capacete do guardião, cara Deixa eu focar Eu tô com uma visão maravilhosa aqui É o meu ânus Da pizza O seu ânus em cima da pizza O seu ânus em cima da pizza O seriado ânus incrível Qual outra câmera você quer, irmão? Aqui, ó Olha Ainda tem uma visão linda Dá uma olhada nisso aqui, ó Parece que o cavaleiro tá olhando a tua bunda, é E a malha de ferro por dentro, né, cara? Isso aqui é um absurdo, cara E o peso? Pesadão Não, é muito pesado, é metal, né? Tira, 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 tem que sair Não, não Tem que sair, mano Tem que sair, é Ah, você vai de cesteira, né? Do quê? Não, pra mudar os... As coisas A partir da personalizada, me chama Solta O quê? Ai, Deus Tô me ligando, cara Quem que é? Eu não vou atender É, muito legal, cara Chopper Não é a pizzaria, então não é importante Não é a pizzaria É Galera, e tá valendo o nosso prêmio ainda A gente vai sortear uma chave de For Honor Seja pra PS4, seja pra Xbox One Seja pra PC Você escolhe aí Pra se deleitar com essa maravilhosa obra-prima da Ubisoft Né? Ela não é gigante É uma obra de arte, cara Que mapa vocês querem? Em todos os aspectos, né? Eles querem tirar um negócio Sim, sim Primeiro que é um jogo singular Que você não encontra Nada que seja exatamente o mesmo produto no mercado Se não seria For Honor Pois é É ruim quando a gente cai, né? Quando a gente faz a piada, a gente ri sem querer Se não seria For Honor Mas seriam vários É plural, né? É isso For Honor Agora tá valendo tudo, né? É Tá valendo tudo É tipo um truco Então bora Truco valendo, né? Valendo, né? Valendo Valendo o quê? Você chama ambulância? Vai chamando Você chama ambulância? Eu dou pra você aqui, meu moleque Mas chama ambulância? Chama ambulância, vem Chama ambulância Invazor contra... Ixi, Maria O Justiceiro Justiceiro Nossa senhora Mas tá... Mas tá parrudo esse Justiceiro, hein? Cara, ele tá com prestígio 7 Bata, ele é legal Resultação altíssima Tesão Vou passar o link aqui Vou passar o link aqui pro pessoal Do... Twitch Mas a pessoa tem o Switch pra jogar com o Link? Ô louco Você entendeu essa piada, né? Ah! Você entendeu? Tem o Switch pra jogar com o Link Do Zelda Entendeu? Gostei, Luiz Eu entendi a referência Errou! Já cheguei tomando um saco ali, ó Aí, ó Ó Ó Eu acho que isso não deveria valer Tô louco Olha isso O Gabriel é muito apelão Muito apelão Chá com pão, né? E ainda deixa o... Contrair o quarto muito tempo Que incomoda Ah, foi mal Desgraçado, né? Sempre arranja um jeito de me distrair Ah, era essa? Era o meu golpe, cara Esse era o golpe secreto Ó lá, ainda tem que aguentar essa malcriação T-Bag T-Bag Wi-Fi T-Bag Wi-Fi é a distância, né? Segundo o Ziguera que falou, né? O Ziguera Zigueirinha que está em Katowice Katowice T-Bag Desculpa o horário, gente É que a gente está no horário deles Então é complicado mesmo E vai ter a narração do Meli e do Retalha, né? Sim Putu guiche E eles de lá de Katowice Ah, lá de Katowice Será que eles não estão comendo pizza? Katowice Eu comeria Eu comeria Inclusive eu quero os pedaços O que você não comeria, né? Opa É essa grande fera Tem uma lista de coisas que eu não comeria Ah, eu não podia ter tomado essa parada, hein? Hum, agora ficou ruim pra mim, ó Gente, o sorteio de um For Honor Vai ser no final da live lá pras 8 horas E pra se inscrever Estou colocando o link no chat Entrou legal os gols, né? Entrou legal Entrou legal Mas o senhor Picão não está jogando? Pô, Pedro de louco Não vai arruinar uma próxima O Luiz é foda Cuidado Eu estou preocupado Ah, não Nossa, mas eu sou demais Nossa, mas pronto 3 a 0 Não, você é melhor de 3 Ah, não Não, não, não Vai, Nicola Destrói isso Ixi, agora azedou, hein? Vou, vou destruir com força Ô, louco, velho Não me estraiga com força Ô, louco, calma aí, irmão Pode só destruir, só Com força não precisa Obrigado, Gigante Imagina, irmão É mania de... Guarda essa pizza que eu vou levar pra casa É, óbvio Mania de velho É Obrigado, Gigante Você é lindo, sabia? Imagina, são seus olhos que... Te olham lindo Que veem a minha beleza Exato Esses óculos que eu vi... Esses olhos que eu vi óculos Esses olhos que eu vi óculos Eu posso tirar isso daqui daqui? Pode Não, eu levo, pô, para Não, isso é onde a gente vai guardar Tem gente aí fora, não tem mais Não A gente está sozinho na casa Vamos tirar roupa? Vamos tirar roupa? Vamos tirar roupa? Né Engraçado demais, cara Você não escolheu ainda, ô Eu não sei quem vai escolher, cara Eu não sei se eu escolho o Bárbara Eu não sei se eu escolho quem, sei Pronto Temos mais duas horas de live ainda, galera Ixi, dá pra zoar um monte Vamos lá Zoar um monte Gigante sensualizando Sempre Niko, amanhã vai ter live? Não, cara, amanhã é sábado Né Rainbow Six, vai No canal da Ubisoft Esport Esport O primeiro jogo que é BD contra eu não lembro É às nove A live começa às duas da manhã Às cinco da manhã Às cinco da manhã Porque é o horário lá da Polônia Às cinco da manhã da madrugada De sexta pra sábado Daqui a pouco Isso É É, mas já é sábado É Sim, sábado de manhã De hoje pra amanhã Às cinco da manhã Então a hora que eu estiver terminando minha live Eu vou estar assistindo o R6 Exato Ah, que legal Só que o primeiro jogo dos brasileiros às nove Entendi Deixa eu ver se às nove E aí das cinco até às nove é cobertura Isso Não, tem outros jogos Não, tem os jogos porque tem os outros times da Europa e dos Estados Unidos, né? Entendi Mas vai estar passando no Ubisoft Esports Sim Vai Entendi E o Melee e o Retalha vão estar narrando a partir de que hora? Ah, das oito ou nove da manhã, não tenho certeza Não Não sei Boa pergunta Eu vou perguntar isso pra eles Mas é às oito horas da manhã, viu gente? Oito horas da manhã a BZ joga e a V3 joga às dez e quarenta e cinco As nove da manhã é Black Dragons, é isso? É Legal, cara Absolutamente incrível, né? Ah, é merda Ver os caras indo pra lá e acompanhando isso é de tirar o fôlego, cara Tá nervosinho, filho? Tá um pouco chateado? Tô, tô um pouco nervoso Você apanhou assim mesmo, acabou? Desistiu ou não, né? Não, não Nossa, cara Eu tô... Sabe quando você sente seu coração subindo na garganta, assim? Sei, claro Nossa, o Pérfice Teve dois jogos na minha vida que me fizeram sentir assim Fora, Honor e Dota Cara, você fica nervoso, mas você para de jogar, sua mão tá tremendo, né? Você quer o resultado, né? Eu imagino os meninos que nem na Copa Gigante e tal, numa final, né? Nossa, um monte de jeito, cara Você viu que ninguém queria entregar de jeito nenhum, né? Isso que é legal de ver, é o cara que quer... É, cara, os caras grudados mesmo um no outro pra resolver Ninguém quer ceder de jeito nenhum E, ó, respondendo a pergunta aqui Eles vão abrir desde as cinco horas da manhã Caralho É que lá é... tá exado, né? Aham, sim, sim Mas eles vão narrar todos os jogos Tá quanto? 2, 0? 2, 0 Nossa, então vai ser uma transmissão longa, né? Solta a senhora destruidora mesmo, hein? Ai, meu chefe Richard, qual que é o nome do seu shampoo? Shampoo seu É... Eu uso uma substância caseira que a gente denomina de porrol Não Isso aí, normalmente, jogador de videogame tem muita matéria-prima, né? Acumula que fica quentinho, né? Acumula bastante, a extração é rápida, né? Então, é, dá pra... dá pra... e agora, Bárbara? É... Era isso que eles... o chat tava me perguntando pra falar isso, cê sabe, né? Ah, entendi Eles queriam que se eu não falasse isso, eles não iam ficar felizes e eu te desculpa Tudo bem, não tem problema Já faz umas duas horas que tão falando, fala do shampoo Fala do shampoo Não, eu nem me toquei Fala do shampoo, é, fala do shampoo Vai, Nico Vou começar a usar também Vou começar a usar também Cê tem bastante também É, verdade Que louco É Vou começar a vender também, né? Pode ser, se houver procura Houver procura, quem quiser comprar aí Você fornece, é Quer que eu te dê um pouco ou... Amanhã Vai abrir às cinco Aí depois às cinco e quinze vai ter quinta esports elevei Cinco da manhã É Aí às oito sissu e black dragons Aí cê vai ter tipo community spotlight e tal, etc Aí data pick, não sei o que é E aí vertical game versus v3 Aí prévia... V3 é o time brasileiro, hein, galera V3 e black dragons, pra quem não sabe Aí prévia de documentário sobre esports, legal Aí depois as gbots versus flip side tactics Flip side tactics Flip side tactics Flip side tem um brasileiro na line up Ó, só interrompendo aqui Christopher Maldonado Ele só faz a mesma coisa e o cara não consegue aparar É basicamente o que tá acontecendo aqui É que eu sei quando fazer Basicamente é a minha vida isso aí também no jogo Ih, acho que alguém vai perder agora Acho que agora o Kensei veio um pouco mais preparado Quem sabe o Kensei ganha, né? Será que esse justiceiro consegue contra um adversário que sabe reagir? É, eu não tô conseguindo Gente, olha Não tá indo Pera aí, ó Por quê? Isso aí é um cheat que o Sotodalo botou no teu controle Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí o teste tá dando na cara dele Pera aí, deixa eu fazer um teste aqui Pera aí Pera aí Eu quero um lixo aqui Olha isso Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí É, não quero lixo na minha espada. Estimuloso, cara. Nani? A gente teve uma reunião na Ubi. O que foi isso? O que foi esse barulho, cara? A gente teve uma reunião mó séria, tipo... Ele fez isso? Duas vezes. Tipo o Bertrand falando assim, né? E daí ele... Foi muito bom. Desculpa. De qual orifício do corpo que vem esse som, cara? Da boca. Ah, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, sim, mas é que... Não parece que tô infartando quando eu soluço, tá ligado? Desculpa. É, foi sensacional. Não, eu agradeço, não precisa se preocupar. Não conhecia? Não conhecia, tô feliz. Não conhecia. Você tá no chat e na treta ao mesmo tempo, né, irmão? Não consigo, não consigo. A galera tá falando que eu tô jogando muito bem e que eu fui abduzido, que esse não sou eu. Ô, louco, ele é pro zero com o nosso sopa. Pelo amor de Deus, quando eles espanaram o empurrão, aperta o guard. Entendi. É verdade, isso a galera nunca faz. E eu não aviso, né? Porque no final eu tô ganhando. Tá bom assim, né, irmão? Aí, apertei o quadrado, não aconteceu nada. Ficou pior ainda, né? Ficou pior ainda. Aí, ó. Ah, irmão, agora a coisa ficou muito complicada, hein? Tem que tirar essa coluna daí, né, rapaz? É, por favor. Esse é o nosso maior inimigo. Olha lá! Ah, agora... Ah, se os dois ficarem correndo, agora tudo bem, né? Agora tá podendo, então. Agora pode. Tá bom, então. Tô bom guardar essa, Gabriel. Alô. Francisco Sotovel. Hum, irmão. Não consigo dar guard break, velho. Olha, olha. Você sabia, mano? Nossa, que sacanagem. O que, irmão? Que o nome do... do... do Gabriel... É Gabriel Francisco Sotovel? Não, não Francisco Sotovel. Você sabia que o apelido dele é Chico? É Kikinho. Não, é Chico... Chico... Chico Belo? Kiko Belo. Kiko Belo. Kiko Bonito. É uma música dela. Kiko Belo. Ah, eu amo Kiko Belo. Eita! Parece a grande fera. Kiko Belíssimo. Você tá me distraindo. Eu não preciso nem olhar. Vai, Kiko Belo. Vai, maravilhoso. Vai, vai, vai. Por pior que eu tô distraído também. Ih, caramba. Capriche, irmão. Tira o controle de longe. Faz o jogo de cintura. Isso. Ai, Kiko Belo. Agora é Kiko Glorioso, ó. Deixa eu pôr outra música da Vitória. Que cachorro, irmão. Tira esse computador dele. Derrota. Parabéns pra mim! Campeão de novo. Dá um chip 4 ali. Campeão de novo. O que que acontece? Você cancela a vitória dele. Que mancada. Vamos fazer de novo. Até você ganhar. Não. De olhos vendados. E um guia o outro. Vamos. Tipo duplas. Vamos, vamos. Você entendeu a parada? Vamos, vamos. Um é o técnico do outro e o outro faz o técnico do outro. Tá, fechou. Maravilha. Eu vou reabrir a coisa aqui. Vamos com os bonecos no ovo, né? Sim, sim. Pode vir pra cá, Luiz. Tem uma parada pra vendar. Bota o boné aqui, ó. É? Assim? É, você não consegue olhar. Você não aceita a minha vitória, né, Luiz? Não. Mas não pode fazer assim, tá? Não pode dar aquela chapada. Não, aí. Cadê a máscara do For Honor? Ah, é boa. Mas ela é furada, né, irmão? O que que é isso? Não, você bota do contrário. Não, ela é assim, ó. Sei lá. É, assim não dá pra ver nem pra jogar. Os caras só ficam... Vai se concentrar e equilibrar isso aí. Isso, é isso. Dá uma pronta aí. Não, vai. Pega o boné aí. Pronto, o boné serve. Vamos, calma. Deixa eu ver aqui. Ah, tem que ser eu e o Gigante jogando. Vamos fazer as duplas, Zé. Vé, vamos fazer as duplas. Não, usa isso aqui, ó. Você me orienta? Orienta. O Gabriel usa isso aqui. A gente é que tá acostumado, né? Vou ter que orientar o Gabriel. Mais um, cara. Vai, vai. Vai, vai. Gigante é toda sua. Você não tem uma... Que que você fala? Não tem uma camiseta jogada aí nada? Camiseta? Ah, eu posso tirar a minha. Calma aí, Gigante. Essa blusa, pode ser? Pra mim, dá, aqui ó. Ah, minha blusa. Faz assim, ó. Bota esse guardanapo aqui, ó. Bota o guardanapo aqui, sim. Abre a câmera aí, Luiz, por favor. Guardanapo no olho, irmão? Não, guardanapo não é. Não, mas aí você é guarda-olho, não guarda-navo, por que que são os nariz? Não, você pode ir na frente do nariz aqui. Não, não, pega um... Não, quer ficar assim, ó. Não, mas ele não vai conseguir com a blusa. Isso aqui eu não consigo fazer nada com isso aqui, irmão. Pega uma camiseta ali, tem um milhão de camisetas. Não, cara, é só colocar a blusa por cima, na cabeça. Assim, ó. Não, não precisa amarar. Bota assim, ó, não dá pra ver porra nenhuma. Ah, peraí, eu vou arranjar uma camiseta aqui. É como se fosse uma camiseta. É que essa blusa é muito gorda. É muito gorda, exatamente. Ó, ele te zoou indiretamente, tá? Aí, irmão. Percebeu, né? Do Ghost Recon ainda, hein? Coisa linda, ó. Coisa fina, hein? A gente tentou achar a camiseta pra você. Ixi, mas não vai dar, vai dar? Acho que dá. Ih, será que o discípulo do Gabriel? Tem a cabeça boa, tem a cabeça boa, hein? Pensa bem. Faz assim, ó. Você vai colocar ela em diagonal? Eu tenho uma blusa aqui dos Rabbids. É, isso. Usa gravata. Aqui, ó, gigante. Não, aqui deu, irmão. Foi? Essa blusa aqui dá, ó. Deu, deu, deu. Não, não, deu, deu. É que eu não tava colocando certo. Então tá. Caraca, eu tô me sentindo no filme do Van Damme agora aqui. Mas não pode roubar, hein, irmão. Não, eu não vou roubar, não. Você jura? Juro. Aqui vai roubar o Luiz. O Luiz vai roubar pra fazer eu perder. Ai que louco que você fala de mim. Vai. Vamos, vem aqui pra trás. Soto Belo, você tá tão pouco com esse aí. Fala pra mim, irmão. Vai pra esquerda com o direcional. Deixa eu apertar. É, é. Tira em frente desse, galera. Deixa eu selecionar. Deixa eu selecionar pra você. Beleza. Seleciona aí que eu só vou entrar na hora da porrada. É. Vamos com os bonecos no... Você quer... Não, vamos centurião versus centurião, que os dois têm a mesma vida. Vai ficar mais justo. Fechou. Preparado? Preparado? Você vai me guiar daí, Luiz? Você me orienta, hein, irmão. Orienta, orienta. Não, pode guiar daí. Não, pode guiar daí, mas fala um pouquinho alto, que eu não tô... É, eu também tô... Aí depois vai ser eu contra o Luiz. Fechou. E vocês fazem... Fechou. Não rouba, hein, irmão. Vai pra cima. Esquerda! Para! Já tá valendo já? Ainda não. Tá carregando. Ô, meu Deus, eu não tô vendo nada. Nossa, que agonia, né? Galera, pra quem tá chegando agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho que guiar o gigante, e o Luiz tem que guiar o sotobelo, e eles têm que se matar jogando de centurião. Porque eles não manjam nada. Não, sem volume. Vai, ó. Acabou o round 1. Calma, vai pra frente. Você selecionou ele. Aperta x², vai. Ah, é por trás. Por trás, por trás. Esquerda. Vira na esquerda. Ae, boa. Por cima. Tá longe, tá longe. Ele tá longe, você tá longe. Calma. Ele tá longe de você. Tá, tá. Tá perto, tá perto, tá perto. Pegou, não pegou. Vai pra esquerda. Isso. Faz aquilo de novo. Aperta x² e começa o combo. Não, não faz não. Boa! Mira na esquerda, mira na esquerda. Pra cima, defende em cima, defende esquerda. Defende esquerda. Não, defende direita. Peraí, peraí, tá muito perto de mim. Esquerda. Ae, boa. Direita. Esquerda. Boa! Muito fácil, muito fácil. Ganhou. Boa! Ae! Isso que eu ganhei. Ganhei mesmo? Ganhou? Ganhou o primeiro round. Isso aí, eu jogo mesmo. Eu sou o melhor comentarista de todos. Só quero fazer assim agora. Tá valendo? Vai. Não sei. Não sei. Round 2. O Luiz, em vez de falar o que fazer, fala isso. Isso! Nico, vem comigo, Nico. Não me abandona. Vai. Você selecionou ele. Esquerda. Vai pra trás. Linda. Encaixa em cima. Esquerda, tá vendo a esquerda agora. Tá vendo a direita. Vai, continua, continua. Esquerda, defende esquerda. Calma. Defende direita. Tá longe, tá longe. Ele tá longe. Ele tá atrás da pilastra. Eu não tô mais perto. Isso! Isso! Agora calma, calma. Tô perto dele. Continua. Tá, você tá batendo ele. Bate na esquerda. Na direita. Boa! Aê, caralho. Nossa, é muito ruim, Luiz. Meu Deus. Eu sou ruim. Eu sou ruim. É isso aí. É isso aí. Tá. Porra, fechou. O Luiz, eu acho que a gente podia tirar o áudio e colocar no X Vídeos. Isso! 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 Yeah! Uhul! Lá, Luiz. Faz alguma coisa. Me ajuda, me ajuda ali. Você pode aí, então. Vai. Não, para! Um de três. Tem que ter uma boa sincronia entre os dois. Não, ele já vai funcionar. Ainda não. Agora sim. Ele tá perto de você. Ele foi pra trás. Tá longe, tá longe. Vai. Encostei? Encostou. Pode, pode. Continua atacando. Ai, defende na direita. Vai. Defende em cima. Ai, ai, ai. Perdeu. Eu pedi? Yes! Como que eu pedi? Ele começou a atacar em um monte de direção. Ju de olho. Eu fui esperto demais. Agora que você me ouve? Eu te ouvi nada. Eu fiz o que eu queria, na verdade. São Paulo, eu vou atacar em um monte de direção. Eu só peguei quando você atacando e você ficou isso. Taca em um monte de direção. Isso, isso, isso. Isso. Vai, Luiz. Agora vai. Vai. Começou. Isso. Vai um pouco pra frente. Começou, Luiz? Loucou, loucou. Vai. Isso. Boa. Boa. Tá atacando direita. Direita. Esquerda. Direita. Boa. Isso aí. Ele tem esquerda e direita. Esquerda. Linda. Pra cima. Ataca em cima. Boa. Foi, foi, foi. Foi. É Brasil. Você tá no final, cara. É Brasil. Com execução, então. Muito ruim, cara. Meu Deus. Caralho. Foi incrível. Melhor comentarista, né? Agora vamos inverter. Vamos inverter. Não, agora eu controlo isso. O seu problema é que o time de vocês não tem... Sinergia. É, sinergia. Vocês se odeiam, né? Basicamente, vocês se odeiam. Mas a melhor dica foi ele... Ele tá atrás da pilastra. Como é que você tava atacando a pilastra? Não, foi o Nico que deu essa dica. 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 Não, mas é que você tava atacando a pilastra com uma vontade, cara. Você tava modelando a pilastra. Eu queria ver isso aí, cara. Vai, Luiz. Vou fechar aqui, pode? Pode. Fica aí, fica aí. Cadê o controle? Fica aí, você não precisa chegar perto, senão não vai ver nada, Luiz. Será que rola comer uma pizza enquanto eu não tô vendo nada? Nossa. Se tiver apertado... A gente pode fazer uma competição de pizza pra esses dois. Pode dar pronta? Pode. Isso. Deixa eu escolher o personagem aqui. Capricha, irmão. Isso. 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 Ele já tá no centurião, já? Nossa, por que ele já tá? Tá assim, irmão. Só segurar o X. Foi? X de novo. Segura o X. Segura. Vai. Vai. Ai, meu... Você mudou teu nome aí, Luiz? Segura. Tá carregando ainda? Mas o Luiz tá enxergando, pô. Ele tá apelando. Ai, Luiz. Não, não vai. Ele vai botar. Ele tá arrumando a câmera. Isso. Isso. Não fica falando assim, não, Gigante, tá? Senão eu fico animado. Eu vou contigo num negócio detalhado mesmo. Beleza. Pô, competir com o Gigante vai ser difícil, hein? Não, vai ser legal, pô. Tu tens o que é necessário para levantar o Soto? Vá. O meu Soto tá morto. Ih, o que tá rolando aí, galera? My Soto is dead. Calma. E aí? Começou? Vai, peraí, calma. Fala pertinho, senão eu não escuto. Ó. Corre pra frente. Corre, escorre. Clica. Loca, 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 loca. Fica locado. Tá atrás de uma pilastra. Pera, não ataca. Vai pra frente. Dash pra frente e R2. Dash pra frente e R2. Boa, boa. Fraco, fraco, dá fraco. Sem parar, sem parar. Sem parar. Fraco, fraco, fraco. Pode ir dar mais, pode ir dar mais. Em cima. Dá pela esquerda, dá pela esquerda, dá pela esquerda, pela esquerda. Pode ir variando a distância, calma. Dá mais um pela esquerda, pela esquerda, direita, 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 aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Nossa, o barulho não dá muita noção, fica mais pra trás que eu não te escutei Parece a bolsa de valores da década de 80 aqui Calma meu atleta, calma Andando pra frente devagarzinho R2, R2 Boa, esquerda, esquerda Pra frente R2 Pra frente X e quadrado Quadrado ele agora, dá um guard break aí Deixa pra esquerda, deixa pra esquerda Agora tá com isso, com R1, R1 Sai daí, sai daí Vai agora, entra ali, entra ali Joga ele na água, joga ele na água Deixa pra esquerda, deixa pra esquerda Ele saiu, ele saiu, ele saiu Ele saiu Ele já entreu Você derrubou ele na água, mano Ô meu, vocês começaram a falar Ele tá na água, cara Atira ele na água, atira ele na água Caralho, onde que tá a água, velho Caralho, eu tô sendo um técnico muito mesmo Desculpa, eu tô meio Vai, vai, vai Luiz Andando, caminhando pra frente lentamente Desculpa, galera Corre, corre Ele tá vindo correndo pra dar R2 em cima Errou Defende em cima, defende em cima Defende em cima Vai pro lado que você quiser Pode variando esquerda e direita Vai variando esquerda e direita Você tá sugando ele? Pode limpear Ele se afastou, ele se afastou Dá uma esquiva pra direita pra você bater Bate agora, bate agora Deixa pra frente R2 Pode bater, pode bater Deixa pra frente R2 Defende a direita Pra cima, pra cima Bate variando direita e esquerda Boa Boa, boa É R1, R1 Agora você fica na R1 Fica na R1 e girando Desce pra frente R2 Desce pra frente R2 Desce pra frente R2 Tô dando Entra aí, entra aí Bate, bate, bate Ferriu Em cima aí Guardando, guardando Guardando, guardando Golpe, golpe nele Golpe nele Vai, prega É isso que você pediu É isso que você pediu Muito bom, muito bom Caramba, foi uma situação, cara Tá tudo bem Tá tudo bem O que que eu fiz? Joguei bem? Você arrasou Você arrasou Você lacrou no Twitter, tá ligado? Aê Isso que é bom Sensacional Vamos de novo Repenteadoso Tô nervoso, cara Pisou top Calma Vai, vai Ele vai vim correndo com o R2 de novo Vai correndo Vai correndo pra frente Pra frente Não vai pra trás não Que tem buraco R2, R2, R2 Agora ele foi na porta Volta, volta Calma, calma Isso aí, encaixou Pode espalma a boca Em cima, em cima, em cima Pode espalma a boca Esquerda, esquerda Esquerda, espalma Espalma, espalma Espalma, espalma Coloquei na direita Coloquei na direita Direita, direita Pra frente, R2 Desce pra frente, R2 Desce pra frente, R2 Calma, agora entra Vai R1, 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 R1 Espalma fraco, espalma fraco Aê Mais uma Mais uma Foi muito pouco Nossa 2x2 É a grande virada O problema foi que começou na porta Batendo na porta Ele só deu uma chascada na cerca Nossa Vai, Luiz Vai com calma Ele ainda quis fingir que ele não ia correr Tá ligado? Deu um miguezinho pro técnico Deu lugar na água agora Ele vai vim correndo com R2, irmão Calma Vai pra frente Vai pra frente Solta, solta Agora, agora Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima Deu parry Caralho Vai Fraco, fraco Fica espalma fraco Dá um dash pra direita e espalma fraco Agora dash e quadrado Dash e quadrado Dash e quadrado Boa R2, 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 R2 Calma Espera, espera 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 Isso, fica assim Dá uma esquiva pra direita Dash pra esquerda e quadrado Dash pra esquerda e quadrado Dash pra esquerda e quadrado Bate, agora bate Pra outra esquerda, Luiz Pode bater Bate, bate, bate com a r1 Bate com a r1 Bate com a r1 Bate, bate Nossa, deu um soco Aeeeeee E aí, amor Nossa, cara Eu assumo a responsabilidade da nossa Não, mas foi 3x2, cara Foi 3x1 Foi apertadíssimo O pau foi fechado, irmão O pau foi fechadíssimo Agora a gente vai jogar com o pé Não é mentira É Vamos jogar pelado? Vamos jogar pelado? Vamos jogar pelado? Jogar de 4 Quatro Quatro pessoas Quatro pessoas Agora é o Luiz do Gigante Vai ter? Vai É a final É a final É verdade, cara É um torneio, né? Eu perdi, né? Você perdeu a primeira E eu e o Gigante Você que vai dar o... Você que vai... Não, eu vou dar coach Não, não Você vai dar coach Você vai dar coach no Luiz No Gigante Então fechou, irmão Cadê o controle? Jogar com o pé É homenagem ao Pemperoni Isso Parece que ele joga com o pé Peraí, peraí, peraí Você tá no Bush Calma, volta Bolinha Peraí Dá o pronto Mas eu fui de no Bush? Ah não Você tava no Herói Você apertou o touch sem querer O pau foi fechado O pau foi fechado Como é isso? Centurião Centurião É... Mas tá level 4 Centurião já, Luiz Você nem jogou esse jogo Você jogava pra mim A gente jogou agora A gente tem feito ordem Porque a gente fez domínio Professor Orientações, professor Orientações, professor Orientações, professor Vamos lá, Luiz Você tá muito bem Você tá na loading screen agora A gente espera jogar bem, professor A gente tá dedicando aí o semestre todo, né? Tá, você tá me escutando bem? Tô sim, professor Tá me escutando bem? Tá, então beleza Vou ficar mais perto aqui Prof Prof, quero minha maçã Legal, legal Só pensa em comida Tá, tudo bem Você acha que eu não vou acabar com aquelas pizzas depois? Oitenta e três pedaços de pizza Professor, como é que tamo? Começou! Ainda não, calma, calma Eu só tô fazendo tradução Só escuta a minha voz Tudo bem Só escuta a minha voz Ignora, ignora o Luiz Vai, vai Vai, começou Vai correndo Vai correndo Vai correndo Vai correndo R2, R2, R2 Desculpa Vai, boa Presta atenção Ele tá andando X pra frente X pra frente X pra frente quadrado Vai, vai Os dois, os dois R1, R1, R1 É isso Defende na direita Fica variando, fica variando Fica variando Fica variando Ataca na esquerda Vai, X quadrado Volta, volta, você tá sem estamina Volta pra cá R2, R2 Vai pra trás Volta, volta, volta Você tá sem estamina Tá sem estamina Corre Vai pra frente, Luiz Tá com estamina Os dois tão longe Vai pra frente, Luiz Tá com estamina de novo Tá com estamina de novo Calma Não, ainda não Pra frente, X Vai pra frente Segura ali, dois e solta Tá, loucou, loucou Boa Começa, entrou, entrou Defende esquerda Defende esquerda Boa, boa Desculpa Ganhou, ganhou Ganhamos Não Meu Deus Como já dizia o Peipeiro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tudo bem, não tem problema Foi boa a luta Pelo menos a gente só apanhou Foi Vocês estavam boa a parte do tempo Acertando nada Vai, vai, vai Luiz Faz aquela lá Tá lá em cima, tem as duas pilastras Você tá no meio das duas Você passou direto Volta, volta, volta Vira pra trás Vira pra trás Vira pra trás Não tá locado Gira pra trás Não tá locado Vai, vai Entra com tudo Ah, tá locado Esquerda Defende esquerda Defende esquerda Defende direita 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 Vai, você deu o Perry Vai, aporta R2 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 Meu, sabe o que a gente tem que fazer? Eu peguei Sabe o que a gente tem que fazer? Depois A gente tem que jogar uma Que não pode locar Só pode Um round só Não pode locar Vamos fazer os losers do que não pode locar Tá bom Tá Como é que eu tô, professor? Você tá no começo do round Tá lindo Começou o round Corre, Luiz R2 Colocou Boa Segura R2 Linda Esquerda Boa Ataca na esquerda Ataca na esquerda Defende na direita Quadrado, quadrado, Luiz Quadrado, Luiz Linda Essa foi Nossa Você ganhou Puta que pariu Ele fez uma compra essa que não tinha como Olha... Você entrou lindamente Isso é experiência, cara Isso aí é assim mesmo Desculpa, Luiz Desculpa, Luiz E aí, professor? Vai começar agora Vai, vai. Vai devagar Loca! Loca, loca! Boa, bate mais! Bate mais! Boa! Isso! Continua, continua pra esquerda! Defende a direita, linda! Linda! Você deslocou, locou de novo! Calma, está sem estame! Recua! Recua! Ai, professor! X pra frente, R2! X pra frente, R2! X pra frente, R2! Defende, defende! Boa! Mais um, mais um! Ai, aperta quadrado! Não, professor! Não, professor! Eu tô perdendo! Vai, aperta R2! R2, R2! Defende em cima, defende em cima! Defende em cima, defende em cima! Aqui, aqui, aqui! Caramba, ganhou! Perdeu! Execução, cara! Caraca! Que coisa linda! Ele te encurralou num cantinho, cara! Nossa! Calma, vai dar! Vai dar boa! Vai dar boa! 2 a 2, vamos! É melhor de 3, essa? Pode ser! Pode ser! Pode ser! Não, se eu ganhar não é! É, se ele ganhar... Você tá no coisa das duas pilastras! Tá! Começou... Na parte de fora! Corre pra frente, já! Locou, locou! Locou! É, X quadrado! Boa, boa! Certo! É, defende na direita! Defende na direita! R2, R2! R2! Linda! É, X quadrado! Defende na direita! Vai, vai, vai! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Bate, bate, bate! Vitoriza, vitoriza! Ele tá me batendo! Quase! Morreu! 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 Desculpa! Tem mais... Tem mais... Tem mais uma! Tem mais uma! Tudo bem! Como você não ganhou, é melhor de 3! É! Verdade! Aê! Boa! Melhor partido! Verdade! Verdade! O PJX aqui! Eu voto por uma copa gigante com essas regras! Isso! A copa gigante vendada! Gigante cegueta! Ó, o Francisco Dornas deu sugestão de a gente jogar sem o HUD depois! Ó, legal! Legal! Acho que deu ruim! Deu ruim na esquerda! Chama de novo! Chama de novo no coisa! Quem chama? Você chama ou chama? Pode chamar! Luiz Foda! Está me conquistando! Opa! Eita! Cara, tava tão legal! Já chegou o convite, irmão? Não! Cadê? Ah, você tá ali caçando! É Luigi the Ripper! Você... Aqui! Falou sempre chamar porque eu tenho poucos amigos! Não, normal! Assim mesmo! Às vezes a gente fica meio antissocial, né? Não tem problema, não! Querem coca alguém? Quer coca gigante? Não, obrigado! Eu quero! Não, obrigado, irmão! Eu quero cervejante de cola muito bom, hein! Tem cerveja? Brincadeira! Brincadeira! Tem um bar aqui embaixo! Tem uma personalizada! Aí, regras, né? Tô de homem! Não! O que que eu faço? Ô, gigante! Modo de jogo, né? Modo de jogo, x1... Ó, Nico! Nico! Muito obrigado! O que que é? Modo de jogo, x1... Seleção de mapa, bota um dos novos! Tá, coloca o pau! Lá embaixo! Põe a forja! Forja! Aê! Põe anoitecer, né? Isso! Volta! Aí, agora... É, regras! Tira o atributo de equipamento! Tira o atributo de equipamento! O quarto lá! Prefiro a cozinha! É, a gente tá no estúdio! Pronto! Volta! Nossa senhora! Vai no... Vai no... Vai nas opções! E tira a vingança! Só dentro da cozinha! Ah, vamos por vingança! Vamos por vingança! Prefere a cozinha, né? É, eu falei que a gente tá no estúdio! Que legal! Que legal! Não tá no estúdio! Bom, então vamos aí! Tá comigo? Vamos lá! Eu prefiro a cozinha! Ô Luiz! Eu prefiro... É, onde tem comida! Aperta a esquerda! Esquerda! Se você tiver uma boa lábia, qualquer lugar tem comida! A outra esquerda, né? Não, não! Tá certo! Vamos lá os dois shinobi agora! Não, shinobi não! Por que não? Ah, já escolhemos! Não, tudo bem! Já escolhemos! Começamos com o campeonato de... Vamos fazer assim! No próximo que a gente vai se enlocar, a gente vai de shinobi! Pode ser! A gente vai se enlocar mesmo? Vai! Uhum! Vai ficar todo mundo maluco aí! Porque vai tá todo louco! É, mas o Sotobelo tá acostumado! Ele tem a boca, né? Ah, na verdade vai todo mundo são, né? Porque vai se enlocar! Você entendeu ou não? Entendi! Como é que tamo, professor? Tamo no loading! Mas você tá bem! Você tá jogando bem! Muito bem! Tá perfeito! Não fez nada de errado ainda! Tá carregando legal! Tá carregando legal! Round 1! Vai, Gabriel! Vai começar, calma! Pra frente! Começou! Corre! Calma! Desvia pro lado! Boa! Esquerda, esquerda! Tá batendo bastante! Em cima! Esquerda, direita! Ai! Ataca! Vai, vai, vai! X quadrado, Luiz! X quadrado! Boa! R2, R2! X quadrado! Morri já? Morri! Nossa, mano, foi muito rápido! É, é que eu tô te falando, tipo, é, vamos, eu esqueci de combinar! Fale o seguinte, quando eu falar esquerda, direita ou em cima, é pra você defender! Tá! Quando eu falar ataca, 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 que nem um desesperado! Quando eu falar ataca, 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 ataca! Isso aí! Exato! Ataca, ataca, ataca é loucura! Exato! Peraí, não se mexe, gigante! Madness! Isso aí! Mais fácil, né? Sou cego! Oi? Tá cego? Valendo, vai! Vai, vai, vai! Louco! Aloca, aloca, aloca! Aperta quadrado! 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 Sai daí, sai daí! Esquerda, esquerda, esquerda! Quadrado! 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 Aperta quadrado, Luiz! Desculpa! Não consigo! Não vai mais! Não vai mais! Não vai mais! Não vai mais! O que aconteceu? O que aconteceu? Você caiu na Forja! Essa foi a partida mais tática do jogo! Quadrado! 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 E os bonecos assim! Porra! Você vai me queimando! Vai, Luiz! Vai! Isso! Vai pra frente! Vai pra frente! Agora você tá na ponte! Esquerda, direita, direita! Loquei, loquei! Não, ainda não! Direita, direita! Loquei! Vira pra trás! Vira pra direita! Vira pra direita! X quadrado! X quadrado! Aí, dois! Louco, louco, louco! Esquerda! Taca, 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 taca! Esquerda, esquerda! Esquerda, defesa, direita! Boa, boa! X quadrado! Loquei de novo, você tá na ponte! X quadrado! X quadrado! X quadrado! X quadrado! Vai me derrubar! Vai não, vai não! Continua! Continua! Ai, ai! Bate, bate! Vai, vai! R2! Boa! Execução! É isso, cara! Boa! Que loucura! Que loucura! Tá dois a um! Tá dois a um pro Luiz! Dois a um pro Luiz! Ah, é! Quadrado! 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 Mas não funcionou a nossa tática! Não funcionou? Eu quero ver aquele round do fogo! O cara tá levantando o braço assim! Vamos lá, galera! A gente tem que fazer um sem locais, só com um guard break! Vai, vai! Loca! 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 R2! Boa! Vai, R2! Defesa na esquerda! Bate, Luiz! Bate! 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 R2! 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 Pode! Entrou! Vai com tudo! Vai com tudo! Pode! Fica fugindo! Pra esquerda! Ele tá longe! Recua! 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 Você deslocou! Vai pra frente! Vai pra frente! Vai um pouco pra direita! Bate! Bate ele aqui na minha frente! Fica escadado! Fica escadado! Fica escadado! Boa! R2! R2! Vai! 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 Foi! Execução! Ah! Meu Deus! Tá funcionando o método que eu fiz aqui! Continua assim! Continua assim! A gente tem um método, hein! Vai! Vai dar tudo certo! Já senti que a gente vai ganhar isso! A gente vai ganhar isso, cara! Vai com certeza! Quanto tá? 2x2 ou 2x1? 2x2! 2x2! Vai! Luiz! Tá na Forja! Tá na Forja! Vai pra esquerda! Vai pra direita! Não! Sai! 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 Vai correndo! Vai correndo! Vai correndo pra frente! Sai! Vai correndo! Você tá perto do portão! Não! Esquerda! Vira pra esquerda! Vira a câmera pra esquerda! Vira a câmera pra esquerda! O que tá fazendo?! Aí! Vira mais! Onde eu tô? Onde eu tô? Vira pra esquerda! Onde eu tô? Vira tá perto! Volte daqui! Volte daqui! Vem aqui! Vai pra frente! Vem aqui, Luiz, que eu te pego, velho! Vira pra esquerda! Vira pra esquerda! Vira mais pra esquerda! Vira a câmera pra esquerda! Vira a câmera pra esquerda! Vira pra direita! Aí, vai pra frente! Calma, não! Vira pra outra esquerda! Vira a câmera pra direita! Vira mais pra direita! Mais pra direita! Eu não sou de gritar! Vai pra direita! Aí, vai reto! Direita de novo! Vai, vai! Vai, vai! Direita! Isso! Linda! Tá no fogo? Tem fogo aqui? Não! Você tá sem estrago! Onde tá o fogo? Tá pra frente! Isso! O Luiz fugiu! Vai pra frente! O Luiz sabe fugir! Ele sabe a escada! Vira a direita! Aí! Loca! Loca! Loca nele! O que eu tô fazendo? Isso! Vai, vai! Tá, Luiz! Toma! Ai, não! Ai, eu perdi! Ai, eu perdi! Ai, cara! Ai, cara! Isso foi muito engraçado, cara! Como é que eu perdi, cara? Ai, 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 cara! Meu Deus do céu! É, cara! Como é que eu perdi? Não dá nem pra contar isso! Cara, vocês tavam de cada lado e não se achavam assim! Os dois deram duas voltas no mapa inteiro! Ele não parava de rir, eu tava fugindo tudo pra trás, cara! Esse daí, eu tive um slick, cara! Agora é sem elocar, né? Sem elocar! Vai! Nós sem elocar, a gente vai ficar até amanhã! Porra, se elocando, já ficou esse round! É, é! É bom que tem tempo! Mas foi bom, né? Caramba! A gente precisa fazer um dia isso sem beber! É só apertar pronto? É! Meu Deus do céu, cara! Vamos trocar os coaches! O meu coach é! E o gigante faz eu! Vamos de coisa agora, hein! Nós estamos falando coisas duas vezes! De shinobi! Tá, e como é que eu seleciono shinobi? Direita! Direita, pra baixo, x! Nossa, cara! Tem um copo d'água aí? Tem, tem, tem! Eu quase morri, cara! Foi pesado isso aí! Eu pego, louco! Ai, 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 cara! E aí, galera? Vocês gostaram? Legal! Os caras foram embora e me deixaram... Sem coach! Sem visão, sem nada! Com o boné travado na cabeça! Nossa, cara! Eu ri demais! O Luiz tava muito engraçado! E ele parou com o boneco de frente pra câmera! E o boneco ficou me olhando! E batendo nada! Porque ele não tava controlando a câmera! Onde eu coloquei meu boneco, cara? Que eu gostava tanto! Vocês tão gostando, gente? Tá legal pra vocês? Poxa, meu bonézinho querido, cara! Desculpa! Tá com a boca louca! Ixi, olha! Tem que dar pause! Não sei se você viu o seu boné, não! Tá aí embaixo! Cadê meu coach? Vou esperar vocês! Segura aí! Dá um pausezinho aí! Não tem pause, né? Ah, meu boné aqui, cara! Achei! A água aí! Uau! Obrigado, irmão! Olha que lindo, cara! Uma grande garrafa! Que coisa fina, bicho! A galera tá rachando! Ai, meu Deus! Deixa eu sair aqui do menu principal e a gente entra de novo! Não, não! Eu já tô sem a... Eu tô sem nada mais! Pertíssimo! Nossa, tem tampa nessa garrafa aqui, Luiz! Isso aqui é cachaça! Coloca um pouco de água pra mim! Tá igual a Santana! Na coca mesmo? Não! Pega um copo, não! O que é isso? O cara faz isso! O quê? Você não! Na coca mesmo! Pega um copo! Poxa! É, não! Não! Pega um copo, não! O Nico é... Sem frescura! Não é frescura! É higiene, né? Quer dizer, higiene é frescura, às vezes! É! Mas tudo bem! Vou pôr na chuva e no mangue! Eita! Caramba! Isso foi intenso, né, cara? Foi intenso! Foi o que ela disse! Ai, ai, cara! Nossa, é demais! Foi o que ela disse! Foi o que ela disse! That's what she said! Tudo bem! Estamos prontos! Luiz, o jogo da BD é amanhã às 8? É amanhã às 8! Amanhã às 8! Depois... Ó, pra mais informações tem no... Na fanpage do Ubisoft Sports no Facebook! Hum! Ai, ai, vamos lá! Shinobi, hein! Só apertar X! Agora Shinobão! Eu sou técnico de quem? Meu! Você é meu! Vai, Luiz! Você é meu! Vai, Luiz! Você é meu! Nossa! Vai! Não tô enxergando! Vai, Luiz! Por favor! Parece que tá melhor! Sem... Sem... Sem se excitar e ficar falando isso, tá? A partida está loadando! Nossa, parece que ficou menor esse capacete, cara! A sua cabeça que deu uma expandida! Você deve ter... Acho que de tanto que eu ri! Você deve ter pensado demais, né? Tanto da risada dilatou o crânio! Luiz, começou? Não! Sem alocar, hein, cara! Sem alocar? Se... Veloque aí... Não, se fechar a guarda já... Já anulou a partida! Já tira o dedo dali, Nico! Já anulou a partida! Tira esse dedinho daí! Seguinte, Soto! Caminha em linha reta! Vai, Luiz! Vai reto! Pode continuar com a... Bate! Bate nele! Pode bater! Bate! Ele tá nas suas costas! Vai dando arribbo! Vai dando ritmo! Tá nas suas costas! Tá pegando na parede, hein! Dew, tá pegando na parede! Sai skim! Esse aqui tá na piora! Sai a que eu morri cara! Boa, Luiz! Caramba! Eles têm um e-ma-sists, né? Nunca tinham reparado! Nossa, obrigado! Em todos os minions, né? Sim, sim... Calma, irmão! Vocês estão de frente! Corre pra frente! Corre para a esquerda! Corre para a direita! Aí, aí. Você deu um zerinho. Você deu um 360. É, fica parado. Calma, calma. Eu não sei nem onde ele tá, pra você ter uma ideia. Aí, aí, calma. Calma, na sua frente. Pode bater, pode bater. Aí, bate. Não, vamos. Não, calma, para. Espera, você tá sem estamina. Espera um pouco. Você tá sem estamina total. Ele tá parado. Calma, calma. Fica parado, fica parado. Deixa ser... Agora bate, agora bate. Vai, bate, bate. Tá na sua frente. Pode bater, pode bater sim, ó. Pode descarregar o caminhão nele. Vai, bate, bate. Esquipe, 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 esquipe ali. Aê! Com a porra, velho. Não acredito. Não acredito, cara. Matou, matou. Tô te falando, é verdade. Ele tá usando o R1 ou R2? Não, ele não tá alocando, não. Ele tá sempre fez. Não, eu sei, mas... Ele tá combinando os dois, cara. Ah, ele deve pensar no quê? Eu sou gerente comunidade farona, cara. Meu Deus do céu, irmão. Vocês estão de frente, valendo. Vai. Pode bater. Pode bater, pode bater. Ele passou, te deu um chute. É esquerda. Agora vocês estão longe, agora vocês estão longe. Calma, aí bate, 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 ele tá nas suas costas, nas suas costas, nas suas costas, voltou, voltou, bate agora, pau nele, pau nele, bate nele, pode bater, atrás de você, continua, 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 é porque tem dois atrás, tem, eu fico, acabou, acabou, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, nossa, te amo, Luiz, eu fiquei atrás, eu ficava dando pra baixo e batendo, mas ele não tá atrás de mim, Caraca, velho, não mei nenhuma, foi muito rápido isso, gente, pra quem tá chegando na live agora, você tava olhando, irmão, eu não tava olhando, tá bom, eu tava de olho fechado com a venda em cima, cara, você tem uma ideia, não, vai, vamos trocar, vamos agora, vai o gigante, eu sou coach, não, não, você vai de coisa, é, eu vou com a venda, você vai de coisa, é, de coisa, vai de coisa, não é possível, cara, não, você deu um passo aí, porra, não, o Luiz tava falando, tipo, vai pra direita, vai pra direita, vai pra direita, É, pra esquerda, eu tava, tipo, girando 360, daí fica mais fácil dele, não só precisa mudar o tom, não, tá, cadê o contrário, irmão? Então, eu tô com o controle que tava com o Nico, né? Isso, eu vou apertar, eu vou falar pra cima e pra baixo, porque se eu falar atrás, eu fico achando que atrás é pra baixo, e eu fico batendo no nada, sim, sim, x, 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 aí, x. Pera aí, então eu peguei o controle do Nico, tô no lugar certo? Hum, tá certo. Você tá muito, muito certo no Louro, hein? Tá, legal, agora é a minha vez, hein? Vou arrebentar, irmão, bota ele na minha frente que eu vou decapitar, hein? Tô pronto. Alô? Opa, olá, quem é? Ah, não, desculpa. É assim que o meu Fusca anda. Vroom, vroom. A gente tá no loading? Tá. Calma, eu falo quem? Quem é o meu coach? Quem é o meu coach? Você é o coach do Luiz. Do Luiz? Vamos lá, Luiz. Sotão é meu aqui. Luiz, ó, esquerda, direita, pra cima, é onde você vai defender. É. Tá? Quando eu falar ataca, você ataca. Pra cima. É, não dá pra defender, então só, ataca, 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 ataca. Ataca, 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 ataca. Fica atacando, senta o pau, senta o pau. Isso, é Rio, 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 é Rio. Vai de novo, vai, vira pra direita e ataca. Vira pra trás e ataca. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Aí, ataca, ataca. Boa! Ah, aí! Só usa o R1, ó. Lindo, linda, linda, linda. Pergui, professor. Oi, mas você... Fechou. Só usa o R1, não usa o R2, não. Tá bom. Desculpa, professor. Porque eu sigo no box, assim ó. Uhum. Vai. Vou falar as direções, hein? Ele vai pra cima. Pra cima. Calma, calma, calma. Calma. Ataca, ataca, ataca. Ataca, ataca, ataca. Vai, vai, vai. Ataca, ataca, ataca com força. vai 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 ataca continua continua ataca 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 não dá quando ele começa a atacar ele faz um como infinito cara tô fudido não consigo a gente vai ter que dar uns 10 aí para cá a gente quer atacar antes que é o segredo vai 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 para cima vai para cima da frente para a frente para frente para baixo para baixo não está aí não ele não vai não vira direita Ataca, ataca, ataca Pra trás, pra trás, pra baixo Pra direita, pra direita Vira pra esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Pra baixo, pra baixo Vira direita Direita, reto, reto Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Cadê ele? Para, para, para Ataca, ataca Ataca, vai, ataca Ele tá atrás Ele tá atrás de você Pra esquerda, pra esquerda Volta pra trás Pra direita, direita Pra trás, pra trás Pra frente Vira um pouco pra esquerda Vira pra direita Bate, bate, bate Atrás de você Vai pra direita Continua assim Continua assim Vai Calma, Luiz Calma essa, cara Ganhei Ah, professor, aí sim Foi trabalho Eu não tô vendo você me dá um high five Você me fode, professor Eu só me deu um high five Vai ficar meia hora Eu quero saber que a mão dele tá levando Eu quero saber como que ele é bom Vai, vai, vai Pra frente, pra cima Vai reto, vai reto, já chega vai reto Continua, continua, continua Continua, continua, vai 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 Continua, vai batendo Vai batendo, vai batendo, vai batendo Vai pra trás, pra trás Aí bate aí, bate aí, pra direita Vira pra direita, pra baixo Vira, vai reto Pra baixo, direita, sai Não, para aí. Vira um pouco para a direita. Vira 90 graus. Parou. Vai reta. Agora. Vai reta. Pela pilastra. Direita. Bate aí. Agora! Agora ficou! Bate! A esquerda, esquerda. Baixa, baixa. Baixa para a esquerda. Baixa para a esquerda, esquerda, esquerda. Vai, bate, 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 bate! Aeeeee! 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 Meu Deus! Cara, é muito difícil, cara. Nossa, tô sem voz, cara. Tô sem voz. Boa, Luiz. Como vai ser o final agora? Os dois ganhou? Dupla vencedora? É, agora não tem final. A gente não tinha pensado. Vocês ganharam, é round robin. Ah, meu Deus. Tudo bem. Foi legal, foi legal. Foi a melhor ideia que eu ganhava. Nossa, foi genial. Eles curtiram, galera. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Fala aí pra gente. Caramba, galera. Gente, e lembrando de novo, daqui a uma hora às oito vai ter um sorteio e a gente está dando um For Honor à sua escolha. Você escolhe o CPS4, o CPC, o Xbox One. Você escolhe e a gente te entrega. Caramba, são sete horas. Só acessar o link que eu estou mandando aí no chat. Até a minha mulher mudou mensagem. Eu estou rindo muito. Está genial vocês viram. Que massa. Pega ali o controle gigante pra mim, por favor. Vamos jogar um domínio? Inclusive, um beijo pra minha baixinha, pro meu baixinho, os meus pequenos que estão em casa, tá? Muito obrigado, amor. Você fica esperta que hoje tem, hein? Eita! Tem live que eu vou streamar e não vai ter nada. É isso que eu ia perguntar. Tem live aí, a gente se fala amanhã. Vamos jogar um... Cadê o outro controle? Um duelo. Um duelo não briga. Briga, vamos? É, tipo... Mas vamos com... Vamos com... Ah, ué? Ué? Não, sou eu, sou eu. Ah, tá, tá. A gente vai jogar a briga vocês dois contra a máquina, é isso? Não, não, sou eu, sou eu. Não, nós dois contra o jogador. Você, né, gigante. Ah, entendi. Você e o Nico. Eu e o Nicão? E aí depois a gente revésa. Tá bom. Então dá controle pra ele. Caramba. Tá servindo água. Tá servindo água. Tomando uma cachaçinha aqui do padre. Cachaçinha do Torres Minho. É um saquê. É um saquê do Luiz. Gigante, você tem quantos filhos? O Fernando Zen perguntou. Um. Quer melhorar? Tá bom já. Não, obrigado. Chega! 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 Um. Ô Luiz, vê teu Facebook aí que eu mandei um nude. Tem um beijo só. Ah, tem pra mim também? Tem um filho de dois anos e meio. Meu filhotão Baby Richard. Tá lá em casa esperando. Daqui a pouco eu tô lá. Tá, baby? Esses dias meu filho chegou pra mim. Fala isso aí pra você, né? Hã? Fala, papai. Falei, o que foi? Tem dois anos e meio. Papai, eu quero comer a Mônica. Rapaz? Falei, eu quero. Eu quero. Esse moleque é um prodígio. O que tá acontecendo, né? Fiquei nervoso e tal. Falei, chamei minha mulher, né? Falei. Vocês querem jogar com os... Normal? Vamos? Vamos. Agora essa finaleira a gente já mostrou bastante. Ah, eu vou continuar de... Tá bom. Eu falei, o que foi que você tá falando? Chamei minha mulher, né? Eu falei, o que ele tá falando? Ela não, é o miojo. É que tem o miojo da turma da Mônica. Até eu entender, né? Eu já tava esse, meu garoto. Esse? Que esse cara? Quem que é ela? Cadê ela? Cadê ela? Se for aqui da rua, vamos devagar com as conversas. Não pode espalhar essa conversa, né? Mas eu tenho um mini não só. Em breve dois e três, mas por enquanto um mini não só. Ah, é? Ah, sim. Ah, se medotar, né? Tamo junto, irmão. Pode colar que não vai faltar um lugarzinho gostoso pra você ficar, não. Pode ter certeza. O Claudio Fernandes falou que a gente é demais. O Spryon. Vai, tá rolando o jogo aí, galera. Tá rolando o jogo? Tá, irmão. Ó, agora o gigante já tá mais piruleto. Já matei. Olha aí, gigantão. Luiz, coloca a coisa aqui. Nossa, irmão, o que que eu fiz com esse cara? Fala pra mim. Pô, o Luiz não mostrou, Luiz. Foi, foi, foi. Foi ótimo. Cara, o cara não sabia o que tava acontecendo. Se viram? Viu, mano. Ficou levando ele na bordoada até o canto do mapa. Eu tô só, tô na piruletagem aqui também. Ah, os cara tão querendo. As pancadas do... Os empurrões do... Do Centurion são muito a pena, hein, cara. São, são. Ai, boa. Aqui já era. Já era, já era. Esse aí já tá entregue, já. Já conheceu o Sparta, já. Ai, cara, eu quase fico com isso. Os dois estão se batendo, vocês dois, cara. Não, a gente é brother, em tese. Aí, cadê a honra? Ué. Cadê a honra? Ah, é? Você quer que deixe vocês estretarem? Agora já era, né? Agora o cara já... Já morreu, morreu. Esse aqui, ó. Aê, rapaz. Finalization. Nossa, rockspin. Olha só. E prau. Você viu a giradinha, né? Muito legal, né? Tá no radinho, tá no radinho. E a parte da animação dos personagens do Forno é um negócio absurdo, é. Tá linda, né? É um negócio absurdo, é. Eu não sei se eles fizeram captura de movimento mesmo. Fizeram. Foi no cap. É? Com captura mesmo, né? Porque tá muito, muito legítimo, né? Não, e tá encaixando muito bem. Às vezes é uma instância que muda muito rápido, então você não percebe que... Não dá pra perceber que aquilo tá fluído, sabe? Nesse, não. Foi, ó. Olha, eu nunca joguei contra o centurião. Nossa, e o centurião tá bem romano mesmo, né? Tá, ele tá até com... Ficou moitando ali em cima. Ah, eu fiquei olhando o centurião ali. Que nervoso. Dá até vontade de reorganizar a minha vida. I am sempre gritando nos comentários. Morreu, Nico? Morri, morri. Ô, louco. É só Spartans, né? Spartans. É um boneco Spartans. Ó, mal criação, mal criação. Eita. Mó criação, mal criação, mal criação. Vai, ô. Vai? Não, vamos jogar nós dois. Eu e você. Demorou. Eu vou de Shinobi, cara. Ah, boa. Shinobi ali no... Quando é no modo de briga, assim, briga, duelo, é mais concentrado, assim, você consegue... Tem tempo, né? É. Quando é domínio, vira um... Sim. Uma bagunça. Que é legal também, né? É um modo divertido, mas o gameplay muda, né? Sim. O domínio. Muda completamente. Vamos lá. É muito mais uma questão de oportunismo, né? Sim, sim. De pegar a galera de costas, né? Isso, de gang bang, meu irmão. Todo mundo junto, sacou, irmão? Ó, o cara saiu lá. Interessou, né? Tem que procurar de novo. Interessante. Acabando a live, a gente vai falar mais disso, né? Sim, claro que não. Falando nisso, logo mais tem um sorteio aí de For Honor, seja pra PC, pra PS4 ou pra Xbox One. Você pode ganhar uma aqui, é só participar clicando aqui embaixo na descrição e sendo feliz. Exatamente. Faz um cadastro lá rapidinho, deixa o e-mail pra sua plataforma de preferência, tá? Que você vai escolher aí aonde você vai jogar o teu For Honor. A gente tá trocando. É certamente um presente incrível. Pra mim ainda é, continua sendo o melhor PVP do ano de 2017. Acho que esse ano ainda não tivemos nada tão cativante quanto For Honor, né? A gente mandou o convite. Você mandou pra mim? Na categoria, né? Não, cara. PVP no geral. Do que eu joguei em For Honor é o meu PVP de 2017 ainda, né? Entre tudo, de verdade mesmo. For Honor Rainbow Six, por exemplo. Você que foi o Rainbow Six 2015, né? Ah, é verdade, né? Porque tá tão atual que dá sensação. Jogo no non-stop. Ah, é. Eu jogo toda noite, quase, cara. A gente tá em 2017, o Rainbow Six Siege foi lançado em dezembro de 2015. Permanece intacto, né? Exato, exatamente. Inclusive melhor do que no lançamento, porque agora... Tem, inclusive, mais jogos. E tudo mais. Mais jogadores agora do que no lançamento. Sim. É um dos poucos jogos que... É um caso... Tem cada dia mais jogador, né? Incrível. Sim. A trajetória do Rainbow Six Siege é um caso de estudo, cara. Porque é muito complicado um jogo crescer a player base e depois, né? É. Ele vai crescendo depois. Ele começa complicado e depois vai crescendo. É, ele começou mesmo também com muitos problemas de servidor... Sim, de conexão e tudo mais. De conexão e tudo mais. E sendo um shooter, né? Que é um gênero popular pra caramba. Que que nem o Forerunner, bem ou mal, tá abrindo um mercado, né? Sim, com certeza. É um nicho específico dele, né? Sim. Agora, o Rainbow Six Siege, quando lança, ele tem que se provar diante de um monte que já tá ali, né? Exato. É. Então. É uma coisa muito boa também, porque por ser um gênero já conhecido, a galera chega e já joga e já sabe como pegar, né? Sim. Agora, por exemplo, o Forerunner, ele tem essa barreira no começo de o cara pegar o jogo e entender o que que é, entender quais são as propostas ali, mas depois que pega é só amor. Olha. Depois que pega é só amor. É ou não, né? Pode ser coisa de uma noite, né? É. É. Pode ser. Mas se for coisa de uma noite, vez ou outra vai dar saudade. É verdade. Eita. Cuidado. Porra. Eu quis fazer isso com ele. Meu Deus do céu. Ele já me jogou no espeto já. Vai, vai, vai. Um segundo de live. Ai, 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 ai. Nossa, ele tava bem forte. Tem no modo briga, tem gear? Tem... 2x2 não. Eu tomei tudo isso de dano mesmo? Em natura? Em natura. Caramba, que bonito. Obrigado. Quando é 4x4... É... Eliminação... Eliminação é... Aí tem... Já tem coisa. Nossa, nem sabia que tinha espetinho aqui, cara. Como é que você tá aí, parceiro? Nossa, você veio batendo no outro, cara? É, o negócio ficou louco aqui de repente. Empurra ele. Não, 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 não. Ah, eu quero fazer a trepe e eu sou o vitimado pela minha própria trepe, cara. Chá com pão, agora é com você, cara. Olha, eles dois tão se batendo ali de raiva. Nossa, não tô enxergando nada, mano. Por que você não faz dinheiro? Eu não enxergo direito. Ah, então o problema é na TV, né? Aí, ó. Olha, não. 2x10, 2x1 não dá. Ainda mais ele e o Shinobi aí com o ganchinho de longe. Tudo bem, né? Eu não tava enxergando, começou a secar meu olho. Comecei a piruletar ali. Eu só secar meu olho, é foda. O que valeu isso? Não, não. Não, não. Sim, sim, sim. Não, sim! Ah, isso aqui não. Ah, isso aqui é! Nossa, que golpe é isso que ele me deu, irmão? Você que é um especialista de Kensei, essa não deu pra gente não, parceiro. Meu Deus do céu. Ah, véi, meu Deus. Kensei? E aí? A gente vai... Olha, cara, confira comigo no replay. A magia do replay instantâneo. Se liga, ele deu uma girada. Quer ver? Eu afastei. Ele carregou um golpe que eu não consegui interferir. Agora, o que é isso aí? Ah, isso é o ataque em área dele. É, que ele faz um giro e ataca de novo. E isso dá pra ele super armor também, que mesmo você tacando, foda-se. É, porque eu tava me alimentando, não mudou nada. Olha lá, olha essa máscara. Nenhuma máscara, cara. Eu vou botar recursos de guerra aqui. É? Não devia ter botado, né? Porque ele é samurai, né? Ganhou, né? Ganhar o quê? Ganhar o quê, cara? Ganhar o quê, irmão? A gente não teve nada. Nossa. Ele fala que ele ganha sem saber se teve jogo. Não me assusta, assim, cara. Não, mas acho que não teve, não. O Sampraes ganhou alguma coisa na pré-temporada, não foi? Ah, sim, sim, sim. E aí, viu? E agora? E agora? Olha você errado. Não, é verdade. Mas pré-temporada não é vitória, né? Não, não quer zerar. Quer dizer absolutamente nada. Eu te falei que eu mudei para os Vikings? Nossa. Só foi o Panetone sair que você fez isso, né? Desculpa, Panetone. É que eu, cara, eu comecei a ler um, eu ganhei um livro do Neil Gaiman de mitologia nórdica. É o mesmo cara que escreveu Sandman. Conheço. Cara, eu me apaixonei de um jeito pela mitologia do Viking. Não tem jeito, né? Ó, tem um cara aqui que é teu amigão de anos, eu acho, hein? Será? Ele mandou aqui. Quem que é? Richard, parabéns pela loja lá no Shopping Anária Franco. Você foi um grande amigo. Caramba, esse aí me conhece mesmo. Queria abraço do Gabriel, que trabalhou na Multicoisas. Ah, Gabriel, eu gosto desse nome, hein? É, nome incrível. Esse é um nome que já temos um certo carinho. Já temos, ó. Richard Vanilla Café, traz boas lembranças. Sim, sim. Quem assistiu uma loja de café? Cara, é a cafeteria, não era a minha, eu trabalhava lá. Ah, é verdade. É a cafeteria onde eu trabalhei durante três anos, antes de lançar o The Division. A cafeteria do The Division. Aí lançou o The Division, aí... Nossa, acabou com o meu trampo. Nunca fui tão feliz. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a sorteia, lá perto das oito horas, galera. Até quando acaba a nossa live. Puta, de novo. É a mesma dupla, irmão. Você tem certeza que o Gears Corp não afeta, né, irmão? Aham. Nossa, velho. Parece que eu não causo dano nesse cara, velho. É que você precisa dar os... Acertar o gol. Tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe, aí, ó. Aí você não tirou porque você não acertou. Empurra, empurra ele! Boa! 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 Tenta reviver. Não, não. Ah, ele tá loucado. Calma, esse cara sumiu. Ele sumiu, meu irmão. Você pode deslocar. Caralho, o que ele soltou em mim ali? Você viu? Tá com uma pedra. Ah, agora é o fim de tudo, irmão. Olha lá. Não, esse cara joga bem, hein, velho. Eu entendi o que você perdeu agora. Esse cara joga bem. Esse cara joga bem. Olha, ele tá me balançando ainda. Eu nem tô jogando mais, cara. Ele tá me virando lá, tipo... Tipo o hambúrguão na chapa. Tipo o hambúrguão na chapa. É isso que eu tava avisa. Eu só não consegui levar pelas palavras. É isso que eu tava avisa. Imagina o Sotobelo. Ele amar uma cordinha no hambúrguer. Fica tacando a chapa, assim. Paladins M7. Esse livro é muito bom, cara. Recomendo fortemente. Não, qual o nome? É... Mitologia Nórdica. Esse é o nome. A capa dele é preta. Tem um machado. Um joner. Na capa. Muito bom. Tá, tá, tá. Cuidado. Vai que é tua. Vai na cama. Na maciota. Vamos. Vamos trocando de lado. Que ele é esse cara. Olha, recorreça a mim. Pra frente, a R2 vai dar pelo letado, hein. Boa. Boa. Pesada. Pesadão. Aê, entrou que tá entrando, hein. Aí, cuidado. Não fodi. Cuidado, cuidado. Olha lá o golpe maldito, você viu? Uhum. Vai que é nossa. Concentração. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro você tá acompanhando. Só queria trazer alegria pro meu país. É isso aí, Davi Moísio. Aproveita que ele tá sem coisa. Nossa. Nossa. O seu coelho ia perder até os dentes. Ah, não. Caralho, ele tá com a vingança, cara. Como ele tá... Ai, ai. Que ele... Dá, o Dionísio. Não. Não. Não tô conseguindo cravar a minha espiga, cara. Ô, louco. Enfia a espiga nele. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Boa. Ai. Ai, boa. Meu Deus, vai, vai. Pega ele. Não tá tendo... Não tá tendo o final. Nossa. Ai. Boa, cara. Nossa, cara. A minha mão tá suando. Linda. Nossa, foi linda. Foi linda. Tô com a boca louca, cara. Tô com a boca louca de... Vou botar e tomar uma água. Pedi pro Mico pegar uma água ali. Desculpa, eu tô conseguindo ir narrar, galera. Porque eu tava tão tenso aqui. Ah, agora chegou aqui o piruleto. Qualquer coisa eu narro, gente. Vocês querem cronar em quem? O Soto ou o Gigante? Não, eu jogo. Não, eu jogo, né? Eu jogo, né? Mas dos dois? Ah, é, né? Não é duelo. É, não é duelo. Ah, não, solta o Bela daqui a pouco ele morre. Vai rápido, né? Esse cara aqui é bom pra caralho. Bela por cima. O cara em falso. Deu chute. Boa, interrompeu o R2. Mas ele... Nossa, não dá pra narrar o Sinope, cara. Deu um espiruletado, deixou envenenado. O Soto Bela chegou no chute. Aplicou o golpe fraco. Mas perdeu tudo. Perdeu todos. Os dois estão sem stamina. O Soto Bela tentou arriscar. Agora devolve o chute do adversário. Ah, esse chute é free, é heavy attack depois. Ah, você tá zoando. Depois se você dá o chutão, você pode... Avançou pra cima. Quem sei tá na defensiva ainda, desviou. Não, mata ele. Não mata outro não. Então, ataque em falso. Voou por cima, golpe de águia. Esquerda. Esse cara é ruim. O golpe em falso. O golpe em falso. O golpe em falso. Chutou, socou. O golpe em falso de novo. Os dois virando na direita. Esquerda. Analisando o outro. Linda! Estocada com eliminação. Aproveitaram. Agora vai vir o outro. Nossa, cuidado. Vai, vai, vai. É o outro ali. Até a giradinha lá com o Serigana. Ficou trocando de instância. Foi pra cima. Entrou com chute. Atacou em cima de novo. Tá só atacando em cima. Tô dando dica pra um... Chegou, bateu o guard break. Nossa, tá difícil. Tá sem estamina. Tá sem estamina. Chega pra cima. Ele afastou um pouco. Chegou no cop... Ih. Nossa, que pariu. O bicho é... Sempre que ele dá uma coisa, ele bate em cima. Ai, véi. Bate, bate. Não, não. Ai, finalizou com... Ai. É, cara. Finalizou com o... Esse é o bicho piruleta. Esse shinobi. Nossa. E... Eu não sabia que dava pra você agarrar logo o que você... Eu pensava que você precisava apertar o R2 e esperar dar o vermelhinho pra você puxar o cara. Tem mais uma. Tem mais uma. Tá dois a um. Eu não conheço o moveset dele ainda. É, não dá. É difícil. É difícil. Principalmente, eu não entendi até agora. Quando ele teleporta pra trás de você, ele te deixa envenenado. Vai, Sotobelo. Conseguiu pegar, mas não conseguiu. Ataque pela esquerda, pela direita. Invertendo o ataque. Deixou envenenado. Foi pra perto do... Do muro. Muro, sei lá. Não sei nem falar mais. Nossa, cara. Eu não sei o que fazer. Tá difícil. Isso também, né? Sotobelo conseguiu dar o parry. Entrou com iluminação. Boa. Jeff. Onde é o Jeff? Jeff entrou com o chute. Entrou no ataque por cima. Recuou. Nossa, gente. Putz, ele deu o ataque de longe, R2. Não consegui relar nele, cara. Entrou na rasteira. Defendeu. O Sotobelo conseguiu atacar. Jeff recuou. Vai, você narra agora que você tá... Não, pô. Continua. O Sotobelo é excelente. O lance é que... Só fez Thamina, R2. Absolutamente acuado. Golpe final com direito à execução. E de... De que... Não deu, cara. É porque não teve decapitação. 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 Não foi decapitação. Não teve. Caramba, velho. Ele fez só um hamburgão. Fez só um hamburgão na chapa. Um hamburgão na chapa. Quero que se usasse no For All, no Copa Gigante. Na chapa, é. Caraca, velho. Que loucura, né? Vamos de novo com esses caras que agora... Agora eu vou pegar o meu... Piruleta. O seu man. Vou pegar o meu man. Justiceiro. Meu homem. Também conhecido. Meu homem. Tá, né? Ok. Gente, vocês gostaram da minha narração? Eu achei espetáculo. Eu não gostei. Eu achei meio bosta. Não, mas aí é uma questão de gosto, né? Eles deram o red? Deram o red. Deram o vermelho. Ready. Vamos. Então, vai. Vocês escolhem. Quem sei ou bárbaro? Quem sei ou quem sou? Quem sei? Ah, eu não queria escolher dessa skin. Quem sei ou quem sou? Vamos lá, galera. Daqui a pouquinho, sorteio. Ô, Gigante. Sou eu. Você já dançou alguma vez na vida? Não. Tá afim? Você gosta de dançar? Não, não sei. Se você quiser fazer, a gente faz o Just Dance lá, né? Just Dance do Amor. Abaixa um pouquinho o ar. Nossa, tá com frio, irmão. Não, é que seca a minha boca. Não queremos isso, né? Tá de Purnico lá, pegar água. Ai, ai. Oi, desculpa. Imagina. Mas a hora que você quiser dar uma dançadinha, a gente dança, tá? O Dance Books? Eu e o Verde. Olha lá. A gente arrebenta esse estúdio inteiro aqui. Fechou. O tamanho das duas máquinas. Vamos lá, agora a gente tem que ganhar, hein? Puta, agora eu vou ver como é que vai ser a minha vida daqui pra frente contra esse boneco. É complicado, irmão. Tanto que tira de estamina esse negócio. Caramba, velho. É complicado, cara. É que ele tá careca de jogar contra o personagem teu, entendeu? E pra gente o Shinobi e o Centurion são novidade, né? Opa, agora acho que ele vai sentir quanto dói uma saudade, hein? Eu espero? Espero, né? Espero. Espero. Ah, morri. Não. Boa, 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 boa. Caganeira, velho. Caganeira, rapaz. Caganeira. Caganeira mesmo. Boa! Vai zoando quem sei. Garoto quem sei, cara. Garoto tem dúvida. Quem sei. Quem sei que eu sou. Que belezinha, cara. Eu sou o herói estagiário. Parou, né, tio? O que? Você sabe vestir a bagunça? E aí, esse mapa continua sendo mais legal, não? Ah, eu gostei muito do Templo do Jardim, cara. É novo, né? Nossa, é um lugar de tesão. É, aquele mapa é terrível mesmo. Morreu. E ele ainda tem o lance estratégico, né? Do ponto, de, aquele ponto, ponto A, ele é lá em cima. É. Você consegue controlar o B, se você tiver uma bombinha, algum dano. Exato. Nossa, é lindo. É muito legal, né? Ah, é isso, então. E justamente também porque você consegue se curar, né? No ponto dos Minions, né? Eu achei isso genial. Agora tá contigo, se eu tô... Nossa, olha o dano daquela chicotadinha. Eu não consegui pegar esse dano, dessa chicotada ainda. Horrível. Nossa, é pesado, hein? Pesadão. Pesadaço. Ele usou... Eu não quero terminar uma com uma vitória, não? Ele usou... Seria legal, né? Ele usou aquele guard break ali, é muito difícil. Podiam ganhar pra gente fazer... Podiam ganhar, né? Rob Mozart. Se o gigante for rebolar até o chão, depois quero ver levantar ele. Não sai, nunca mais. Tem que chamar um guindasso, tá ligado? Nossa, minha pele tá doendo, cara. Minha pele tá doendo tanto dançar. Ah, que coisa mais homossexual, porra, né? Cara, minha pele está doente. Ah, mas você não viu tanto dançar. Eu adoro isso também, eu tô com você, cara. Também vou ficar doendo hoje. Eita. Gente, você quer ganhar, Solta? Não, não. Eu acho que não vai ganhar. Não, não, não quero ganhar, não. Foda-se, foda-se. Vai, no honor. Só ganha. Ó, o mesmo que o Pé falou, hein, gente? Não, véi. Tá com o pau, tá com o pau. Aê, garoto, vai. Desce a lenha nesse... Desce o sarigama aí. Já pensou se vocês apoiarem os dois? Que bonito que vai ficar. A gente vai apoiar, vai. Morir, né? Não, 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 ganha. Não, não, ganha, você tem ganho. Você tá cumprindo a linha de vida. Calma, calma, fica calmo. Ressuscita o... Ah, ganhou. Ganhar, perder, ganhar, perder, perder. É isso aí, galera. Nossa, foi pior assim, né, cara? Já vai? Já vai. Onde você tá indo? Eu já tava triste, já. Já vai, já vai. Nossa, agora eu arrebentei. Muito bom, né? Ainda bem que você é invisível, né, cara? O melhor é que eu morri nada. Ele veio andando na moral, assim, ó. Linha reta, assim, ó. Pra não enxergar nada. Eu tô arrumando as coisas pra adiantar, não. Que a gente vai dançar mesmo, é isso? Você inventa as coisas em cima da hora, eu tenho que fazer, né? É, ué, aqui é assim, o louco meu, quem sabe faz o vivo. É, às 19 e sei lá. 19 e 40 e 30 e 25. Caralho, é 7 e 25, já? Uhum. Morre o caramba. Os caras só ganham aqui. Você tá pensando o quê? Aí o cara vai lá e me faz... Contra-regra ali na frente, ó. Contra-regra passando ali na frente. A gente tem que achar um chico de contra-regra. Isso é filho de vidraceiro, né? Não um lowbringer, né? De contra-regra. Ô, o Ronaldo de bancada, cara. Não, é. Não, é, não. Não é a cabeça da live, né? Não, não é, não. Aí ele só fica de chutinho, cara. Ó lá, desviei dessa desgraça. Até o meu, já. Vai, Nico, ganho, vai. Vai, taca. Não, eu não. Não tinha visto que eu fiz isso, eu morri. Não, taca não. Ah, é, irmão. Ele é o cabeça da live, cara. Nossa, mas o cabeça fez uma coisa linda, cara. Olha que coisa linda. Pensou pra isso, né? Pensou, pensou certinho. Ainda bem que ele não tá de... Ó, com direito é esculacho aí, mano. Não é esculacho. É foda, eu faço isso. Mas é que é verdade, galera. A gente vai dançar agora, é isso? Ao vivo. Então vamos. Vocês vão. Você perguntou três vezes. Você perguntou três vezes. Vai dançar sim. Vai dançar sim, ó. Você vai dançar. Você vai dançar no mesmo barco, cara. Então vamos continuar chegando para o barco. Não, você vai dançar. Não, vai dançar sim. Olha lá, peguei um lendário. Peguei um épico 21. Mentira. Olha que da hora. Olha essa lâmina, cara. Essa lâmina, meu. Olha essa lâmina, bicho. Olha a lâmina de escota, é, ó. Olha o louco. Olha que da hora, velho. Ela é melhor que a tua? Cara, e ela é épica. Sim. Muito bonito. Ó, os caras saíram. Vamos voltar pro menu e ver essa lâmina com mais... Que luxo. Deixa eu ver aqui no meu boneco como é que ele... Que luxo. Aí que ele falou, cara, ela é épica. Que luxo. Olha lá. Bota, bota essa lâmina aí pra funcionar. Tem 12. Meu Deus, Soto. Nossa, você tem muito gear aí, irmão. Olha que bagulho lindo. Não, essa daí ficou bonita. 16.9, dano de bloqueio. Esquece os stats, cara. A estética é o que... Ah, é. E ela já é épica, né? Antes era barrinha, né? Agora é número. É, então. Eles modificaram os stats ali. E todas dão ataque. Já mudou tudo. Eu vou ter que refazer minha build inteira. Porque a minha build era baseada em total distance e velocidade de corrida. São um dos dois atributos que tiraram. Então eu vou ter que refazer do zero. Nossa, não lembro dessas. Tem que repensar, cara. Olha que bonita, aquela azul. Pena que é fraca, né? Você ligou pra ele aí. Mais um puta visual, né? É. E esse cara nem abriu as caixinhas ainda. E o... Olha, olha aquele cabo ali. É um cabo aqui, hein? Ah, não. Isso é uma... É um cabo. É um cabo aqui. Nossa, cara. Olha que isso aí. Que foda isso aí, cara. Que isso? Nossa, isso aí parece que você é tipo o Clóvis Bornai no Galaguin 1982. Coisa linda. Mas o Lampinque é meio Clóvis Bornai. Tem até um ornamentinho ali, ó. É, olha lá. Olha a minha ombreira aqui, ó. É coisa linda, cara. Ele tem até um... Não, esse boneco é incrível, cara. Que isso. Nossa, eu gosto muito dele. Ah, eu sei. É o Thelman, né? É. Esse aqui é o de boneca tá ouro. É, 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 é. Esse aqui é pra ir pra praia. É, é, é. É, é, é. Esse aqui é do Dark Souls, Ravel. Vamos lá. Vamos lá pra piruleta. Piruletagem. A gente vai dançar mesmo, né? Você tem certeza. Ah, lógico que tem, né, cara? Não tem mais volta. Agora é como aqui. Quero chegar em Maripurã suando já igual um desesperado. Igual um leitão no fundo. E logo mais tem o sorteio aí pra vocês, galera. O jogo For Honor. Essa finaleira aqui foi pra zoar. Vamos lá? Vamos lá. Tirar as cartas e pula? Duvido você dançar assim. O sorteio está aqui, ó. De invasor? É, de invasor não. O sorteio vai ser depois da live, né? Depois da live, aí trorou. Aí trorou. Trorou. Aí trorou. Depois da live, aí trorou. O cara espera até o final pra ganhar o sorteio. Sobe o scratch. Não tem sorteio. Só semana que vem. A gente faz aqui, né? A gente volta semana que vem, aí tá. Aí trorou. Gente, daqui a pouco. Foi! Quero agradecer imensamente a galera que está assistindo desde o começo, cara. É, eu também. Tem muita gente que está aí junto com a gente. Será que tem alguém assistindo desde quando começou? Tem. Tem. E o segmento aí desde o começo. Boa. Aí trorou. Tem que os caras são firmezaça, né? Foi bom. Alguém avisa o senhor gigante que daqui a pouco ele tem que abrir live dele, hein? Coraçãozinho. 11 e meio, irmão. Eu não tenho controle de nada na minha vida, cara. 23 e 30, hein? Ah, tá com você? Tô. Tô. Tá com você? Tô. 23 e 30 e a gente vai fazer contos de terror e contagem regressiva pra Pro League, hein? Ô, louco. Pra emendar até as 5 da manhã. Vai contos de terror a noite inteira? Ah, não dá, né? Muito terror. O pessoal chora, né? Eu já choro com um, cara. Aí o que você vai jogar depois? Já choro com um conto de terror. Qualquer um conto que você deve contar já chora. Você fica meio coisado? Eu não gosto de terror. Mas vocês vão participar, né? Eu vou. Ah, eu vou. É mesmo? Sim. Mas você vai chorar? Vou. Fechou. Vai dar mais audiência. Isso aí. Você vai jogar o que hoje, gigante? Eu vou jogar depois dos contos de terror. Eu tô de pé. Tá de pé, se você tá sentado? Não, mas aí. Aí, eu apontei. Olha lá que câmera. Olha pra câmera, Luiz. Não, Luiz. Olha pra câmera. Olha pra câmera. Dá um sorrisão. Olha lá. Não, olha pra câmera. Olha lá. Ah, que lindo. Que imagem bonita. Essas agachadinhas que ele dá. É incrível. Tinha que ter uma câmera aqui do sofá. Só pra ver essa visão que eu tô tendo aqui agora. Você vai fazer primeiro? Claro, óbvio. Você já tá aí, já piruletado com esse... Deixa eu pôr... Quer que eu mude aqui? Não, Luiz. Não, não. Eu vou ficar só olhando. Vai nada, mano. Você vai dançar. Não vai achando que é assim, não. Tá achando que é bagunça? Aqui, ó. Ó. Gigante Richard dançando Just Dance. Aí é uma coisa que você não vê todo dia. Preparem os clips aí do Twitch pra mandar pra ele depois pra ele poder passar na live dele. Isso mesmo? Né, gigante? Você não vai dançar? Eu vou, mas é que não dá pra dançar todo mundo. Porque tem... É, eu vou ser isso aqui. 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 É, é a mais absurda que tiver aí. Não é que no... Não é que no... Carnaval Boom. Que que é isso? Não. Tem aí, é... Música conhecida? Quer dizer, deve ser todas conhecidas. Nossa, mas cadê o Nico no live? Tem aí, é o... Gangnam Style. Tem Gangnam Style? Não, tem outra. Que é doido mesmo. Shakira? Ah, sai. Vai, Shakira. Isso não vai, tem que dar a reboladinha. Ah, faz isso de novo que é o Gama, hein? Ai, que delícia. Não, só quando eu morrer? Sério. Engraçado, porque assim, eu tô rebolando 100% agora e não sai do lugar, tá ligado? Parece que eu não tô no receio ainda, né? Parece que grudou um buracão de posto. É o meu máximo isso aqui, eu não tô saindo do lugar. Tá pegando o Gabriel ali, ó. Eita. Tá legal, então vai. Quem tá pegando o Gabriel ali? Parece que eu não sei brincar com isso, né? Meu Gabriel. Se a gente tem uma silêncio, eu tô pegando o mamilo do Gabriel. Será que algum dia na vida eles fazem sorteio de Mil For Honor? Olha. Acho difícil. Mas vou tentar. Daqui a muito tempo. O que faz? Só imita. Só sente. Olha como vai. Olha como vai. Olha agora que o meu Snapchat vai bombar aqui no meu pitch. Caralho, eu não sei fazer isso, irmão. Eu vou continuar te falar. Ô, Luiz, respeita o espaço do Zola. Ah, eu não quero ver isso. Meu Deus. Stanley 0011. Isso, me possua. Eita. Você escolheu a dança que mais se tem que rebolar. Quando tem aquela esponjão na virilha ali, o que é pra fazer? Faz a barriguinha. Red Rob. Que viadão lindo da porra, hein? Viadão bonito. Olha só, você tá vendo que eu tô... Nossa, tá complicado de trabalhar assim? Não, não, tá? Eita. Melhor dia. Ah, tá ganhando nada. Tem que ganhar isso aqui? E aqui estão. Essas grandes feras. Nossa. Que chameleza. Pra avaliar essa bó. Nossa, eu sou lá que eu vou atingir. Eita. Quer fazer com ele ou não? O que que é isso? O que a mulher gigante tá pensando nessas horas? Nossa, só a mão pra fazer a coisa. Estão filmando nessas horas. Meus cintos não pairam e eu estou com o acento de sentir você. Vamos lá. Vamos lá? Você viu? Você viu? Eu sei que eu estou com ela hoje. Meus cintos não pairam e eu estou com o acento de sentir você. Vamos lá, vamos lá! Opa, hein! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Peraí, eu consigo ver seu corpo movimento, meio animal, meio homem Eu não sei realmente o que estou fazendo Mas eu só acho que há um meu ser, um pouco forte Não tenho tempo Eu não tenho tempo Eu tenho tempo, eu tenho tempo Você sabe que isso é muito difícil para explicar Isso, maluco, agora é a macumba, eu não sei o que fazer isso. Aprenda a sensualizar com o gigante. A baronesa falou, o gigante acordou, Kalil Zé. Melhor shakira do Brasil. Arrasou, minha mãe, amiga. Olha o Caio, o Caio tá assistindo a live. Meu Deus, ele mandou. O que virou isso aí, Nico? A gente jogou no 4-1, mas os caras ainda não tem 2 de grão. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai, vai, gigante. Aí, agora, agora. Luiz parece um personagem do Gang Beasts. Wander é hétero, mas ele confessa que está mordendo os lábios agora. O gigante achou sua vocação. Esse gigante como dançarina é um ótimo streamer. A baronesa, bate esse cabelo, gigante. Eita. Aí, ó. Tá indo pilar. Tem que dançar um de dupla, Kalil. Nossa. Imagina a cidade pra levantar. Nossa, cara, não dá não. Quando sai, ele não tá muito bagunça. Vem cá, bota a ordem lá na live, Caio, por favor. Você tem que olhar lá embaixo, gigante, à direita, você tá ligado, né? Tem um movimento ali, né? Tem um movimento, você tem que limitar ela, ó. Ganhei, ganhei. Não. Cansou? Você é um profissional, Luiz. Nico, agora nós dois. Ah, tá de brincar. Olha que cara de badass que é, Nico? Miss Pecone. Miss Pecone, sabe por que não vamos dançar a música do Tetris? Porque tem que levantar alguém. Gigante. Se você conseguir levantar qualquer uma dessas pessoas na sala, eu te dou um prêmio. Eita. Aiem, rebola essa raba aí. Eita. Nicolas versus... Sotobelo? Sotão, agora. Ai, meu Deus. Na tela. Meu Deus, meu Deus. Tomando água já. Santo Pai amado. Cansou? Eu ganhei até um apelido da noite ali, ó. Sany. Sany. Então, agora você tem a oportunidade de virar um estagiário. Sou estagiário. Sou estagiário. Vamos aí. Eita. Desculpa, te deu um cotubelário. Já? Mas já? Tá assim? Ai, meu papai amado. Tia dançou isso? Louco. Não, nunca dançou. Eu sonhado com os cabos, gente. É o fim de tudo agora. Ó, pessoal. Não, deixa eu nascer. Olha lá. Real assim. Ai, ó. Eu acho que a gente arregaçou se quer saber a virar. Eu também acho. A gente rolou. Salvar isso aqui. levar pra minha casa. Eita. É que eu faço, eu tenho um HD lá cheio de... Ah, tá. Vai fazer shampoo, né? Que eu sei. Vamos então? Não. Qual dança? Qual dança, galera? Ah, bota uma da hora aí, vai. Pelo menos. Tem que rebolar. Não. Não, não. Não. Se for rebolar, desculpa. Eu não vou, não. Compartilha. Compartilha. Bota, bota. Ó, eu tô com dor agora. Eu sou Deus, cara. Eu sou rainha, ó. Tô com um pouco de dor no corpo. É normal? Acontece quando você se movimenta. Não, não, não. Dueto não. Sim, sim, sim. Ah, para de frescura. Dança. Não, é porque dueto às vezes tem coisa de se levantar a pessoa. Não, vai. Como é que eu vou levantar essa criatura aqui? É só não levantar. Isso é legal. Vai, vai, vai. Vai, vai. De grudar mesmo, chamar na cincha, ó. Tá todo bloqueado. O que que é tetris que o chat tá pedindo? O tetris é a dança que você tem que fazer com quatro pessoas. Só que tem um negócio que você, tipo, levanta uma pessoa e vai girando. A última dança vai ser tetris. Como faz? Não tem como fazer isso. A última dança eu não quero fazer tetris. Não tem espaço, não tem. A última dança vai ser tetris. Tá, mas vai, não. Tudo bem. A última vai ser tetris, tudo bem. Mas eu quero ser levantado, então. Dança o Ochi Ochi. Qual é o Ochi Ochi? Dança na bicicleta. Essa aí. Vai. Nossa, cara. Reggaeton, sério? Aham. Reggaeton. Ah, não. Ele pega já. Capricha. Cadê? Não pega, não pega. Você tá roubando. Claro que... Mentiroso. Vai. Bora, hein. Eu sou aqui aí. Você é o homem. Você é o homem e eu sou a menina. Agora, é isso, cintroninha, hein? Olhando no olho é mais fácil, hein? Se olharem fica mais... É, é isso aí, rapaziada. Esse é o clima. Vamos soltar esse corpo aí. Ahhhh. Vamos soltar. Vamos soltar. Vamos soltar. Vamos soltar. Gira, gira. Legal, legal. Cintroninha. Qualidade. Qualidade. É isso aí, ó. Qualidade. Que isso, velho? Muito bom. Tá bacana, hein? Solta esse quadril aí. Solta esse quadril, Niko. Vai, Niko. Rebolada. Eu não sei. Solta esse corpo, Niko. Poxa, você tá na cadeirinha. Poxa, quinta, quarta vez, você tava... Ah, não, não. Vamos lá, cara. Eu não dancei? Vou ser livre hoje. Eu devo falar que você tava rebolando. Você tava. Você tava fazendo a dança da barriga louca. Não dava. Pode soltar mais. Aí, agora, tá na hora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bom. Cuidado com as parinhas. O que é isso? E aí, Niko? Vem, vem, vem. O que é isso? Agora tá na hora de encostar. Rebola. Eu não sei rebolar, cara. Eu tô rebolando. Não, não faz não. Aí, aí, aí. Junta a bolsinha. Aí, aí, aí. Giramos errado. Giramos errado. Corta girar. Pô, vocês dois nessa lua assim é emocionante. Eu não sei fazer isso, cara. Não vai. Como é que tá a visão gigante? Não. Tá gloriosa, cara. Tô me sentindo aqui num paraíso. Ah, já até trocou o negócio. Agora eu vou... Tô fazendo três horas de trânsito. Isso vai pra ver o traseiro dos dois aqui agora. Eu não sei o que eu tô fazendo, gente. Tá muito duro, cara. Eu tô solto, cara. Não, não. O soco tá livre ali, ó. Espírito livre, cara. Espírito livre, cara. Espírito livre, cara. Espírito livre. Eu sou o Suny. É, então. Isso que bugou, velho. Não sei. Aí, aí. Isso aí, Nicô. Essa é a onda, cara. A cinturinha. Só o corpo. Olha, isso não vai, cara. Vai, claro que vai. Não vai, não. Parece um gatinho. Parece um gatinho. Parece um bebê. Parece um bebê. Meu Deus do céu. Aí, aí. Gatinhadinho. Gatinhadinho, velho. Aê, muito bom! O Japão! O Japão! O Japão! Muito bom. Chame ele pela cintura, irmão. Aí, ó. Olha pro parceiro. Olha pro parceiro. Tenta sintonizar vocês dois. Se olhem mais. Pô, não desligo lá. Tô morrendo sem ar, parece que tomou sol. Pô, não desligo lá. Tô morrendo sem ar, parece que tomou sol. Pô, não desligo. Pô, não desligo. Pô, não desligo. Olha o calor que sai da sua cabeça antes de tomar ela. A raiva bate, cara. Ó, o sol... Cara, o sol tá soltinho. Tá soltinho. É o pico solto. É, ó. Eita, soltinho. Nossa, o sol tá perdendo. Não é, cara. Eu sou da esquerda, Luiz. Não! Eita, você é o verde? Ah, é verdade. Aí você não vai fazer nada. Tá ganhando. Muito bom, hein? Granfinário. Granfinário, único. Sai daqui. Opa! Não é, cara. Inverteu várias vezes. É. Se eu não quis fazer a coisa certa que eu te falei, deu merda. Eu fiz 10.700. Perdeu. O Nico fez 8.800. Vou pegar uma bala. Gigante, pode pegar uma bala? Lógico, irmão. É nossa. É, então, né? Não tem problema. Eu não quero ganhar, porque eu não quero fazer sucesso. Olha lá, olha lá. Aí, olha o corpinho, ó. Aí, olha. Peraí, deixa eu mostrar. Deixa eu ver aqui, ó. Tá subindo. Bota na tela. Olha, que gracinha, irmão. Agora, dá pra dançar mais uma antes do Testris, hein? Testris. Dos Testris. Vou dançar com quem agora? Dança com o Nico mais um. Não, não. Dança com os dois vinte e dois, cara. Os dois vinte e dois é você e o Luiz, cara. É? Você venceu? Na hora de me tirar só... Não, mas tava mudando ali. Agora tá mudando. Vai, vai. Daí a gente faz o Tetris de todo mundo. Uma bagunça só. Como que é o Tetris, cara? Eu não faço ideia. Vamos lá. É um camassuto. Que água, Nico? Ah, agora que eu me toquei. O Kinect tá aqui no meio. É? Ah, pensava que tava no canto ali. Tinha visto. Que água, Nico? Eu quero. Cadê o seu copo? Ah, valeu, tá? Tá, esse aqui. Não, esse aqui é o copo que eu to tomando. Esse eu usei esse aqui, irmão. Agora eu não sei. É, esse aqui. Bom, tá com água na água também. Toma, tem ele também. Vamo, Nico! Você vai querer esse aqui? Não, não. Você vai querer seu bordinho ou ninguém? Seja um bichinho. O bichinho é legal. Pera, deixa eu entrar. Vai um pouco pra lá. Não, mas... Não, mas você tá quase com um burro na cara do gigante. Galera, daqui a pouquinho vai rolar. Então toca. Sorteio. Vai rolar. O nosso sorteio. Ah, demorou. Cansa, né, pessoal? Você tá louco. Imagina. A boca... Como é que falou? A boca tá louco, meu Deus do céu. Não, não. Não. Que 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 aconteceu? Pera aí! Pera aí! Você tá destruindo, velho! Caralho! Sai, pita! Nossa, mano! Ele deu muita bola! Pera aí, velho! 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 Pera aí! Pera aí! Cacete, cara! Tomei uma porrada ali! É, ó! O que ele morava no meu comentário? Ai que fofo! Kawaii! Céssimo, me falou... Ai! Caraca! Quem é aquele Pokémon ali? É o Nikon Está quase toda a replay aqui no split É isso aí galera, vocês são demais Tô só em peso aqui Ai ai cara, a galera falando de mim aqui Amor, amor Coostrybro, ele falou so much love to you, my brother Não que seja gigante I hate you, my Coostrybro A mochirinha logo em cima A mochirinha logo em cima É, não tinha que estar os dois do mesmo lado não Não não, é um posto E na verdade o Nikon tinha que estar agachado agora Ah, sério? É, quando você sobe ela fica em pé Ah, então tem que dançar agachado Tem que dançar agachado É muito difícil, cara Eu não sei isso aí de uma vez Isso, fica me socando, né Obrigado, viu? Olha o Luiz, ele parece muito com um menino transcendo, né Parece E aí 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 ін Oi Nossa, a música tá Essa música é muito difícil, cara Nossa vai te ferrar, Luiz Ó, o Alexandre falou que você tem que participar mais nas lives Nico Hã? A gente, tem, tem, você ta arrasando, cara Ó, a gente vai jogar agora a música do Tetris E depois eu vou vencer Banho aí Ô, eu não vou ficar do lado dos Lucas, não Cara, o cara ficava esfregando a bunda nas minhas costas, ficava me dando cotovelada, não dá não, ah, eu ganhei ainda, não, eu ganhei, eu ganhei as duas, ele sou o primeiro e o segundo, se fudeu, inverte aí até o Gabriel, inverteu, olha lá, olha o Luiz arrasando cara, olha isso, toda vez que eu fazia assim que ele dava uma cotovelada nas minhas costas, ele parece o Snorlax, você se mexeu nessa hein, bonito, nem pra academia hoje, é verdade, Olha o gigante fugindo, tem uma lá, tem uma que aparece um gigante, olha lá, ele tava filmando lá, filho da mãe, ele é um close na popote, irmão, galera, agora a gente vai dançar Tetris, eu não vou ficar do lado do Luiz, seja lá o que for, e depois vai rolar o nosso prêmio UBTV aí, que é o For Honor pra PS4, Xbox One ou PC, pra participar é só clicar aqui embaixo na descrição e preencher o formulário rápido ali, você já vai estar sendo abençoado com essa maravilha, pronto. Calor? Esquençou nem muito. Ih, eu acho que a gente não tava no limite, esqueceu de renovar. Não tem Tetris? A gente vai ter que dançar uma com quatro. Em quatro. Procura, faz a busca ali, pra ver se tem. Não, acho que tem, mas a gente não tem. Ah, tá. Deve estar em outra conta, tá lançando uma conta errada. Que é isso aqui, Família Feliz? Vai, 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 vai. Família Feliz é isso que pegou, hein? Só a mamãe. Por que que eu sou, então? A menina? A filinha. Você é a menina, eu sou o pai. Você é medido, é medido? Você tem que arrancar a seguir daqui, cara. Que pedido que eu fone. É. Pega, segura o baixo aqui. Segura embaixo. A mamãe tá lá do outro lado. Tá bom? Não, você é, você é desse lado aqui. A mamãe tá descartada do bagulho, ó. Família Feliz. Não, eu quero ser molequinho. Então, você vai pra lá? Não, eu quero ser molequinho. Então, você tem que ir pra lá. Não, aqui eu sou o pai. Não, eu quero ir pra cá. Aí, ó. Vem, 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 Gabriel. Nossa, isso não vai dar certo. Ó, tem que ficar dois pra frente e dois pra trás. Então, eu fico pra frente. Eu fico pra trás, vai fazer o quê? Não, não, não. Eu quero ir pra trás. Eu quero ser o Crazy. Tá, mano. Vai um pouco mais pro lado. É isso. Vamos aí. Vai. Tá pra frente, hein? Ixi, já comecei errado. Eu já comecei errado, né? Caramba, o que você tá fazendo? Não, não, não. Eu não vou ver se eu fosse eu. É. Eu tô sendo Jazz, não sei porquê. Tá todo mundo errando. Não tem problema. Não tá ninguém perdendo, nem ganhando. Vai, pra mamãe, filhinho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, caralho, minha filha é mó pesada. Vai, filhão. Vai, vai. Vai, vai. Segura. Uou, filho. Não, filho. Não, filho. Não, filho. Cuidado, filho. Vai. Vai, minha costa. Vai, não aguenta mais, sim. Você tá me escurei. O que é isso? Tá tudo errado, sim. Eu ia ferrar o dedo do meu olho. Vai. Vai lá. Vai lá, filhão. Vai, filhão. Vai, vai, vai. Foi bom. Vai, mãe. Cuidado da cabeça, hein. Não se joga não, Luiz. Não, se eu jogar, se eu, a gente não vai conseguir jogar mesmo, cara. Ai, coi. Pegou. Ai, ai, filha. Pô, filho. Tem que pôr lá, papai. Vê uma, filha. Pôr lá pro pai. Tâmbio. Pôr lá, papai. Tô de lá ows. Dá nem esqueci. O que é isso? Vamos machucar. Calma que vai a prateleira. Queria falar nada não, mas o que foi o segundo? Não teve placar, a gente comeu desde o começo. Ó, eu aqui, ó, foi o segundo, o terceiro. E o quarto? Happy. Happy, literalmente. Boa, boa, clã. Nossa, é verdade essa escova aqui. Caralho, tô pingando, irmão. Nossa, foi... Essa foi a Day To Remember. Nossa, você de filhinho impagável. Sensacional. Melhor filhinho, né? Sim. Veste filhinho BR. Veste filhinho BR. Olha lá o replay. Um beijo de manhã, mãe. O que você acha, mano? Você vai o quê? Eu vou dar ali, ó. Ah, tá. Tá bom. Vamos sentar de novo. Vamos sentar, vamos sentar pra fazer a finaleira. Watch me Nene. Meu Deus do céu. Olha lá, gente. Tudo isso acertou, né? É pesado, mano. Eu tinha que ser real. Senta aí, meu irmão. Põe lá, põe lá na tela. Põe na tela, Luiz. Olha aquela dancinha aí. Olha aquela dancinha, cara. Você faz o sorteio aí, Nico? Faça. Tá. Galera, corre que dá tempo. Ó, cruzadinho, ó. É? Ó, você é banana aqui, ó. Calorzinho, cara. É, mas tá tipo... Uep, uep. Olha o Nico, mano. Nossa, foi muito... Isso aqui eu tenho que salvar, cara. Isso aqui é... Imperdível. Vem todo mundo um pouco mais pro outro lado. Esse lado eu conheço. Um pouquinho mais pra... Pra direita, irmão. Pra direita? A gente tá descentralizado na câmera. Aqui? Ah, tá bom. Nossa, por que que você baneu a piccone? Eu não banei. Já desbanei. Ah, tá certo. Foi o Nightbot. É, a gente tem que falar e conversar com o Nightbot, hein? Nightbot tá nervoso. Eu te falei que o Nightbot tá... Vamos lá, galera. Completamente loucão. Então, agora... Respira, irmão. Vamos... Tá causando, tá causando. Nightbot já se ligou, né? Vamos aí com o nosso prêmio do UB TV de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que participou aí da live desde o começo. A gente fez uma maratona desde as duas da tarde até agora. Jogando muito For Honor, conhecendo vários personagens aí... Vários não, né? Os dois personagens novos aí. O Centurião e também o Shinobi. É claro que a gente jogou só meio por cima, só pra mostrar o básico. Mas deu pra brincar bastante, jogar uns duelos. Também muita zoeira com os duelos vendados aí. Foi muito legal. Se não assistiu, meu... Tem que assistir porque... Na live foi muito boa mesmo. Foi massa, né? Foi. Foi muito louco. Vamos lá. Vários clipes dessa live. Vários clipes. Por favor, pessoal. Galera do... E muito obrigado pessoal que veio pelo Twitch também. Hoje tivemos nosso recorde aí de espectadores no Twitch. Muito legal. Galera, muita gente é claro, né? Veio por causa da nossa... Nossa casa, nossa casa. Nossa gigante aqui. Esse amor de pessoa aqui. Mais uma vez quero agradecer por ter aceitado o convite aí. Ah, eu que agradeço. Vindo na Correia. Deixa eu chegar mais pertinho de você. Estou muito longe. Quando eu quero você convidar, estarei aqui. Foi muito legal. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Porque ficar seis horas aí não é pra qualquer um. Para, cara. Cinco e meia é porque eu cheguei atrasado. Então vamos lá, Nico. Temos o vencedor? Temos. Mas... Espera um pouquinho. Então tá. Então é... Tipo temos, mas não quero falar agora. Não é porque... Depois dos nossos intervalos comerciais. Aproveita então, Luiz. E mostra agora aí pra gente os nossos recados. Ah, não tenho o que falar, pessoal. Olha lá. Para mais produtos lindos da Ubisoft, como essa camiseta que eu estou usando. E também, é claro, como os prêmios. Os presentes, né? Na verdade, que a gente deu aqui pro gigante. Ah, que incrível. Meus presentes, cara. Caderninho. A caneca maravilhosa. Exatamente. Do The Division. Do The Division. The Division. Tom Clancy's The Division. O que mais? Cadê? Cadê o resto? Como eu gosto desse jogo, cara. Hoje foi a live da bagunça, né, cara? Foi. Teve pizza. Cara, teve pizza, teve dança, teve... Meu Deus. Saiu tudo do controle, cara. É, depois tem tua faixinha e teu boneco. Eu não sei onde a gente colocou. A minha faixinha tá no meu bolso. Tá, eu gosto. E o boné tá na cabeça dele. E o boné tá no meu crânio. Então tá. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Vamos lá. Aí você pode encontrar também isso aqui, galera. Aí no nosso querido site ubworkshop.com.br. Muitas peças maravilhosas, peças incríveis do universo da Ub. Beleza? E? Além disso, mande sua jogada para ubtv.com.br. Manda um e-mail lá com o seu link do Dropbox, do YouTube. Só dá um share no PlayStation, no PC, no Xbox. Pra gente mostrar nas lives aqui, cara. A gente mostra o nosso momento mitos e fails com as grandes jogadas e as grandes jogadas engraçadas também. Não precisa ser uma jogada boa. Só ser uma jogada interessante que a gente mostra, né? Sim. Eu já mostrei uma do Gigante, inclusive, que é uma das jogadas mais famosas do Rainbow Six no martelão, né? Saiu numa edição de um canal grande do YouTube essa semana também. Sério? Essa jogada já saiu pra tudo que é lá, do canal americano. Caraca, que massa. Mas qualquer tipo de jogada peculiar que tenha um fail ou que tenha um grande feito... Sim, sim. E a gente gosta muito quando o pessoal manda, né? Pode jogar o que vocês quiserem. É claro, quando a galera não manda jogada suficiente, a gente acaba procurando e colocando alguma da gringa, que tem muita coisa engraçada também, né? Sim. Mas é muito legal quando o pessoal que assiste a gente manda jogada, assim, pô, fica ainda mais interessante. Tem oportunidade de se ver na tela da UB TV, que é uma delícia. A gente manda um abraço ao vivo pra vocês. Vamos lá. Quem ganhou, então... Mais antes? Mais antes. Tem mais antes, né? Para, 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 para. Se você gostou dessa live e quer ver outras parecidas, entre no youtube.com.br e vai ter tudo lá, inclusive essa live daqui a pouco. Exatamente. Vamos lá, então. O nosso vencedor de hoje foi que rupem os tambores. Pô, não tinha uma coisa que a gente tinha que fazer? Pô, Luiz, você tá enranando a galera, né? Não, do que a gente combinou no começo da live. Cara, faz aí que eu não lembro. Eu não lembro também. O que que era? Eu não lembro. Legal, fomos num clima bom agora, porque, né? A gente não pode nem fazer o sorteio, a gente nem sabe o que tem que fazer. Deixa eu entrar num loop. Vamos bater palma? Ah, é verdade. Alguém pediu para, ó... Bater palma quando... O que que é chuva de palma? Quando o que? Ah, então. É. Pronto, pode. O que que é isso? Um cara entrou e falou, galera, bate palma quando for anunciar o vencedor. Ah, entendi. Batemos palmas, estamos anunciando. Agora vai. O vencedor foi o Rodrigo Hilgenberg Simeonato. Olha. Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Enviar para você aí, via e-mail, né? A gente vai fazer uma pergunta antes, para ver qual plataforma você quer. Se é PC, Xbox One ou PS4. E depois enviaremos o seu código de For Honor. Gigante, alguma consideração final aí, antes de a gente fechar a live? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Nicão, por ser um cara incrível, né? Um estudioso do For Honor, fazendo toda a diferença nas nossas transmissões. Com certeza. Tanto aqui quanto no nosso canal, lá no Gigante. Tanto no profissional quanto no pessoal. No pessoal. Muito obrigado, Soto. Primeiro por ser um homem lindo. É nóis. Encantador. Um parceirão que já vem comigo aí de longa caminhada. De longa data, com certeza. Temos muito pela frente ainda, com certeza. Ah, sim. Não tenho dúvida. Muito amor. E o nosso verde, né, gostosão? Um beijo para você. Com as piadas mais especiais da internet. Uma grande fera. As mais incompreensíveis também, né? E vocês que estão assistindo, muito obrigado. Muita gente da nossa comunidade, do canal Replay aí, fazendo uma pressão no chat da Twitch, principalmente, que é a nossa casa. Muito obrigado pela companhia, pelo prestígio aí da audiência de vocês. Mas nunca, nunca esquecendo do YouTube também, né? Muito obrigado, pessoal do YouTube. Pelo carinho aí. Aqueles que aguentaram 6 horas de For Honor Pizza e Just Dance com a gente. For Honor Pizza. Essa live vai ficar para a história. A gente tem que fazer os melhores momentos dessa live aqui. A parte do... Aperta o quadrado, aperta o quadrado, quadrado. E os bonecos assim na tela. Os dois. Um. Cada canto da tela assim. E cadê o fogo? Cadê o fogo? Me tiro daqui. Me tiro daqui. É isso. A hora que vocês se perderam... A hora que vocês se perderam e o centurião do Luiz ficou olhando para a câmera assim, Parado assim, com aquela cara de... Vai, Luiz! E o moleque parado assim. Todo garabão. Nossa, eu tive uma crise de riso. Espero que vocês tenham gostado também. Mas é isso. É mais um agradecimento do que uma consideração. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? É isso. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Mais uma vez, pessoal aí do chat do Twitch. Hoje, como eu fomentei, começo de volta. Batemos um recorde lindo. E vamos continuar assim. Pessoal do YouTube também. Muito obrigado, galera do Facebook. Em peso, como sempre. E a gente volta na semana que vem. Segunda-feira temos mais live. Segunda, terça, quarta e quinta. Tem live aqui na Ubisoft Brasil. Segunda-feira tem duas horas de gameplay. Terça, quarta e quinta tem o nosso querido e maravilhoso UbTV. Hub Central Cultural Unity. A gente tem que definir o nome, né? Que é o programa um pouco diferente. Com quadros, com gameplay também. Com informações, notícias. E, obviamente, muita zoeira. Eu gosto de fazer graça. Ó, se você quer me seguir no Facebook, no Twitter, no Twitch. Em qualquer rede social aí, maravilhosa. É só você acompanhar aí no Sotobelo. Tá aqui, ó. Instagram também. Eu ia fazer um Instagram agora e não consegui. Porque acabou batendo no meu celular que tá uma bosta. Mas, ó. Luiz, você também. Manda o seu aí. Ah, você... Olha lá. Twitch.tv barra gigante Richard de nossa casa. Se inscreva lá. Se inscreva lá, galera, porque é incrível. O cara faz live 12 horas por dia. Tem campeonato quando? Campeonato de Forerunner. Já tem data? Não. Essa semana próxima, acho que a gente já consegue fazer a primeira qualificatória, né? Só precisamos definir a plataforma. Não sei se será PC, Xbox One. Tô com os dois de pé agora. Peguei um PCzão novo. Ah, é. Você pegou mais um PC, né? Peguei mais uma máquina. Eu vi lá que você comentou. Já tem Forerunner nele. Quer dizer, estamos prontos para qualquer coisa. E deixa eu só mandar um abraço para os moderadores. O Pemperoni tá fazendo motinho lá no chat, né? Então, um abraço para os moderadores, para os assinantes, para todo mundo. Pemperoni, vamos chavecar aqui a rapaziada para ver se na próxima você vem para ser o estagiário do estagiário pegar cafezinho para a gente, né? Não custa nada a gente tentar, tá? Então, um abraço para todos vocês. Pois é. Quem estagia é os estagiários. É um ótimo, né? É um ótimo, né? E você, Nico? Onde a gente te encontra? Aqui do lado. Aqui do lado. Na sala aqui do lado da mesa dele. Do lado da padaria. Na cadeira ali, é só chegar lá e dar um oito. E você, Luiz? Ah, para vocês me acharem... Você viu que sempre que eu falo com ele, ele me responde de um jeito tipo, tá... Que saco dançado, cara! Vai, fala. Nossa, te dei tanto amor esse fim de semana, você me trata assim. É verdade, né? Eu fico com vergonha. Aí sim, hein? Para vocês me mandarem esses clipes da live de hoje, podem me mandar. É arroba luizdiverde no Instagram e no Twitter também. E é isso aí. Me achem lá. Galera, então é isso. Um ótimo final de semana para vocês. Acompanhem a live do Gigante. A gente vai começar daqui a pouquinho. Tem Rainbow Six também nesse final de semana com o Brasil representando lá na Polônia, né? Em Cato... Como é que era? Catovica. 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 Catovica que eu vou fazer daqui a pouco. Então, vamos acompanhar também porque vai ser incrível. É isso aí. Muito obrigado. Valeuzão, galera. E a gente se vê na próxima. Falou, pessoal. Tchau. 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 Tchau.